Botou o Thumb no YouTube já? Ou tava repetindo a minha Thumb? Dog, você tem que parar com essa mania, Dog. Não consegue, né, Dog? Dog, você não pode, Dog. Repetir, Dog. Gruda não, filho. Sem braço. É só céu. Eita, tô uma adaptadinha no final, tá? Não passa, viado. Meio que a mira dele, tipo... Mano, não sei explicar não, viado. Mas já tá fazendo aquele esquema ainda, né, daquilo lá que falou? Ou não? Tu é um dos caras que, tipo... Tem muitos caras que jogam soltando o cursor, tá ligado? Mas tu é um dos poucos que jogam soltando o cursor com a CC baixa. Tá problemático, cara. Tá paradinha a cara do teste. E aí, tropa? Vê aí se melhorou. Poxa, pô. Não tem um despeitinho, né? Não, mas tu joga, mano. É que essa visão é o copo acima, tu, velho. Acostumar? Acostumar e, mano, se tu achar que tá pedra, tu mexe. Mas um dia tu vai achar. Hoje, amanhã tu vai achar. Mano, essa sensação aqui tá assim. Daí tu mantém, viado. Por mais que tu acorde ruim, depois de uns 10 minutos vai melhorar. Tá melhor? Eu tô... Ô, tropa, eu tô usando esse microfonezão aqui agora, tropa. Se vocês falarem que tá abaixo, tá alto, é só aumentar aqui, mano. Suave. Quem não jogou LBR hoje, pior que a gente jogou, tropa. Oi, de copa na mão. Quer ir com gel, velho? Daí ficou meio pulante. Se quiser ir com gel pra ver como tá de perto. Rapaziada, já chega deixando aquele likezão insano. Deixa eu postar que eu tô em live aqui daqui a pouco. Live, brota. Notificou pra vocês, tropa? Caraca, aquela parada ela f***deu. Mas... Tá abaixo? Nossa, acho que vai ficar muito estourado agora. Eba. Tá de boa. Caraca, perdi o som do... Eu boto do outro lado, vi. Tô, garache. Pena. Sabe o que é que é você ter esse capa aí no meio do coisa? Porque eu soltei o cursor. Pô, se eu fosse tu jogasse, jogava te soltando o cursor, velho. Não tem nem como. Como eu vou acostumar com essa porra, vi, de novo, mano? Eu jogava com isso antes, cara. Eu jogava aí, mas agora eu não consigo mais. Pô, é tudo questão de querer, pô. Som do jogo, tô ligado, tropa. Querendo, eu é poder. Saiu som do jogo até o final. Tem que iniciar o jogo. Que devem ser. Manda som que te acompanhe o arco do JP. Tamo junto, Gustavo. É nóis, irmão. Mas uma parada que eu tô fazendo agora é, em vez de esperar o cara... Tipo, às vezes eu espero o cara chegar no chão, mas eu tô atirando ele no ar, velho. Antes do cara chegar. Aham. E depois, quando o cara chega, eu coloco o gel, tá ligado? Pra não tomar. Parada de 3, 4 capas. Aí, é porque o pai tá soltando com o su. Então, pô, joga assim. Não dá, mano. Na hora do campeonato, a lenda não vai lembrar, velho. Pô, se tu começar a jogar com a X4 treinamento assim... Ah, mas é também relativo, né? Tem gente que joga uns 360 e, mano... É porque eu sempre joguei assim, né, mano? Mas eu era muito melhor jogando assim também, velho. Então, Bach vai abrir live? Tão perguntando aqui. Podia abrir, né, mano? Um pouquinho, velho. Pra uma normal. Podia, né? Podia, né, mano? Tô precisando fazer a hora, velho. Tô... Tô nem vendo... Ele tirando o céu. Estrefada. Caralho, não. Acho que eu tô bugando. Caralho, é muito ruim jogar sem som, velho. Sem som? Uhum. Sem som do jogo. Tô sem também. Por quê? Bugou? Uhum. Muito tempo aberto. Vamos ver. Caralho, mudou. E aí, movimenta tudo. Eu não sei onde você tá dentro. Tem que fazer o movimento todo pra achar, velho. Ai, dói. Dói. Vai dar aquela desbloqueada. E vai por comil. Então, tem que se jogar desbloqueando, dói. O veneno. O cabelo irá regra. A camisa do zaninho. Tá bonitão. 4x4, ó. Também quero, viu? Vai contra o mobile, caraca. Mobile é muito bom, cara. A gente viu o mobile de outra. Você jogou também? Ah, eu joguei o primeiro dia lá, que não perdeu pra eles. Ah, e sabe o que eu queria fazer mesmo, né? Aprender a jogar de 12, velho. Nossa, eu não perdi a ficar maludo, hein, velho. Pô, só treinar, velho. Tá pegando os peixes na minha ameira. 20. Só por causa do Antônio. Som do jogo, infeliz. Eu sei, irmãozão. Calma, né? Terminar o x1 aqui, eu vou relogar. Bora jogar, 4v4. O Zaninho, acho que foi dormir, foi não? Chama ele. Vai chamar ele... O... Pô, tem um moleque jogado bem, velho. O Zaninho é bom. 4v4. Atenção do jogo, dog. Eu já sei, dog. Calma. Nossa, essa andadinha de pertinho aqui, dog. Dá uma matada, né? Qual? É tua? Não, é de todo mundo agora. Dog. Tá com a sense, dogzinho? Não é que é a sense. Sabe o que é, dog? É que tu demora muito a subir o capa de perto, dog. E aí, a MS está um pouco mais alto que a tua, tá ligado? Senão tu ia matar. Vamos uma de AR. Vamos lá. Pega uma, escora uma aí. É o melhor do mundo. São do jogo, tô ligado. Ah, alguém errou. Tô ligado, tropa. Mas eu vou aumentando ela, velho. Por exemplo, eu aumentei e já ficou bonzão. Aí, daqui a pouco, eu acostumo. Mas eu acostumo hoje a remar muito, mano. Então, foda-se o mundo, tá ligado? Então, mas pra mim é melhor aumentar um pouquinho, tá ligado? Porque de perto é bom ser esse boa. Aí não dá, né, dog? Que boa. Bora, bora. Abre lá e vem, mano. Tem uma hora ali que tem uma aplicadinha ali, dog. Que deu aquela machucada. Abre lá e vem, mano. Mas o pai tá ficando com ela, tá? Vamos mais um. Deixa eu só... Nossa senhora, mano. Eu tô sentado no PC desde a hora que eu abri o live. Tem noção, mano? Que eu não saí do PC, viado. Tu abri o live cedo? Porra. Eu não saí do PC pra nada. Só pra lembranhar. Porque nós jogamos LBR, tropa. Eu vim pra outra GH, mudei tudo. E também, mano, eles precisavam jogar, velho. Mas tem a live de 50. Nossa, vai jogar uma gana com cara, velho. Que o pai tá cansado. Vai lá. Oi, bui, então. Eu, lindo, né? Vou deixar o bagulho aqui mesmo. Do jeito que tá aqui. Deixar a cadeira abaixo é ruimzão. Tá na mação da Loud então mesmo? Vai rodando o bagulho na loja aí, da Cruz. Vou mesmo? Já volto. Pode. Oi, vida. E aí, linda? Deixa eu fazer aquele arrasta. Tá até a live aqui. Vou... Vou no banheiro. Já volto. Vou lá. Lava essa cara de cansado. Demorou. Nossa, acho que eu tô aqui. Vou ver se eu vou já vai. Eu tenho que pagar o gancho, mano. Porque eu tô perdido. Doutor triste, perdi a sense, dog. Hã? Doutor triste, perdi a sense, dog. Ô, dog. Mas normal isso aí, dog. Acontece. Vai atrás da outra. Vai atrás de achar de novo, velho. Deixa eu ver aqui. Rapazes, lembrando, mano, que qualquer like que vocês deixarem aí, mano, é muito bom pra mim, tá ligado? Que, mano, o que acontece? Aparece pra outra galera que eu tô em live. Aparece pra geral. E esses dias bugou a notificação do meu YouTube porque eu fechei a live mais cedo. Ou seja, preciso da ajuda de vocês. Então, mano, quem tá aí na live, deixa aquele likezão insano. Tamo junto, Luiz e Gustavo. Valeu aí, irmão. É nóis. Eu vou fazer aquele arrasta pra cima aqui. Tá na hora de comprar um celularzinho novo, né, mano? Esse daqui tá velho, né? Rapaziada, livezinha on. Só arrasta pra cima e jogar aquele 4x4 apostado. É nóis. Pronto. Fiz o arrasta. Então, mano, deixa o likezão geral aí, mano. Não custa nada pra ninguém. É só uma ajudinha. Aquele jeito. É nóis. Vamos ver esse combo triplo aqui que eu coloquei na thumb, né? Coloquei na thumb e tem que pegar. Deixa eu ver. Durante o evento, compro um item e ganho dois itens aleatórios. Nossa. Vou ver essa aqui. Vem caixa. Beleza. Fica aqui agora. Você aumentou o senso Y pra trocar de perto. Aumentei minha senso, tropa. Mas a minha senso de longe tá boa ainda. Tá, pica. Achei outra senso, na real. Tô com a mirror, tropa. Tô com a senso. Mano, não tem esse... Esse daqui é o emoji do carro? Será? Ou é o carro? Esse aqui é o que, tropa? Deixa eu ver aqui, mano. Oi. Vamos ver o que que tem aqui. Comprar o quê, dói? Essa mochilinha do Batman aqui eu acho que eu não tenho não, hein? E essa roupinha também não, dói. E aí, dog? Voltei, dog. Nossa, tô comprando umas paradas aqui. Faz aí. Essa passada não tem nada. Deixa que tá mexendo aqui, dog. Oi? Pisdão, tropinha. Vai, vai, vai. 71. Nossa, joguei aquela grafada. Porque eu tô no PC desde a hora da outra live lá. Linda já tá com... Cansada. Dá pra melhorar ainda esse descontinho aqui, dog. É, mas tá provavelmente ele tá me comendo, bicho. A lenda não tá com aquela de fome toda, tá ligado? Essa calça aqui eu não tenho. Vou comprar essa aqui também, que às vezes eu preciso. Ah, por que que vai mudar desconto de novo? Bora, x1. Esse cara vai no doido aqui, mano. Esse YouTube tá bugado mesmo, dog. O meu? O YouTube, dog. Por quê? Ah, mas tu não tá fazendo nada pra cima, né? Fiz agora. Por quê? Mano, é a hora também, velho. Trocou a hora e foda. Ah, mas tem que fazer depois de... Caralho da Cruz, tu falou que repetiu duas vezes, vinha, dog. Repetiu já quatro vezes a mesma coisa, dog. Ô, dog, não tá flagando, velho. Caralho, agora eu sou o Lodge da Cruz quatro vezes, mano. Não, essa aí é, porra. Aí é essa última duas vezes. Porra. Ô, dog, mas tipo assim... Tu tentou agora, dog. É, eu matando cada dia, no mínimo, dog. É, verdade. Mas eu... É, realmente. Dog, tá foda, dog. Viu? E como que eu desbugo no meu YouTube? Sou muito seu fã do Bac. Como que faz? Pra desbugar? Só fazendo live? Foi na hora do meu Miraculous Ladybug, que foi foda. Uh, o Bac convidou o Pagiu da tropa. Convidei, né, mano? Você não aceita nunca. Aceitei, aceitei. Boa, dog, agora você é loud, loud, loud. Caraca, deixa eu elogar. Deixa eu elogar não, dude. Precisa, precisa, não tá? Claro que não. Como que desbuga, dog? Eu vou sentar numa sala de... Não, tô falando no YouTube, pô. Mano, fazendo live normal de novo. Hum, é, tu vai. Cara, aceitou o bagulho da Guilda? Aceitei, mas o foda aqui, eu não tenho o meu horário fixo é às sete, só que tem camp às vezes, né? Aceitei, tu relogou? Não, tá bom já. É, quatro minutos atrás. O Tur, bora, sem trollar. Aí, mano, turma tu? Valeu, Diego, tamo junto. Mano, ele é o que mais trola, velho. Mestre dessa. Título, mano. É mal, mano. 4, v4. Vambora. Deixa eu ver se como tá assim, assim. Mas, ô, meu, qual é o teu avô? Desculpa. Que isso? Não, gente, não me livre. Caralho, não liguei pra minha avó, viado. Mano, sabe que tá aqui, né? Não vou ligar agora. Universidade, né? Porra. A senha, assim. Eu, dog, eu sei que tá lá. Vamos dar pra não. Vou, vou. Quem quiser vir x1 comigo aqui, vem logo, tropa, que eu vou cuidar a maçã. Ó, a senha é 12 e 12. A senha é 12 e 12, tropa. Quem quiser vir, vem. O primeiro que entrar, vai jogar x1 comigo. Primeiro que entrar. Primeiro que entrar, dog. É, dog. Dog, pode jogar dog, na real. x1 contra eu, dog. Sim, 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 claro. Vem, 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 vem. Vamos dar de ser rápido. Muito obrigado, dog. Já tá um? Sim, sim. Oh, dog, mas parece que... Sorte que eu tô na guilda agora, né? É. Obrigado, dog. Tô na lauda agora. Oficial. Real, oficial. Dog, você está com o fone da webcam, dog? Não, dog, agora eu tô com o microfone, não. Não, você tá com o microfone da webcam, eu tenho certeza, dog. Ah, ô. Tur. Já, microfone... Vê agora, você melhorou. Dog, do céu, parece que tu tá dentro do banheiro. Ah, então, é esse aqui mesmo. Tá certo, fi? É, vai ter que ser esse aí mesmo. É o microfone, não, é esse aqui, fi. Vê se melhora, peraí. Melhorou? Sim, sim, sim. Agora melhorou? É, mais ou menos, mas não, tá bom, tá bom. Então, vê se melhorou agora. Não, pode ser assim também, dog. Assim? Pode ser. Isso. Alô! Oi! Tá bom, então, né? Toma, dog. Toma o quê, cara? Toma, dog. Ai, o pai não tá com aquela sensinha assim. Vai tomar, dog. Não vou, dog. Dog, tá me bugando o gel. Nossa! Meu Deus, tropa, deixa o like depois dessa bala. Deu aquela cagadinha, né? Aquela balinha, dog. Aquela cagadinha. X1zinho de 12? O pai tá quebrando. Não perco mais, tur, juro. Dog, de 12 deserto, eu não perco X1 mais. Dog, se eu for jogar pra ganhar aqui, você não vai ganhar. Então bora, então joga pra ganhar aí. Quer que eu jogue pra ganhar, mesmo? Eu vou até amassar. Pra me quebrar. Tá bom, então. Tá na de agatão, mesmo? Só que o turno tá aqui ainda, pra eu encher o saco dele. Não, não. Eu vou... Acho que eu vou... Mano, eu tô vendo aí quando eu vou passar. É. Tô pensando em... Em... Sábado, sábado. Doce, tá? Da hora, já. Não é doce, não é doce. Eu tô doce. Eu tô de zumbra, eu tô quase doce. Dói, o pai nem taca gel pra tu, dog. Tu é meu pato. Dog. Doutor, tá de sacanagem, né, tur? Só peito ou ruim? Nossa, não contou o capo de 143 que eu densei? É, dog. Tô com aquela sensezinha, assim. Não tá, dog. Não tá. Só deu peito? Nossa, deu peito. Tô com aquela sense. Taca a sense do peito, troca. Mas quem morreu? Mas quem morreu? Ah, tá, dog. Beleza. Você quer ir x1 bonito ou x1 do Luca? Avisa antes. Porque o x1 com o Luca é só peito, meu Deus. Jaque me ensinou a beber. Rapaziada, deixa o like. Bora bater 20, casão de like, tropinha. Ah, dog. Granada. Ah, não é granada. Travou tudo, dog. Meu pressão é bom. Tô camuflada. Oi, oi, dog. Bozinha. Nossa, eu te dei uma acima e deu 10. É, filhote. É, os guri. Aham. Deixa o like. Sei lá, mano. O valor tá muito vulgado, ultimamente. Deu ajudadinho no back ali na sense, dog. Ele falou que tá gostosinho. Dá pra melhorar mais ainda, sense. Quem que o back fez? O dele é mexer na sense. Tá até uma nerdada. Tu mexeu na sense dele? Uhum. Tu podia mexer na minha também, né, dog? Não pode se tirar aqui, né, dog? Rapaziada, deixa o likezão. Bora bater 20, casão de like. Tropa! Falta um humilde pra 20, casão de like. Deixa o like, tropa. Logo, acho que na real, vou fazer uma boa. Qual é a boa, dog? Não vou saber. Vou te dar um só. Não, vamos agirar isso. Opa, opa. Já vou, já vou. Vamos, vamos. Cadê tu, tur? Tô indo, ó. Tá, eu dou uma treinadilha. Vamos lá no Discord, vamos lá no Discord ou não? Camou, camou, camou. Tu quer amarrar primeiro? Sim, se matar primeiro, na real, né? Pessoal, acho que minha senha está passando a cabeça dela. Meu Deus, cara. Tô passando tudo na cabeça dela. Ô, dog, você não tá com aquela. Sabe, invejado? Então. Nossa, dog. Não é doido a senha senha senha, né? Não tô com aquela senzinha. Ah! Meu Deus! Nossa! Deixa o like depois dessa bola, tropa. Meu Deus! Bora bater 20k de like, tropinha. Deixa o like, insano. Tu quer ir de tombstone? Não, né? Acho que agora eu vou tacar a senzinha assim. Vou lá pros Discord lá. Bora. Não, mano. Tem que ter divórcio, pô. Ah, mas eu vou ficar divorciando. Mas o pai vai pro Diego de Curitiba. Parabéns, Diego. É nóis, meu cria. Que desculpa. Ó. Mas aí vai ficar divorciando. Óbvio. Mas o Lenda vai ficar insano. Ah, que isso, cara? Esse bagulho aí, eu lembro. Sei lá. Deve ser algum evento que vai ter aí. Aquela corridinha, né, Dory? Ah, Labyrinthine. É esse, bate o jogo? É. O Anima vai jogar? Anima mesmo? Eu não sei se vai dar pra jogar. Eu não sei se, tipo, vale a pena jogar hoje. Sabe o que dá pra eu fazer? Um. Naquela live, naquele negócio lá da Twitch de, tipo, evento. Me ajuda. E aí, no horário amanhã. É. E aí, abril amanhã, no horário bom, pra gerar o verde. Tipo, e fazer o tipo, caralho. Não sei se eu acho mais caralho aqui mesmo. Caralho. Não. E aí, Edu? Tudo bem? Oi, oi. Eu tô. Uhuuu. Uhuuu. Merda. Não, mas tu não vai abrir depois. Sabe o que? Maldi, maldi. Maldi, maldi. Rapaziada, deixa o likezão aí pra... Eu não quero agradecer. Não, mas... Sei lá. Que péssimo que eu tô, cara. Ô, tu acha que vale a pena abrir hoje? Vambora. Não, eu acho que hoje não. De surpresa, sim, o jogo não. De 11 horas, 11 horas também. A gente vai começar a jogar ou jogar uma aposta? Não, né? Uma aposta não é bom. O jogo é bom. Qual jogo é esse? Labir... Labirint. Sobre o que? Sobre um labirint. Nossa. Ai, pô, quase. Ai, pô, quase. Chega na... Ah, 97k, hein, tropa? Clica pra seguir aí, tropa. Só bora. Quase 96k na community. Ai, gerada. Morri. Levou aí. Ai! Descobri hoje que me seguia no Insta. Até siga de volta. Quem? Aí te escuta. Música. Muito. Eu escuto muito. Flip. Você zelado? Não. Letra. Hum... Tem mais uma? É só. Mais uma chance? Oroz. Porra, que pano é oroz? É perto, 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 perto. Pk, não. Pk já é. Vim? Não, pode. Não, o vídeo já tinha. Vim aqui a gente já sabia, é. É. Plde. Plde 7. Não. Plde Quest. Plde. Ah, tá ligado? Plde. Plde Quest. Meu plde é foda, eu vou te falar. Caramba, ainda bem que tu é. E o que eu sou? Lula do peito. Ouuu. Quem pôde é bora, eu não belo. Vai de boa. Ai, tá fluente. Caramba. Caramba. Plde. Viva, porra. Esse não foi. Não foi boazinha. Ai, boazinha é o trabalho. Eu creio um conteúdo insano aqui, Galasson YouTube, tímido. Tropa deixa o like e entra! Volta pra louça, tá de sacanagem? Olha a live, olha a live, olha a live Olha a live, olha a live Olha o que o cara me manda O que eu vou fazer agora? Não tá aparecendo nada Tá na tela do Free Fire Rapaziada Falta um minuto para 24 Deixa o like, tropei o alemão e olha o que deu 1 milhão de views Quer saber como ele foi para 10 títulos de novo? Arrasa para cima Ganha 10 títulos em 30 segundos Entra Trouxe ele de volta Não tamo nunca Tu 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 Espera pra tirar, dog Lógico Não vou esperar Espera pra tirar, espera 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 muito pra tirar Não vou esperar Tudo certo Pô, meu irmão, tá pensando no meu presente? Se eu já pensei no seu presente? Óbvio que eu já pensei, mano Mas é segredo, né? Duvido Deu aquela medidinha Óbvio, né? Eu também acho que não, dog Eu pensei sim Tu vai falar isso de mim, mano? Não, mas eu acho que tu não pensou não, mano É óbvio que eu pensei, é dia 14, esse aniversário, eu penso nisso todo dia, mano Nossa Gostei de ver, ele continua Cara, lá que o quarto do bike virou a Venue Tá insano, mano Nossa, ficou brabo, mano É uma boate? Nossa senhora, só faltou meter o espelho no... Aí é foda Aí, porra É que tu já tá querendo essa coisa, dog É, é Não, dog Eu não pensei, dog Nossa 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 Deixa o like por essa bala no turco, ó Tô brabo aí, pá Nossa, na live vai ficar outra parada, baguinho Outra parada Da Cruz, teu pai, tem um hotel da Cruz? Um hotel, dog O chat sabe, piada O chat sabe aquele chat que tá aí, mané O que que ele falou? Hã? O que ele falou? A lenda sabe Só fala Rafa Eu tava xuzguendo com o da Cruz A mira tá meio... Diferenciada, né? Da Cruz, tá meio da Cruz A mira, tá meio, tá meio Baque das senhas Rapaziada, deixa o likezão aí, mano Como que faz? Fala, mano, é... Recomendar para outras pessoas Que o pai tá em like Paguei e botei pôr Olhando adesivo preto Não dá condicionado Pô, mano, acho que vou deixar o condicionado branco mesmo, mano Que tipo, quase eu tava preto, tá ligado? Ué, você já mostrou pra alguém? Não, mas eu acho que o chat soube aqui Não sei por quê Alguém deve ter feito history, né, mano? Eu moro numa casa com criador de conteúdo lá, né, mano? Cara, sou bem insano Não tem problema O ar ficar branco não Porque... A parede do lado é branca também Ah, dog Tamo a chegar lá no projeto já faz tempo, tropa Já ia ser o outro Ah, tu quer dar peito, tu? Caralho, tem jota a jota aqui no... No abrilhamento, mano Mano, cadê o Luca, viado? Mano, cadê o Luca, viado? Tô triste, tô triste Chamo o Luca aí, tu? O quê? Tem 4x4 já? Lógico, lógico O quê? Tem que arrumar um aí, po? Ah, mano, eu tô meio triste, sabe, gente? Não tô com aquela sensezinha Não, não, não Vai ter 900k hoje na Twitch, papai Até o meu aniversário eu matou um milhão Pô, bateu rápido Não tava acontecendo em pouco esses dias? Ainda? Cadição de quase nada Meu Deus Não é organizado o cabelo nunca? Cês tão achando que... Hush 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 Vai decidir o que eu faço com o meu milhão Cês tão é louco Pode fazer alguma coisa? No milhão? Não Ih, o cara diga pra... O dog, não é? Não, o dog, tem que se acostumar a chutar com o pai também, né, dog? O dog Ah, mano, tô muito ruim, cara Quem é mais, dog? Meu Deus, cara Só tô com dois de tempo O pai Cruz tá falando isso assim no dia a dia, né, mano? O quê? O pai tá, dog, chamando todo mundo de novo Fala, fala, fala no dia a dia Ah, não imagina, ele vai na reunião com os caras aí, dog Não, 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 daí... Viro que não Do jeito que tu tá aí Ô, mas esse bagulho do... do... do Yuri, não dá, velho O bagulho que eu mandei na line Eu vou mandar pra tu Visão seleção A nota placa é o trem Visão seleção Perdeu pra mobile ontem também, ô, louco? Ih, eu não joguei não, garoto Saudade Os caras naquele dia... os caras naquele dia soou nós, lembra? Que nós jogamos com os mobile, né? Perdeu? Aham Porra, antes eles tomaram a verdadeira coça A massa A massa Olha ele, boy Que eu mandei pra tu Vai jogar hoje? Lógico Lógico Bora, 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 bora Obviamente Tá lá, viu? Tá, senhor Acabou, matando Isso aqui não é vida, não Pode ir, Dai Pera, eu vou abrir a demoladora Oi, ui Ui A porradaria seca Que vai rolar Os mobile competidores Da hora, né, mano? Eu vi o Turzin treinando Tinha, já tinha falado Eu vi o Turzin treinando Mano, se rolar aposta eu vou apostar no Tur e no Jorna, mano Como assim? Mas o Turzin vai jogar É... Não, não Porque o Tur, mano, mas o Tur, ele é movido pela força do ódio, mano Conheço, mano Ah, mas na vida real também, cara Não, não, não O Tur não vai lutar não Da luta de boxe que vai rolar lá Não vou, não, cara A gente tava treinando pra quem, então? Só por treinar, pôs Ah, vocês... Mas já apareceu quem que vai lutar ponta lá, bai? Não, não, não Não, não, não Não fala não, viado Não fala não, por favor Eu quero ver quem vai bater de frente com o John, se ele for lutar Mano, mas eu acho que o John vai cansar, né, boy? É boxe, viado Boxe vai cansar muito, viado Vai cansar muito Uma apelidada, velho Pô, se caldeu na barriga, acabou, gaga Tur, eu tô muito bonzinho no X1, doi Ô, dog, você tá bravo porque eu tô dando a cara, velho? Eu não tenho sense, cara Eu não tenho sense, mano Ô, dog, você já sabe quem chamar, né? Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Que pulo é Tava lá em maionese, a gente tá dando os bagulhos dele lá, gaj A gente não sabe mexer em nada Mãe, ele tava dando muitas capas, tá? Maionese tá fazendo até pulvo aí, mané É, gaj Ô, Tur Ele falou, eu fui hoje lá Eu fui lá na cadeira e tava com um galão de 5 litros d'água hoje pra live É um galão, tava tendo que ficar lá e ele falou, urra, hoje a live é arregada, sopa de ervilha a noite toda Aí, mais engraçado foi, como é que fala? A gente hoje de tarde, né, mano, já tava cansadão fazendo live aí, aí o maionese, mano, bota aí, é, foi o quê? Não sei o que é Siqueira, viado Caralho, esqueci o nome, viado É um bagulho aí de TV, tá ligado? Siqueira Junior É, mano Esse cara, ele já sabia, ele já tinha visto todos, ele já tinha visto todos, né, boy Ele tava contando e rindo sozinho, viado E ele já sabia, tá ligado? Ele já tinha visto, mano, isso que é foda Ele é maluco Ele é psicopata, cara, esse cara não é maluco não, ele é psicopata O pior é que, mano, ele me mandava várias mensagens no direct, só que eu via, tipo, um gordinho, parecia criança, com um chapéuzinho Eu falava, mano, ele é baita do pente, esse cara tá ligado Ele é, mano, foto do Whatsapp dele, fazia até 12 anos É, mano Aí, eu nunca respondi, não Aí, look to top Aí, look to look Nunca respondi, Luca Aí, ontem que ele falou, sou eu, cara Aí, eu falei, nem ferrando, mano Nem ferrando Ele tá, mano, tá a cara dessas crianças que ficam me chamando de alemão, fico da mãe, não sei o que Não vou responder Ô, Dai, calma aí, Tur Tá aquela riladinha, eu tô Maravilha, maluco Uh, uh Doig, doig, doig O mundo é dos loucos, cara Sabia dessa não Caralho, moleque Ah, meu calcanhar Voltando, 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 voltando Foi o que? Raid, troca, voltando? Nós é louco Ele foi reiniciar a emuladora, acho Ah, é, caralho Ô, tu Pelo céu, o cara não deu, sei lá, mano Quanto seu dói? Sei, sei, sei Renzi o PC Tá com aquela sensezinha daí Pô, tá osso Ô, Dai, o sense é o OPC da bolsa, viu, Dai? Ai, esse é o OPC dele, isso é a minha mente Pô, mas assim... Caralho, meu Deus, essa sense da cruz, pai vai voltar pro desbloqueamento Vou acostumar, daqui, a jogar de bloqueio de novo, velho É a melhor coisa do mundo Eu já falei pra tu Pode eu, pô, lembrar de ruxar de bloqueio Ah, mas se você jogar o dia inteiro com essa porra aí, no campo tu vai fazer natural, velho Ai, para de me dar soco, boteco Olha isso Olha isso Ô, Thur, vai ficar dando face, Thur Ô, Thur Joga X no direito Porra Mano, sabe o que é que significa jogar Thurzinho? Não Mano, pensa num bagulo que te estressa Mano, mas tipo assim, o Lucy Imagina o Lucy, multiplica por 10 vezes É o Thurzinho Por que, Dai? Por que quando ele quer estressar os outros, mano? Ele estressa, mano Ele entra na mente Ele entra na mente, cara Ele é chatos demais, cara E ele é criança, né, mano? Então ele tem prazer nisso, mano A gente vê estressado É, ele vai dar a vida Ele vai dar a vida Quanto mais estressado você ficar, mais feliz Mais feliz ele vai estar Mas vai estar rindo a sua, igual que engraçado Não tô estressado, tô te guiando Uhul Olha lá Olha o risado dele Olha o risado dele Olha o risado dele Eu tô de graça, mano Aí, né, boi É a sensação da peguinha, né, boi Peguei com o gato, né, boi To bem, né, to bem Peguei com o gato, né, boi Pegai com o gato, né, boi Toque do céu Ele deu aquela trolladinha Daquilo que se vira aberta, né, boi É que tapa na cara ou o céu Dog, você vai jogar pra lá, vai jogar pra lá Vou parar pra tirar Ai, vamos, momentou, momentou Dog Dog, eu vou parar Você vai girar E muito peito Vou te matar todo ano peito Pra te ficar puto, ó Adaptada, né, cara? Eu quero adaptar Adaptada Caralho, mano Uau, muito bom jogar assim Mano, o que é voltando, tropa? Caio, vocês estão meio bugados aí, mano Perdeu o problema Aaaaaah! Ninguém me estressou, já é É pra você chamar voltando Caraca, o tronamento Olha esse churuzinho, cara Eu não sei jogar de andar Vai vocês contra o time da voltando Pode ser, pode ser uma postadinha Moleque 2G É quente, é quente, é quente É quente, é quente Quentinho, quentinho, dog Ele tá perdendo dinheiro não, velho É quentinho Quentinho, quentinho, eu vou teguinho, dog Vamos lá Quentinho, é possadinho, é possadinho É CAAA Ah crato, c mej É cata de sandiça Não vai estressar, não vai Puxa do Abec Vamos estressar Ela ia jogar, eu ia jogar bagulho da Garena, tropa Aí tinha que ter uma menina E ia ser, eu, Luka, Pucu E um menino, um menino, mobile e um menino mobile, ó. Só podia ter dois emuladores. Nossa, eu ia ficar peludo, mas ia ganhar, mano. Mano, a P40 do back parece uma Scar, de tão longe que você tira, cara. Como pode? Eu voltei a jogar... Mano, soltou foda, velho. Olha pro cara, aí ó, aqui eu tiro normal, ó. Eu vou dar uns capa feitos, tá ligado? Até se soltar o cursor, eu tô dando capa. Mano, tu quer me matar no seu... Toma aí, vem, vem então, boteco. Vem, boteco. Toma na cara, boteco. Atiou, boteco. Aquela soltadinha de cursor, né, bai? Soltadinha, cursor, cursor, cursor. Eita! Solta cursor. Meu Deus! Ruizão! Péssimo salmo! O cara puxou duas vexas. Soltadinha de cursor, soltadinha de cursor. Vem um capinho, o cara pulando. Parou, multipeito. Pô, você é meio bom, mano. Sabe que agora tu não vai trocar. Ah, vende duas vexas pra ver se tu clica. Meu Deus. Ah, depois que eu morrer não chora, né, boteco. Que coisa? Vem na senso. Rapaziada, deixa o like aí. Falta um milho de patrita cá, tropa. Tela na live dele. Tela na live dele. Tela na live dele. Na real, vou abrir live aqui. Olha ele, bote. Boteco, coloca na tela. Quer ver? Ele vai ficar puto. Coloca na tela. Pra porrento. O que? Para tudo que eu sei saber agora. Olha lá que ele tá aqui no Discord. Calmou, calmou, calmou. Qual a bolendinha? Car... Ele tá pegando gravando. Vamos, dog. Vamos nessa, dog. É, vai jogar onde? Vai jogar onde, dog? Moleque única! Você também comprou granada. Moleque única! Você ia fazer a mesma coisa comigo, tur. Você ia fazer a mesma coisa. Você comprou granada. Dog, mas dog, eu não taquei, dog. Você ia atacar. Você pediu pra todo mundo ter lá por causa disso. Você pediu pra todo mundo ter lá por causa disso. Agora que eu vou botar aquela bolidinha assim. Quero ver, quero ver. Agora eu vou fazer bastante se matar. No... No 4v4, a lenda não tira nem a arma da mão, né boy? É lá. Aí no camp, ele tá com duas velhas que tem que correr de arma na mão. De... Soco na mão. Olha como é que eles agam, Nauru. Veste na frente. Quem der granada, por favor? Tu vai atacar? Não vou. Não, ele tá sem granada. Ele tá sem granada. Sem já, sem já, Atul. Calma, Atul. Calma, Atul. Oh, Atul. Paciência Caralho E aí da cruz Vamos evitar da cruz Vamos querer da cruz Vou dar uma reladinha Olha ele trempando Olha o turma Ui Já falei dog Vamos evitar dog Por favor dog Ataque com o PDC Ele dá muito prediceiro Eita Corre mesmo seu ruim Eita virou tudo Corre turzinho Sem sens Vai deixar turzinho Dá uma fita Sem sens Corre Um estupendo envolvido dog Dog Eu ensinei o turzinho a jogar de perto dog Vai ser difícil Tem que ter mais malícia dog Quem patroa? É da prepare dog Muito prepare envolvido dog Demorou dog Você vai ver agora então Tela o pai Tu tá de boa dog Tu Dá aquele peitinho nele Que ele fica marcado Vou ficar ensinando Cala a boca Vai ficar ensinando em live dog Sina off É meu deus Só o peitinho de GPS Vem dog Na grama Se não tem sens Dog Adorei o react Vai até comer um hamburgão Ai Meu deus É na grama dog Não é bom? Maravilha 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 É assim dog Granada Ruin Pior do planeta Vem na sens Mano Você não conseguiu matar o Dacuru na vergonha Cara Você se mata granada todo dia Vem na sens Seu ruim Olha isso Como é que fala isso? Na bala Na bala Passa bala Vai Ruin 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 Marulô 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 Perdeu Doug, perdeu, perdeu, se fosse campeonato tinha morrido, acontece, acontece, cansei de matar esse time da S, cansado, cansou, cansou. Chama, chama, chama. Perdeu Doug, não chora, a próxima cê tenta, perdeu duas seguidas. Tenta no apostado. Olha aqui então. Cansei de ganhar dinheiro de você, por isso que você veio pro meu time. E o foda é que nós dois juntos só perdem. Não aguentava mais ganhar dinheiro de você, por isso que você veio pro meu time. Ô Doug, se você parar pra pensar, você ganhou alguns e perdeu outros. É melhor você ficar calado, Doug. Se você estivesse naquele teu time, você acha que você teria ganhado da Copa, Doug? Ô Doug, deixa eu pensar aqui, Doug. Mano, tu tá farpando esse cara, não é? Ele não, claro que ficou, Doug. Eu não classifiquei, Doug, como que eu ia jogar na Copa, Doug? Jogando com o Luce, Doug. Como que vai classificar? Caralho, tá farpando os caras, velho. Caralho, isso é mó mancada. Ô Doug, mas no meu... Segura o menino aí. Ô Doug, mas olhando aqui... Mas... Mas olhando aqui no meu histórico, tá 2x0 pra mim em x1, Doug. Colocar aqui, amizade. O Luce aí fica só ficando aquela montanha lá, em que ela... Não aguento magra. Cria a sala aí, cria a sala aí. Cria logo aí, mano. Pra não, 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 não... Eu vou naquele trabalho lá, é só olhar lá, lá pra cima, assim. Mano, o Doug, vai, até pra farpar o Tuta de duas vectas, fi. Ele mina em um, sai largando o dedo, vai pegando em todo mundo que tá em volta. A intenção dele é farpar o da Cruz. Farpar uns 5 aí. Tá ligado? Vambora, vambora. Cria essa leitura. Uxi, queria você. É pra sentar na raqueta. O boy, a estrutura é a criancinha, mano. Se sou eu, falo por isso aí. Acho que dava... Acho que dava merda, hein. Acho que eu recebi uma... Fui uma punição aqui, diretamente no PlayHard. PlayHard, eu falei tudo na brincadeira. Não falou não, você viu que ele quis magoar o PlayHard. A Luna tá linda. A Luna tá linda. Amizade. Brota, 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 brota. Já chamo o cara. Brota o Bac. Chamei, sim, o cara. Calma aí. Deixa a mão. Calma, dog. Vou criar outra dog. É que eu pensei que o turno era mobile, dog. O gente falou que é porque tu tava meio em shock. Calma. Ô, 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 ô. Brota, brota. Da Cruz. Ô, 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 ô. Pode parar de cacaguejar, dog. Dog dog. Dog dog, desculpa. Sem cacaguejar. Cadê? Me chama aí pra te falar. Brota, brota. Chama o Lebo aí que eu vou no banheiro aqui rapidão. Gop! Mara! Eu respondi lá depois. Que isso? Vamos arrumar um próximo episódio de qualidade de jardim. Teve um grave aí, Tanda, quando a Cris saiu. Mota um barão, filho. Eu não vou sofrer o dinheiro. Olha o grave aí que teve, meu amigo. Quem que foi o banheiro ali, cara? A Rigo tá cruzando o fone. Ele levou o fone pro banheiro. Porra, cara. Testando o som, mano. Eu acho que testou ele assim, cara. Já tava inchado de calamidade, cara. Mas tem muita nova do curso pra hoje, hein, tropa. Ai, mano. Para aí, mano. Tira da mente dele. Do homem. Ai, minha boinha. Ai. 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 Alô, vamos aí. Os caras do jet. Qual foi, Dai? Dog, o que você fez com esse microfone aí? Hã? Meu amigo. Tem que ter remoto aí? O que aconteceu, Dai? 4v4zinho, Dog. Teve um grave do nada aí no microfone. Oxe. Boa, cara. Só que a gente escutou, escutou. Cadê o Otinho? Cadê, mano? O Otinho tá jogando já, mano. Eu compro o ousado, mano. Chama o Dao. Vou mandar. Wada, wada, wau. Whisky, bora postada, Whisky. O Whisky não vai nem brincando. Tô afim te dar dinheiro de graça, gente. Whisky não vai nem brincando, imagina postada. E aí, irmãozão. E aí, irmãozão, beleza? Vou jogar esses quatro, tropa. Tem vaga aí? Visa 1, né? Tem conta se você montar um timinho pra perder grana pra nós. Tá, tá doido, filho? Tô doido não pra vocês aí. Como desanimar uma pessoa aí? Salve, 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 salve. Ah! Ah! Será que o Dante tem? Vamos ver. Time? Deve ter. Deve ter um. Pode jogar esse vídeo bastante? Aí, foda. Não, eles jogaram eu não tenho 100. O que aconteceu com o teu fone, ô da cruz? Tá ruim? Tá pouco ruim, não. Hã? Não, não tá pouco ruim, não. Tá muito ruim. Papo reto, Daim? É. E agora, Daim? Agora que tá no banheiro? Oi... Tu tem mercado pago? E agora, Daim? Agora tá bom. Tá bom? Tem. Leboi tem que ganhar dinheiro. Tem Pix no Mercado Pago? Pix no Mercado Pago não, só tem no Itaú, Pix. Faz um Pix aí, Correta. Faz um Mercado Pago, se for pra Mercado Pago, não precisa de Pix, chega na hora também. Então, muito obrigado, Deus. Acho que eu vou postar nos stories aqui. Postar nos stories, quase que eu tô postado. 500 mais, quem vem. You're a beautiful girl! Mano, eu conheço, ah, mas as lendas aqui é por conta de vocês em risco. Vai chamar o... Vai se envenenar daí, não. Ô, Doug, isso que vem, né? Ô, Betis! Eu fico amém. Mais tarde nós vai, ele mandou. Acho que ninguém vai agora não, Doug, infelizmente. Lógico que vai, vai ter que ir. Fala com a companhia. Fala com nós também, fala com nós também. Nós também. Ah, ele que saiu quitando, mano. Não sei se você vai levar aí. Opa! Tá postado, bora. Mano, tem carinha com beijinho ainda. Tem vaga pra mais um aí. 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 Acho que o do alto acabou lá. Deixa eu ver aqui. Vou lá, rapidão. Eles perderam, né? Sei lá. Perderam. Chama alguém. Quer que eu fale com a patroa aqui pra ver se ela acha? É nerdão. Entrar de intruso lá na caldo alto. E ele é boy. Vai lá, vai lá. E aí, meu mano? Mas eu tá, meu pítio. Tá suave, meu filho. Tu pediu, mano? Tu falei? Volta pra São Paulo com a Andrisque. Minha três, mano. Tu volta mesmo? Aham. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vai lá visitar, irmãozão. Boa, irmão. Fala comigo, Dógrasense. Fala, o Maionese. Lay boy, rei delas. Zambra é um beat. O uísque do 180. Acabou 150. Galera, faz um embasado lá. Tô doidinho pra comer uma maionese, filhão. Então não come, querida. Ele foi fazer uma porra no GTA V com essa vozinha. Quase deu merda pra ele. Deu outra advertência, cara. Vou chamar a mulher lá de Pablo Vitale. Deu merda, cara. Eu fui jogar GTA outro dia ali, mano. Eu cernei com o mecânico. Eu dei tem o mecânico na porrada. Ele olhou torto pra mim, filho. Me expulsaram logo da cidade. Tu conhece o cara, boy? Fica no meio? Fica no meio. 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 Tem alguém em live? Eu tô. Todo mundo tá em live. Não tem, não. É, velho. Vamos ficar em Free Fire. Da capa, essas coisas. Esquece o outro assunto. Vamos falar de mãe dos outros, velho. É, isso aí. Vamos lá. Amém. Amém. Tu pediu desculpa. Tu pediu desculpa pra tua mãe? Porque eu demorei pra responder ela. É, peraí. Pega a visão tua aí, o Leitão. Vamos ensinar, mano. Vamos conversar por Cristiane. É isso. É isso. A boa. É isso. É isso. A boa só se for maraga. Opa. Opa. Melhorando, entendeu? Hoje eu fui lá, né? Aí comi dois cachorros quentes, a sopa e vi ela. Ô, meu Deus. Ih, já foi de sobremesa? É, é. Mais uma porta aí, já porta aí. Ainda ofereceu um bolinho, nego da bana pra nada. Ô, 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 ô.. Bah, que história é essa aí? O quê? Hummm.... É isso aí. O cara fala da na nada aí, ó. Não, falei d рад? D reclaim, não. Aí, ô Whisky, o Luca é igual a gente de época de equipe X, viado, eu zoando a mãe do outro dia todo, viado. A mãe dele deve entrar na live pra ter uma desfile. Isso é a mãe dele de carioca, bagulho. Eu acho que minha mãe não veio minha live não, viado. Moleque, minha mãe veio minha live, eu tô falando da mãe do dragão, viado. Os caras mobais, não vai nada, rapaz. Achou alguém aí, achou alguém aí, Tur? Achei, Tati. Tem não, tem não, tem não, viado. Joga rank. Não, 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 tá maluco. Dovedor, dovedor pra aquecer. Dovedor pra aquecer. Entrosar assim, tá bom? Meu pra cá. Quem vai pra lá? O quê? No dovedor. Tem que deixar o Tur contra o da corra, bota. Meu Deus. Tem que quebrar o Tur. Ai, cara, vou... Vou só esculachar o Tur. Não aguento mais. Eu vou morrer com mais. Oi. Foi mal, mano. Não consegui brotar ontem lá, porque ontem eu fiquei meia hora pensando com o Zademy do... Né, que também, que também. Eu também adivinhei, você viu? Oh, oh. Eu já quei tão burrinho também, o Marnese. A mulher atropelou o Marnese ontem. Ih, qual foi, fada do Deng? A mulher que batou. Caralho, barulho, cara. Ô, a mulher, ô, a mulher xingou a minha mãe, eu fiquei querida. Como é que é a querida? Querida, cheguei. Ah, ah. Ah, tu tá de vector já, viado. Eu não quero andar com isso. Ele tá brincando. Amanhã, a minha ajuda é com o celular. Vetei o tour fraquinho. Ha, 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 ha. Você deve tá fazendo muita bandeirada. O Luka tá onde? Ih, me esquece, cara. Dog, você não vê que tu faz papo de você do meu time, entendeu? Poma. Me joga. Calma, calma, calma. Eu vou abrir a palma. Caraca, o Bak não troca nunca com o Luka, mano. Porra, ele strafe a pouco, né, mano? É. Ele só tem que dar tapa na cara, Dog. Dog, se puxar o último confronto de camp, Dog. Eu dei muito tapa na cara dele, Dog. Eita, eita, eita. Será que o Bak tá farpando o Luka sem o Luka falar nada? Mas e se o Luka tivesse falado? Luka, Luka, Luka. Fala. Vector, Vector. Bak falou que deu dois te tapas na cara. Não, duas Vector não, tropa. E quem caiu não fui eu, no Cup. Eu tô sem dinheiro, sem dinheiro. Não, quem caiu foi o da Cruz. Foi o da Cruz. O Cup ontem, quando a gente ruxou, vai sair do trailer. O jogo de vocês fechou? É o que, Vi? O jogo de vocês fechou ontem, quando a gente ruxou, vai sair do Cup? Fechou, fechou, fechou. Meu Deus! Aí, aí vocês estavam passando no aberto, falando assim, Dan, não raja. Não raja. Aí, o que é que ele fez? Rajou. Eu já virei aplicando, eu já virei deixando, eu virei deixando, eu já virei deixando, já virei. Eu fiquei muito puto, velho. É a mesma coisa que falar, dá tiro, sua filha da p... Porque, tipo, vocês iam passar, você nem ia ver nós ali, velho. Ia ver mesmo, não. Aí, Kaique tava off, o meu tinha acabado de voltar. Aí, quando voltou, vocês apareceram, eu falei, não dá tiro, espera Kaique voltar, que já tava voltando. Duvido, velho, deu muito tiro sozinho. Eu, dei 90 no tour. Ele me matou de Vector, velho. Eu acredito. Eu do deserto. Ele me deu só o peito, dog. Rapaziada, já compartilha a live aí, vambora aí. Ah, mas o meu Deus, ele é muito doente. Ah, duas Vector não, o tour. Olha o tour. Vruco. Vruco, beleza. Vai lá, mano. Vamos agora começar essa pilaça. Vruco. Tur, nós não vai perder, tur. Vruco. Vruco, vruco, vruco. Vruco, vruco. Vruco, vruco. Vruco, vruco. Vruco, vruco, vruco. Vruco, vruco. Vruco, vruco. É, 2v2 de todo mundo de velho. Aí é pico. Esse já é o 2v2 pra tu já jogar o 4v4 puto já. Pra jogar pra ganhar no ódio mínimo. Que vestido é esse, meu mano? Caraca, tá já é o 2v2 do minha, meu. Pô, e eu que não comprei, cara? Pô, calma aí, cara. Ai, caralho, eu tô sem gel, viado. Pô, tá atrapalhando, tchau, doito? Porra. Dei muito. Tá igual um helicóptero, velho. Papo reto. Achei que tu ia levantar pulso, velho. O Tur tá jogando pra nerdar, Doc. Se eu não, tem que nerdar também, fã. Vai, tá até cabeça por quê, mano? Ah, devo tá. Tem capa sobrando aí, bai? Ah, é mó lixão, papo reto. Tava sobrando, bai? É, sabe, chatear. Sai, herói, vamos parar. Papo reto, esse que tem mó lixão. Eu também te amo, amigo. Caralho, como é que fala? Vou levantar pulso. É? E ninguém percebeu. Eu percebi. É o 2v2, percebeu ou não? O 2v2, percebeu o caba do chaste. Eu percebi o caba do chaste, sei lá, do lixão. Ô, sim, parceiro. Ô, eu não vou morrer. Levanta pulso. Ô, o chupai da casa se sente hoje, cara. Eu vi. Hoje é o chan, tu viu, pô? É que a hora que eu chego que tu viu, o barulho travou. Ô, Bak, o Luca veio aqui hoje, né? Ah, já não teria salho. Meia, meia, otta. Não, quero comer nada não, tá suave. Já apareceram que os dois cachorros tem que comprar. Daqui a pouco, porrocha ela sozinha, gringada. Porra, eu tô sem gel, viado. Porra, era tu que tava ali dentro? Era eu, cara. Porra, o 2v2 era estressante, moleque. Eu acho que tu viu o bicho ali no canal. Eu nem vi o... Ah, tu veio, eu nem vi tu. Eu vi um Vulta assim, mais ou menos, tá ligado? Dá um, Luca. Vi um bagulho todo vermelho assim, voando. Mano, eu tinha que jogar o 4v4, mano. Eu tava indo pra jogar o 4v4. Eu usava o pilhado pra me estressar, mano. Eu acho que hoje é o dia que nós vai sair com uns 5 mil pra cima. É, mano, hoje eu tô vendo que eu... Porra. Hoje eu tava com esse pensamento, porque eu tava muito bom. Pra ser legal isso. Tomou aquela adaptada, dog. Tuzinho tá onde, mano? Tá pegando. Ah, não, não é possível. Vou matar esse... Me segue, Mike. Matar esse ruinzinho. É só dar F5 aí, tropinha. Dá F5 aí, rapaz. Calma, 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 calma. Seguem, nós erramos a 150 mil que na Twitch, né. Clica no coraçãozinho aí. Eu sou a BN. Eu sou a BN. Bora, hein. O quê? O Douglas é burro, cara. Ele é burro e vai matar nada. Eu vou matar esse ruinzinho aqui, cara. Eu confio, Douglas. Ó. Falei o quê? Ô, dog, ele rajou meu gelo me dando capa. Isso existe? Você é muito leigo, dog. Existe? Rajar gel dando capa? Existe? Meu Deus. É dual vector. Existe tudo, mano. Tudo é possível. Você esqueceu que eu tô telando, né? Tô telando e quê? Essa risada aí, velho. Tô telando, velho, cara. Nunca perdeu. Ah, já sim, já, já. Deu aquela marcadinha, dog. Já sabe onde ele tá ali. Dog. Olha lá, olha lá. Me movimentudão. Que isso? Que isso, velho? Acho que ele já tá topo. Tô, tô, tô. Ele dá sorte, cara, que a vector é muito ruim, mano. Arma de podre, cara. Tem a moral, cara. Que isso, velho. Mano, eu vou nerdar, velho. Eu não vou perder. Foda-se. Eu não vou perder também, bike. Papoeta, não vou. Não vou, não vou, não vou. Vou nerdar, vou nerdar. Puta Cruz é muito burro. Vou jogar cedo. Eu vou te contar. Ô, Tur, você perdeu 2x1 seguido, Tur. Vou te contar. Vou jogar cedo. Só joga suavinha aí, que é tempo que você perdeu 2x1 seguido. E vector e de 12. E olha lá. E tu perdeu uns 3x1 seguido. Não, não, não. Tá bom, tá bom. Não zanou nada do meu bolso. Eu devolvo, você devolveu depois. Obrigado. Eu acho que ele é pelo, olha lá. Paradinho, desce. Eu acho? Eu acho que esse cara... Olha o do, o do, o do velho que tô aqui, rugindo o campo, Tur. Só bata a minha asa. Ele tem um ruim. Peraí que eu vou dançar muito agora. Bike, não. Bike, fica aí. Fica aí, Luka. Deixa eu dançar aqui até ele morrer. Raja, raja. Raja o quê, cara? Raja o quê, cara? Raja, Luka? Raja, Luka? Raja. Vai morrer, Dombro! Você vai junto. Vai morrer, hein? Vai morrer, hein? Uh, vai. Não, eu tenho que dançar nesse ruimzinho. Eu tenho que dançar. O ruimzinho nem sabe nem estreifar. Tomou dor, tomou na cara. Uh, vai morrer! Ih, mesmo, papaga. Tomou na cara, você tá infando. Uh, vai morrer! Peraí, vai que passou assim que eu achei que ele nem me viu, mano. Joga, contra o mobile? Eu já tava muito longe, mano. 90 FPS do meu parceiro. É, da cruz. Dog, x1, 2, cê perdeu direto. Mobile tá ganhando de auto de novo, troca. É, tá. É, tá. 2, doutor. Os mobile lá no meu, doutor. Ô, meca do Corinthians. E meu gelo, que não sai. Olha o xil, dog. Dog, vocês são muito freio, hein, dog. Não tem base, não, dog. Ele é muito ruim, vai morrer. Uh, morreu. Tá salvando, ó. Caralho, cê não para. É um trembar, dog. O da cruz, ó, toca no camelo parceiro. Só entrega. E olha lá, e olha lá, da cruz. Diz que entrega. Ô, dog, ele jogou 2x1 comigo. Ele passou mal os dois, dog. Ele até que chegou a quitar, dog. Diz que entrega, Leandro Pimentel. Ih, olha lá. Sabe até meu nome. Mentira. Diz que entrega, diz que entrega. Olha o Pimentão. Ah, dog, existe uma cimô nossa. Lembra, lembra, lembra do... É comida do Pimentão. Ah, parece, parece. Lembra do vídeo lá do cara, parece. Ruim, ruim. Não troca. Pior do mundo, não troca. Ah, agora deu, agora deu, agora deu, agora deu, tá aí, ó. Ai, não deu, vou dar, vou dar, vou dar, vou dar. Ah, meu Deus do céu, agora. Ah, meu Deus do burrinho, ó. Caralho, meu Deus do burrinho. Ei, o soldo chamou, o soldo chamou. Vamos embora, vamos embora. Meu Deus do céu. Ganhei aquele 2x2 aqui. Caralho, já acabou. Só nos 2x2, porque 1x1 pipocou. Sabe aquele meme do perder, meu tropa? É a cara da outra live. Exatamente. Que horas são aí no Brasil? Não tô no Brasil não, eu tô na Suíça. Aqui são... 8 da manhã. Caralho, minha. Fala o ID 100 aí, mano. O ID 9783-5463. 463. Não tenho o Zalda adicionado, mas tá off. Como é que é? Chama aí, chama aí. Ah, assim eu vou mandar no WhatsApp. Ah, tá 2x0 lá ainda pra eles, mano. Mais um 2x2, tá? 2x0 ainda, 2x0 ainda lá, mano. Mais um 2x2, dai. Bora, bora. 1K MD5, 1K MD5, vai ser. Nossa, cara, os mobile tá meio insano agora, né? Tem pra cá, Vaxim, da mira. Caralho, teve coriza e vai ser fluxo. Crepe aqui de camarão bolado. Daí ele pega o fogo. Caralho, moleque. Vai passar mal, hein, moleque. Anota a placa. Foda que pode essa... De Vector, mano. Trouxe a troca de Vector. O sistema de corra de tropa. Se ele quisesse protégore, tava, viado. Correto, correto. Correto, cara. Anota a placa e o trem de la costa. Não vai o que tem. Mas o Dacruz não troca nunca. Tu voltou pro 4x90 ou não, né, tu? Não. Eu vou te mostrar uma parada que eu mexo nesse aqui que ficou melhor. Por favor. Claro, irmão. Ai! Ai, Dacruz. Caralho. Eu já sabia que ia morrer. Ele tá meio ignorante. Opa, deixa eu dar essa dinha aqui, bike. Tá chegando aí, já. Tá chegando aí, já. Tá aquela bandeirada, dog. É o bike que tá aqui. Eu mudei minha senha, já tava ruim pro H2Z. Tem um miado, assim. Vou botar na rede. Tá 2 capa nele, dog. Dog, essa aqui é uma prejudica tigo, dog. Essa aí, ele vai vir, dog. Sabe alguns? Nem vi de onde vem. Que isso? Ih, caralho. Aconteceu, dog? Quando eu matei o Turca e a internet dele, será, dog? Tá falando nada? Caiu, dog. Infelizmente. Voltou, dog? Voltou, dog? Infelizmente. O jeito que o Turca falou, ele é muito engraçado. Mano, eu fiz 40 horas de live em 3 dias, velho. Eu sou muito bom. Você é o cara. Ai, pulou de novo aí, Luca. Só pra testar uma coisa. Morri, dog. Pelo vetro marcado. O Turzinho, o Turzinho não tá largado, não. Como é que mostra, dog? Dog, eu dei muito capa, dog. Eu sei, dog. Tu vai aqui, tu vai aqui, tu vai aqui. Cadê? Pega aí. Qual é? Tu pegou uma, cara. Tô meio... Tinha feliz, velho. O Baque. Meio duas Vector Pay, ele dói. Vé! Se o Dac do Arbecta dói. Não, vou dói. Dói. Você viu o bicho, dói. Ué, pão que eu come. Eu seguro meu copinho aí. Agora Turzinho, aquela Turzinho. Mano, que mentira, mano. Era pra ter estourado o crânio dele, cara. Relaxa, que eu estouro teu pe... Caraca, o Hudson fez outro bagulho de rosto, velho. Ó. Qual foi? O Hudson fez outro bagulho no rosto. Ele fez... É... Negócio do nariz, dog? Dog, ele foi no cara mais... Ele foi naquele cara lá, o... Naquele lá, velho? Aham. Caraca, se ele não ficar bonito agora... Aham, postou nos stories. No final. Se não melhorar, vai precisar ter a Dreti, velho. Mano, meio que puxou um pouco a sobrancelha dele. Nariz, ele mudou. Maxilu... Só a orelha aqui não. Está parecendo um Dumbo ainda. Mas está teguinha. Caralho, me dá muita piada. Muito demais, velho. Quem? 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 O bagulho do... Do Dr. Lingo. A gente vai fazer isso aí, velho. Moleque, ele é pica. É cama, velho. Da cu do céu. Daqui, tomei tanto capa do Dector, Daqui. Cara, eu acho que tu viu o bicho, cara. Aham, vou fazer o quê? O bagulho do que eu disse. Que... O bagulho está de tonsos. Vai ser oprimido, Daqui. Tarte de duas. Caralho, viada. Ah, era para ter contado duas capinhas, mano. Contou um só, viada. Poxa, vou até confiar aqui. Vou deixar. Tudo bem, confindo. Amor, dois, eles vão relaxar na conta do pai. Já é. Quê que ele falou? Não, chega disso aí, cara. Por favor, cara. Não faz isso na minha live, não, mano. O que que é? Que meu chat vai ficar micro. Vídeo do quê, Daqui? Ó, meu Deus, cara. Tá chegando... Tá vendo de um carro... Qual o vídeo, Maionese? Ta louca, Maionese. Porra. Não é o meu dançando, não, né, Daqui? Oh, tá marolando. Quem vai querer ficar dentro dançando? Ah, tá, porque tava tirando sal de mim, Doug, com essa dancinha. O vídeo tá levando nada, cara. É um pássaro? Ah, veio a botão de trás, cara. Que isso, cara? Da Cruz, para de voar, mas cara da Cruz. É um pássaro? É um avião? Não, é o da Cruz. Eu tava comendo suave, veio da Cruz. Vou puxar uma música aqui do meu Mano Maionese e do meu Mano Luca. Ô Doug, compra um coletinho pra mim. Da Cruz não troca, da Cruz não troca, da Cruz não troca. Ai, lançou a relíquia ainda, Luka, dos gringos. Gringos não troca, caralho, lançou. Essa aí na época foi aula. Mano, será que o Coréia vai ter uma Copa de novo, mano? Análise. 2022. Caralho. É uma questão de honra, rapaz. É uma questão de honra ainda. Três minutos. Três minutos. Ó o bala aí, costa, velho. Ó, o da Cruz. Ruim. Tava meado, tava meado ele. Ele tava meado, ele não healou. Não healou mesmo não, Doug. Nossa, eu vi os dogs. Um da Cruz, outro. Olha o da Cruz. Olha o da Cruz, olha o da Cruz. Olha o da Cruz. Porra, eu mato o Tur toda hora esse ruim. Olha o placar em 4 a 1. Oh, Doug, por favor, Doug. Ah, de duas hectares não tem habilidade. O Tur falou que... Doc, eu entrei na mente dele, bac. Ele não tá conseguindo jogar. Ele não sabe muito o que faz. Ele fica burrinho, ele fica meio burrinho. Ele fica meio burrinho. Ele não sabe mais o que tá fazendo. Da Cruz, da Cruz, da Cruz. Tá no time da lenda, né, Pril? Vai pra psicólogo e na balada. Ô, Doug. Só acho que eu tô... Ô, Doug. Tá falando sério mesmo, Doug? Logo eu, Doug. Doug, você dá uma tiltadinha, Doug. A gente sabe que você dá aquela tiltadinha, Doug. Não, tô filho. Nossa, mas a peitada dá? Sei lá, mano. Tristeza, né? Nunca tá atrás dessa casa aqui, velho. Agora... Acaba. Esse baguninho tá maneiro. Um tiro, um tiro, um bag. Dog, um tiro tu vai virar, o dog. Um tiro. O baguninho tá rilando, porque ele tá com, sei lá, uns 100 de vida agora. O Turing entrega, o Turing entrega muito. Não, ele tava, ele tava. Ele tá uns 100 de vida agora. Uns 100 na real. Olha a coisa entregando. Um tiro, um tiro. Um tiro. Um tiro, caramba. Não dá pra fazer teu tiro não, viado. Recarrega. É o pai, Doug. É, filho. Eu dei muito dano nele, filho. Que mentira da porra, viado. Mas o Turing sempre entrega, né, Doug? Quando vê o Turing, puxa nele, Doug. Sem respeito, Doug? Desrespeitou. Não, Cruz, não. Troca, não. Tá, tu sem puxar essa música no fundo do baú. O Turing tá jogando, o Turing tá jogando, dois caras de sense média, pra dois caras de rush. E ela arruma desculpinha, pra, pra, pra falar pro povo? Oxe, desculpinha. Puxa, você vai me apelar, seu botequinho. Tá arrumando desculpinha, vai falar pro povo? Puxa, você vai me apelar, seu botequinho. Achou. Trampa, vamos quitar, já vai, é só começar. Não, é sério, é sério, vamos quitar, achou aqui. Quanto que, peraí. É, porque vai ter o 4v4, pô. 500, 500 MD3. Com quem? A patroa que achou. Patroa? Vai vir a lenda. A mulher que é o 4v4, pô, buelto, pra todo mundo. Contra quem? Garotos. Ah, ela jogou contra. Ela jogou contra. GRT, bora? Que isso. Caralho, o baque de AW, man. Mira no pai, dai. Dois capas no Luka. Bora, bora, bora. Dois capas no Luka. Dois capas no Luka. Dois capas no Luka. Meu Deus, cara. Os caras brincam muito. Vai se lascar, cara. Ai, meu Deus. Rapaz, é tudo uma motivação pra 4v4, tá ligado? É, filho. É pra eu não perder nenhum 4v4 hoje. É porque, tipo assim, tá geral rindo. Daqui a pouco tá geral puto. Não, é pra eu já não perder nenhum 4v4 hoje, tá ligado? Tá mostrando pra vocês que vocês conseguem ser bom, né, bai? Que você tá morrendo pra ele. É, isso aí, isso aí. Exato, exato. Pra pegar confiança, né, bai? Claro que eu corto. Morri, agora morri, sempre. Ah, é sempre tu morro? Tu quer parar... Uma bandeirada ele vai levar. Morreu. Ah, eu dei muito peito, cara. Minha mina só gruda no peito. Não me salva, tá minhado dele. Tá com uma só da cruz. Choke! Entrou o choque! Ele tá em choque, ele tá em choque, ele tá em choque, ele tá em choque. A vida do coisa. Morri lá, dog. Que papo reto. Morri lá, ainda fala alto, morri lá. Vou dar uma reladinha, dog. Eu acho que ele ficou todo mal. Eu não vou deixar, mas reladinho. O Luka tá com a de vida. Fala não, mané. O Luka tá com a de vida. Múmita, múmita, múmita. Agora tá cheio, hein. Agora um, papai. Vem. Vem x1, tete, tete. É nóis, rapaz. Tamo junto. Beijão aí. Ele afegou mil agora. Tá, nem jogou. Eu vi as igrejas histórias do último, tropa. Super, super, como é que eu posso explicar, mano? Bora, tropa, bora, mano. É sério, ela já achou, já. Dropa um coletinho, por favor. Qual você aqui é, dog? Pode ser o 3, dog? Qualquer um, dog. Aqui, ó. Pode pegar as minhas. A mulher já é a final daquele outro cup lá, tu? Granslan, é. Granslan, é. Tem que ganhar, dog. Mas vai ganhar, já prometi pra galera do Twitter. Quando eu pôr, promesso, dog. Promesso é dívida. Promesso. Trintinha, dog. Ah, eu caí. Eu tomei 150 ainda, cara. Tamo ou não? Não, tomei. Ô, dog, quebrou aqui. Que porra, cara. Ele me deu um capa, viado. Pô, vai se lascar com essa porra de Vector aí, tu. Vai se lascar. Pô, ele tenta se trancar, mas ele vê que não tem como. E sai correndo. Pô. Peraí, vou mandar esse daí. 9, 7, 8, 3, 5, 4, 6, 3. Mano, não quero perder não, 4, 4, 4, por favor. Sorvete. É trocar aí pra tela aí, ó. Sorvete. Já quica, já quica. Ah, como que eles caras sabem a seca? Mano, vamos dar essa skin, troca. Pegar uma... Apesar que ela tá boa, troca. Peraí, peraí, peraí. Essa skin que tá boa, troca. Quem copiou, deu certo aí o resultado, troca. Sanduíches. Eita, mudei a roupa que eu sei querer. Porque no camping aquela ali tá dando certo, mano. Mas eu tô afim de mudar, tô exótico. O aço. Ô, Luca, tu tinha que ter visto hoje o vídeo. Que engraçado. Qual? Quiabo, adoro. Ele tá indo sozinho, Luca. Ele tá vazio mesmo, Luca. Sozinho. Sando isso. Caralho. Sorvete e sorvete. Mano, mano. C.O. Mano, lembra quando ele era pequeno, velho? O que que tá faltando no... Aqui, ô. Mano, velho? O atento no ar. Ah, aquele cara do sorvete, cara. E o chuveiro, o chuveiro? Não, o chuveiro não tem como não, velho. O chuveiro foi foda. Abandonar de rei, vou lançar de reizinho, troca. Ô, o cara se detrás de chuveiro. S, U, V, E. Eu dei aquela enjoadinha, troca. Da roupinha do rei. R, U, L, I, O, Luca. Chuveiro. Aquela enjoadinha monstra. Cadê, 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 troca? Na real, eu vou jogar igual a Starplay, troca. Brota. Na senha Starplay não, vou botar a roupinha dosada, troca. Hum, a massa que eu... Pô, também começa a andar não. Ô, Mano, zi. Hum, lembra quando nós era pequeno, que batava aquele puto de bike que nós marolava com ele? Ele vinha com vários pedregulhos pra atacar em nós. Pô, só não lembra a calça qual é, troca. Quem, velho? Aquele cara, esqueci o nome dele, velho. Nós marolava com ele de bike, velho. Ah, lembrei. Sabe quem? Qual é a calça, troca? É a que vai até... Qual é que é o nome? Vambora, tem. Ah, não é por isso que tu lembra desse cara, velho. Lembra o mesmo, agora lembrei mesmo. É que morava no Victor Rodrigo, né? Era, era. Não, mas eu ia ver vários pedregulhos pra atacar em nós. Mas vim tomar pedrada, acho que vim tomar pedrada dele. É essa, se não for essa, é essa aqui, ó. Caralho, mas o maré é mesmo. Ô, Martinha, mais puro que eu já mexi aqui, velho. Luzia, lembra de Luzia? Tinha aquele puro que é comedor de porra, que lembra? Não, só eu não lembro, não. Porra, aí tu nem vinha pra rua. Da máfia? Não é da máfia não, mano. A Luzia era fica também, meu pai atropelou essa mulher uma vez. Olha o que o cara fala aí, né? Olha o compa, sou o primeiro do Pedro aqui. Olha o que o sorvete, tia. É isso. Ai, cada hora é uma, porra. Esse meu chat tá trollante, hein, meu parceiro. Tá trollante, hein. Tô gostando, não. Vambora, tio. É agora, é o Terno do Azul. Ô, Luca. Ô, Luca. Caralho, eu falei pro Luca, se essa guilda aí é que foi aquele moleque que eu baquei. Aquele boca de jacaré, tá ligado? Uhum. É, eles foram... Tá gol, não tá gol. É o TECU é? Tá gol, não tá gol, não tá gol. Vou jogar com a skin, tá? Porque eu tô desanimado já de jogar sem skin, mano. Calma aí, mano. Deixa eu botar uma skinzinha aqui, mano. Tem mais cor, tá ligado? Tipo, tu vê, tiro, pá, diferenciado. Caralho, eu tô aqui. Caralho, eu tô na família. Cadê o baquinha? Fala só tu. Caralho, eu tô na família, mano. Eu vi esses menores jogando já, mano. Sabe o Ticinho? O Crazy também, que era da... O que foi a gente que jogou contra eles? A gente jogou contra eles já, tropa? Eu não sei. Ah, já era falando do Camilo aí, mano. Aí, tu. Tu. Tu tá aí não, velho. Ele falou pra não começar. Eu não sei o que que ele faz, não, tropa. Mas eu sei o Zé Nero 1. Tô de 7-7? Tô não, tô de Alok. Combinou o que, Datrush? Com o cara. É padrão a segra. Baqui. Ah, a patroa já achou. Sem CR7. Sem CR7, sem Ever, sem Ofra, sem 129, sem Cariapina, sem Vector, sem AWM, sem Granada. Mano, a galera tá falando pra jogar com o Camilo, mano. Pensa, compensa, compensa. Ele ia roubar, não. Baqui. Deixa eu testar esse botão. Tá me escutando? Ah, pô, montei minha skinzinha aqui, mano. Ah, é só mudar isso aqui. Não dá pra mudar. Ó, tá escutando? Tô, viado. Ele é roubador, tipo assim, por exemplo, tá 250 de cogumelo. Mano, esse cara é feio, hein, velho. Caralho. 250 de cogumelo que tu vai ter, tá ligado? Aí, ele vai, tu ativa ele, ele fica ativo toda vez. Quando tu ativa uma vez, ele vai ficar pra sempre, entendeu? Não precisa ativar. É, ele vai ficar rilando cinco de vida a cada, toda hora, toda hora. Em vez de rilar de um e um, ele rilar de cinco e cinco. Então, cinco, é isso, 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 isso. É roubadão, é roubadão. Na hora do boost começar o fight, é pra luna. É, os caras do mobile usam tudo isso aí, cara. O ousado, por isso que não morre nunca. Pode chamar, Bax? Então, cara, se for jogar contra o ousado, já fala que não vale. Ah, lenda. Pode chamar? Não, vai jogar sem, vai jogar sem. Não, não, vai jogar sem, porra. Eu tô com ele, vou jogar com ele. Porra. Vamos jogar, tio. Go, 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 por favor, mano. Eu tô perguntando pra ele, você pode ir? Tô de moco já, tropa. Eu botei no caminhão, porra. Vai, 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 tá. Ô, o Luca tá indo, eu acho, não, hein, gato. Botou tudo aí. Bora jogar, pô. Não tá gelo infinito, né? Não tá gelo infinito, né? Não, me escuta. Deixe aí o seu desert, por favor, por favor. Dog, pode pegar desert, dog. Eu tô com acesso só de coisa. Nesse áudio eu vou pegar desert também, mano. Dropei gel. Vou pegar gelinho. Tur, tem que ser dois deserts mesmo, velho. Tá, mec. Tô sem gel. Vou dropar um, dropei um, dropei um, dropei um. DT1 vai, foi, foi, foi. Vambora, louco, tô contigo. Vem. Paraí, mira pra tu. Finalizei, vai já, meu gel, tô voltando, tô voltando. DT1 aí, DT1 aí, detirei um tiro. Deitei, tur, tur, finaliza. Ah, mas, caralho, é o fim aqui. Dei dois capas nela. Dei um outro, outro capa no outro. Muito capa no outro, tudo aí. Não consigo ir, tô sem vida. Acho que não vou pra no capa não, velho. Vai abrir essa direita, louco. Tô em torre lá no 1. Luca, 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 pega a visão, pega a visão. Espera aí, espera aí. Vou cair, vou cair. Fica aí, fica aí, Luca. Jogou muito. O cara pode abrir na esquerda. Ah, já, tô ligado. Olha um pouco a esquerda por enquanto. Esquitei esquerda, esquitei esquerda. Um desceu, um desceu à direita. Tá esquerda? Já não, tá meia ainda, tá meia ainda. Então mata do meio, viado. Tem um em cima, pô. Mata do meio. Tomei costa, Luca. Olha a merda, olha. Mano, o jogo... Mano, é pra nós ter ganho esse round, velho. Era mesmo. Não contou na elfa, não. Comecei deitando um. Não sei como que o turno morreu depois, viado. Ó. Não sei como o turno morreu depois. Tive que eu vou chara aqui. Tive que eu vou chara aqui, senão vai dar. Mas não foi isso não, velho. Eu dei dois capas na elfa, hein, velho. Pô, velho. Nós deitou dois, pai. Vamos cair, né? 3x2, porra. Eu tinha deixado os caras daí um tiro pra vocês ter agressivado aí, tá ligado? O que vocês mataram... Vamo aí, mano. Vamo começar sem marolar já, velho. Tô pro reto. Tur, não sei se você tá mutado. Não sei se você tá... Passou na direita. Passou na direita o solo. Tinha dentro da casa ainda lá. Meiai muito ali. Passou dois. Vamos engolir meio, então, porra. No direito, vai bem. Tô com você, Luca. Tem um aí, Luca. Tem um aí, Luca. Não é janela, Luca. Dois, 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 Luca. Nessa casa. Ai, caralho. Passou a casa amarela, um. Tem um grudado aqui, Luca. Que isso, Luca? Não, eu acho que era pra desse modo, mano. Ah, de um gel, deu vermelho. De um gel vermelho, por favor. Voltando, Luca. Vamo tomar um gel de gel, Luca. Tem gel, Luca? Tem gel? Não, não tem gel. Prosto, porra. Boa, Luca. Finaliza. Dois x três, confia. Vamo jogar direito aqui, Luca. Tem gel? Tem gel? Não. Tem um. Ah, de gel. Costa. Corta. Tá avançando direita. É avançando direita do Luca. Um, avançando, back. Finalizar pra aqui, mano. Que time também horrível, cara. Tipo assim, os caras, nós sabemos que eles tavam meio direitos. Era só se voltar com nós. Tá mec, tá mec, mano. Agora eu vendeu o round e ganhou uma sem gel, velho. Vamo embora. Agora tá igualado, mano. Agora é a hora de buscar o dois x dois. Tu vai manter a casa do God, Luca? Vou fudir direito com os moleque, tchau. Tô sem arma de longe. Meu Deus. Tu, eu não tava comunicando porra nenhuma, hein, mano. Não é pra jogar sem trollar, viado. Vamo embora, mano. Vamo embora, não consegui isso. Vem, Vinter. Só vem, só vem. Tem um celeiro. Tá ligado, 3L, né? 3L, 3L. Tem, tem, tem. Vou tentar deitar o celeiro, mano. Deitar o celeiro, parado, meio de mim. Pode passar. Vai direita, mano. Mais um. Lá atrás, lá atrás. Lá na madeira, lá na madeira. Ó o cara não é aberto aqui. Dei capa, dei capa o celeiro. Joga direita aqui, mano. Calma, calma, calma. Joga direita aqui, vocês. Tem um cerca lá da casa verde. Cerquinha da casa verde. Garage, garage 1, garage 1. Tá aqui o garage. Luka, consegue colar o celeiro aí, Luka? Tô mercederão. Nossa, viado, grudou no pé dele, velho. Gente, tem gel? Turboa. Tá vindo, tá vindo o turmo. Ruxando a minha esquerda do geral, direita do geral. Feijão pra finalizar. Finalizou, grudou no pé dele. Herói, cara. Virei no meu corpo, não é o fim aqui. No meu corpo. Tá aqui comigo. Bora nele, Luka. Mano, tá tudo bugado, velho. Direita, Luka. Capa em 1, Luka, deu? Ei, dei capa em 1. Ei, vambora, mano. Vão acordar, velho. Ah, meu, viado. Mano, o cara... Mano, você ficou falando, botando na cabeça para soltar o curso, viado. Agora eu dou um capa e morro toda hora. Vou acostumar a jogar assim. Joga vocês esquerda e deixa jogar direita, mano. Você vê a 2 aqui, passa um aqui. Vou quebrar esse áudio, mano. Vou colocar na minha conta. Mano, deixa que eu puxo o bonde, velho. Por favor, para de cair a primeira. Só não cai, só não cai, só não cai. Vamos jogar na direita, vamos jogar na direita. Vem jogar na direita, vem jogar na direita. Ninguém passa... Acho que vai passar um. Passou lá no fundo, passou lá no fundo. Vai tentar voltar. Não tá tentando voltar. Ah, não tá tentando voltar. Vai voltar, mira esses caras. Acho que eles vão voltar, mano. Vai voltar para onde? Ah, já tem casa aéreo, cuidado com as minhas. Ué! Ah, não, tem que olhar aí, velho. Eu não vi esse cara, não, viado. Comigo, comigo, tá com isso. Mira em mim. Não consigo, pera. Agora eu consigo. Olha a merda. Atrás de um, né? Atrás de um, tá, tio. Dei, tem um. Que mirinha. Que mirinha. Bota. Caralho, tu se pega mais um peito. Vamos embora, mano. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Caralho, mano. Esse cara é emulador ou mobile? Mobile, cara. Mobile não, cara. É louco. Pô, foda-se emulador ou mobile. Vamos jogar essa porra. Aí, jurepa, tu. O cara me deitou de lado, mas virou e deu... Meu, Lucas. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Não passa a plataforma baixa ainda, pelo que eu vi. Vou passar a caixa, mano. Tem o teclado aí, muito... Tem o cara... Acho que eu não. Tem algum cara... Tem o maior... É assim aqui, tu viu? Na direita? Passou aí, passou a esquerda. Tem o lá em cima. Tô vendo, tô vendo. Mano, um tiro aquele marcado lá em cima, da cruz. Tem o colado aqui, né, gente? Confia, tá no colado. Foi, 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 foi embora, foi embora. Aí, o Finha foi embora. Se for o Finha, ela tá aqui já, comigo. Então... Vou subir, mano. Aqui dentro, dentro, dentro. Vi a Alfinha dentro. Mano, tem uma aqui comigo na escada amarela. Tem uma aqui comigo na escada amarela. Aqui, ela. Aí, ela abri em mim, mano. Ai, velho. Eu, eu tava... Aí, tá aqui... Ah, da cruz. Cal, viado. Pô, eu pensei que você tinha visto ela, viado. Ela tava... Porra, como é que eu vou saber que ela veio pra mim, mano? Se tu tá trocando com ela, mano? Eu ia salvar o Tur, cara. Ai, meu Deus. Tô me trolando já de começo, cara. Mano, o... Tô me trolando? Mano, porra, nem que eu sou seu celular, viado. Mano, o S para os caras que tão com você guiado. Não, mano, vale não, propa. É, mano, vale não, viado. Mano, os caras que tão com vocês abrem e me matam, mano. Toda hora, véi. Morri e ia te salvar, mano. Mas faz a gente ter salvado. Eu pensei que tava comigo e nem sei se ele... Ah, mas ali dava pra salvar, tu. Tipo, a visão que nós tava ali, pá, que era nós jogando 2x2 com os caras. Nem tinha visão que você ia voltar, vendo? Não, eu pinei e desisti do cara, pô. Peraí, eu vou salvar tudo. Pensei que você tinha a visão de que ela rushou com você. Tipo, ela rushou em você e o outro rushou em mim, tá ligado? Nem tava jogando mais que eu ando. Nossa, esses caras... Sebrou no gel. Recou, recou um. Tá parando no gel aqui. Tá jogando automático aí já, viado? Tá nem falando nada. Tô jogando x1 com o cara aqui. Tá lá no... Tem a garagem. Tem o contra-cruz, dois aqui e um garagem. Pra que eu da garagem, pra que... Tomei costa, mano. Ai, caralho! Aviso que o cara tá vindo nas minhas costas, mano. Pra mim era só ele. Mano, dei tempo. Não, capa só, cara. Tomei da garagem, tomei da garagem. Mano, não precisa mais pegar isso aqui não, viado. Na moral mesmo. Caralho, ainda ali veio um emojizinho. É muito bom, tipo... Ô, eu tô ruim, né? Mano, que isso? Não é questão de tá ruim não, da cruz. Mano, mano! Não tá ruim não, da cruz não, Luca. Cara, é muito bom. Era pra... Mano, sei lá, né? Porra, tava jogando x1 ali, tomei costas. Ninguém me avisou, viado. Pra mim era só aquele. A gente joga x1, joga x1. Foda, mano. Não tá dando jogar junto. Vou tentar jogar x1 e tirar vantagem, porra. A gente não jogou uma junto, cara. Jogou uma junto. O errado já mudou. Mano, queria até que eu fez essa tropa de hoje em dia, mano. Na moral mesmo. Mano, gruda o boneco, vei. Gruda. Não descola o boneco. Vamos ver o que acontece. O esquerdo. Ninguém é direito. Vem direita, vamos todo mundo direita. Vem, 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 vem. Já nem para, já nem para, nem para, nem para, nem para. Abre mim. Para o salvo, olha a pasta, Luca. Dá um tiro, dá um tiro. Boa, faz já o baque. Onde? Para o salvo. Onde o passar? Onde tem costa? Morreu. Boa, boa, boa. Faz o moto aqui, o ultimo está aqui comigo. O ultimo está aqui comigo. Fecha a mira, Luca. Faz já o, faz já o, turco. Ah, pode salvar todo mundo, turco. Faz o dia, salva todo mundo. Confia, confia. Salva todo mundo. Pode salvar, pode salvar. Fala para o outro, faz o outro aqui. Liga em mim, da coisa. Deixa tu jogar. Sai a gel costa, turco. Ele está preso, ele está preso, mano. 3v1, viado. Estoura o gel rebeta aí, porra. Estoura a gel costa, porra. Fica do miado aqui. O cara jogou para o lado de fora. Está marcando o Twitter. Está escada, acho. Está escada, eu acho. Está com gel, está com gel. Vem aí, Luca. Caralho, muito bom. Dei 3x no peito dele. Vamos embora, Tim. Vamos, 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 mano. Caralho. Ai, 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 meu piceirinho. Oh, pera assim, respira. Respirar. Respira, respira, respira. Vamos montar um outro PC, mané, para jogar um 4v4. Tu vai ver. Colocar um rejeito de dito. Eu estou pensando também. Tu vai ver isso aí. Tu vai ver eu jogando 4v4, cara. Nunca mais vou perder. Nunca. Colocar um rejeito de dito. Saudável, o que isso? Passou ninguém, dog. Elfinha meio. Uma boteca. Ó, deixei um tiro, eu fia marcada. Tem um, dois, um, dois. Três ali, três ali, três, 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 três na moco. Três na moco, três na moco. Ai, o pai está com aquela, haha, pelo amor de Deus. Marquei um aí. Ainda tem dois para lá, tu. Ó, o Fiat está me marcando aqui, ó, Fiat. Três para cá, três para essa puta aqui, um para aí, Bia. Tem três esquerda me marcando, dois esquerda me marcando. Ai, que sono. Tem um, tem um, tem um, tem um, tem um, foi, 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 vamos embora, vamos embora, mano. Tá abri em mim, Bia, o cara do teu, eu abri. Decapi um. Tá achando em mim, tá achando em mim. Decapi outro. Mano, dei muito capa, viado. Tá achando todo mundo em mim. Porra, decapi todo mundo que foi pra ir, ó, da Cruz. Eu detei o meu aqui, velho. Não, joga a sua. Marcado. Tá acabando, então, mano. Mano, não é possível não, velho. Trapa, ou meu dano não tá pegando, ou, mano, eu sou muito ruim, não é possível já. Boa, boa. É só um, mano. Deu o peitão nele. Bata, 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 é deu. Boa, moleque, bora. Vamos aí, mano, vamos, 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 vamos. Du, eu dei, mano, juro pra todo mundo, eu dei seis capas, viado. E o cara não caiu, viado. Desisto. Fihado, eu fui esquerda porque eu deitei o cara da esquerda e tava com dois gel, mano. Mano, sim, mas, ó, se liga, mano, eu deito um. Mano, é endgame, mano, é final de sexto, viado. Tem que deixar os caras vim, mano, tô com gel só, viado. Porque se deitar um e ruxar, vai ter uns três, três, três. Tu, vê se meu tiro tá saindo aí, tu. Vê se meu tiro tá saindo aí, tu. Ah, tá, 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 tá. Dropa gel, dropa gel, tô com gel só, pô. O drop tá calmo. O dropão. Obrigado. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Esse cara é laranja lá. O que eu tô aqui fora? O que eu tô aqui fora? Tem dentro também. Tô marcando, baca aí. Detra onde? Aqui, na minha frente aqui. Eu vi não. Eu vi. O cara do bagulho laranja lá tá mirando, é por isso. Tá. Tem aqui fora. Acho que contou não, tá, meu Deus. Ele tá lá ainda, Tur. Ele tá lá ainda? Tá, tá, tá lá, tá lá, tá lá. Ele vai morrer então, né, Cris? Vai, vai ter que. Vai ter sacanagem. Vai vim. Abaçou. Dei dois capas dele, ele caiu. Bora, bora. Só quero puxar fora, bai. Tem, tem um atrasado ainda, tem um atrasado ainda. Volta, Tur. Isso, bô. Vamos, jogo muito. Não vai ruxar fora. Vou fazer gel pra trás. Calma, calma. Só mire isso. Não vai ruxar fora. Marquei. Mira um meio. Mira a entrada. Mira a entrada aí. De vocês. Lá da esquerda. Joga o atrasado vocês dois aí. Deixa eu e o Luca aqui dentro. Eu tenho só um gel, mano. Melhor jogar daqui que eles não conseguem. Tá bom, tá bom. Então eu e o Luca. Decapi um, decapi um. Calma aqui. Fora. Aham. Eu vou jogar pra dentro. Calma. Só não cai, só não cai, só não cai. Tá vindo fora aqui. Vai me ruxar, vai me ruxar fora. Vou me ruxar fora. Decapi outro. Tá voltando. É um só aí, mano. Entrou meio dois. Deitei, deitei. Agora eu só vou relar e vou entrar meio também. Raja, raja. Costa, costa um, costa um. Deitei, deitei. Último tá fora comigo. Último tá fora comigo. Deitei. Aí o pai tá quebrando. É isso, turma. Nossa, caralho. Vamos virar essa porra. Moleque, babo reto. Minha algo que tá aquela... Bota, quebrou. Vou jogar direito. Deixa eu não, deixa eu jogar. Não perco x1 mais, turma. Não perco x1 mais, turma. Moleque, papo reto da Cruz. Eu tô muito bom, joga. Deixa eu jogar o que é isso, moleque. Dá a Cruz. Faz aquela da esquerda, Cruz. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou tentar deitar um, então, na passagem. Tenta dar uma rajada aí no meio, mano. Só pra descer. Meio atrasadinho. Dois direita. Dois direita. Caralho, vamos engolir o meio. Vamos engolir o meio. Dá a cruz aí na esquerda. Vamos, 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 vamos. Caralho, a mina não grudou. Base ainda tem, Bach? Não vi, mano. Tem um aí, ô, Lugo. Segura aí. Tem capa nesse mercado. Casa, casa, casa. No banheiro aí. Calma, eu vou passar a base deles. Mano, só espera, só espera. Ganhamos. O da esquerda tem que voltar. Bach, se passar a base, avisa aqui. Ué! Ah, não vi esse cara não, viado. Vai ser pra vocês, vai ser pra vocês. Ignorei a direita. Eu vi não consigo. Caralho! Aí você estrola, porra. Porra, o cara é invisível, aí é pica. Valeu. Maralho, tá na base. Tá na base. Tem uma base deles. Ah, muito bom. Estrola muito, mano. Sei tiltar, sei tiltar. Sei tiltar, sei tiltar. Mano, acho que tomou 6x0, mano. Queria fazer milagre ainda, porra. Vambora, mano. É pra começar a jogar do começo, viado. Mano, matei um boneco e dei dois mil de dano, cara. Que mentira é essa, cara? Mano, aquela hora ali em chip, viado. Na moral, porra. Alguém... Mano, não é possível não, viado. Ou na minha imaginação do etapa, ou porra, não sei. É a roupa, trapa. Aí, botei muito estáplay, né? Mas eu curti jogar com essa roupinha aqui, trapa. Colocou a roupa do Elton, calma? A roupinha é do... Não é do Elton, não. É do Elton, Zé. Mas não vai perder, não. Para de dar hate no chat aí, mano. Não vai perder, não. Seus... Fecha o chat, mano. Fecha o chat, da cruz. É, mano. 10 anos de cursinho, viado. Viado, eu li agora que acabou a partida, pô. Normal. Não está valendo, não. Tem mesmo, mano. Pegou. Não estava contando, não, lastra, rapaz. Rapaziada, eu mudei o emulador, voltei para esse aqui, tá ligado? E agora eu mudei a sense. Eu ainda não joguei nem a parte depois que eu mudei, tá ligado? Joguei o campeão do jeito que estava. Estava meio que assim, estava meio ruim. Estava dando só peito, mas peito também mata. E a lenda no campeão nem estava dando capa, não, tá? Porque eu estava matando. Estava trocando no que eu vi. O cara frente a frente que eu vim tentando me dar capa. Eu dando só peito, matando. Hotelão, não estou nada, mano. Pode chorar. Mateo, raiado. História ficou lente. Rapaziada, deixa o like aí, mano. Todo mundo que está na live, bora. Batei 60k de like. Entra de parafal, filho. Peguei deserto na esquerda. Valeu, Vitamira. Valeu, Astruzera. Valeu, Lorde. Mano. Vai jogar esquerda deserto. Vai jogar esquerda deserto. Dropei um gel. Tem um gel para a cadeia. Aqui, aqui, Luca. Aqui, Luca. O gel. Luca, vamos junto. Só puxa um monte. Vem ninguém à esquerda, mano. Só se passou render. Quitaram. Quitaram, quitaram, quitaram. Quita então, mano. Não era para dar gol, não. Ele só largou, porra. Ai, minha mira de média de 60. Mas o cara fala gol. Tem que dar gol. Tem muita gente telando. Vou quitar todo mundo. Esse aqui que tem. Esse aqui que tem. Esse aqui que tem. Deu um teste de grava. Eu tô com mira boa, só tem que acostumar, mano. Não acostumei ainda. Tá diferente a minha sense. Tá ligado? Ele acha que é fácil trocar uma sense, fazer a parada e ficar melhor do mundo. Tirou a precisão do ponteiro? Todo mundo que toma. Não botei não, filho. Eu desinstalei o irmão Adon antes de começar o campo, viado. Joguei o outro. Quitou, mano. O que tem, o que tem, o que tem? Olha, vocês falam o que tem. Rapaziada, clica para seguir, por favor. Tem 22k na live. Tenho certeza que tem gente aí que não me segue. Só clicar aí e seguir aí, mano. Vamos bater no 500k só. Vamos. O cara que bugou. Vou tirar a sala aqui. Eu acho que eu joguei 5 partidas. Ó, falta 300 pessoas só. Vambora. Uma certificação, Lourdes. Aqueles piques. Ih, cara. Deixa eu me enxergar. Vou dar nada. Vem, cara. Pra mim, que a boa graça. Vem, mano. Vem. Um milhão vai rolar aquele cabelo rojinho. Lindado. Sem marco isso. Vai rolar nada, filho. Vai rolar nada. Ah, batizadão. Vem, Luca. Vem, Luca. Vem, mano. Aquele reflexo lá de bolinha. Se for o caso. Ah, não, não, não. Aí, não, não. Porra, vai ficar livre. Até o boot dos caras, troca. Não, porra. De bolinha acho que vai ficar boladão mesmo. Boa ideia, cara. Pode ficar mais. Isso aí é maneiro. Vem, amigo. Porra, aquele... Vou tacar o roxão, mano. Claro, virar o... Vai falar. O roxão vai ficar aqui, cara. Porra, esquece o nome dele, piada. Porra, de King, caralho. Ah. Porra, de cara da NTZ entrando aí. Espera a mola a ele, mano. Nossa senhora aqui. Meu Deus, Bagna. Daqui a pouco eu estou... Você está estressado. Não estou nada. Dá a custa me estressar, pô? Não estou nada. Eu quero ganhar, filho. Vou ganhar todos os gostos que eu estou agora. Não é que eu preciso matar 17, filho. É os caras, pô. É dos caras, pô. Não é, não é. O cara dos caras é o... Garoto. O GRT Garoto. O que faltou foi a cantoria. Faltou. Vocês deram um monte. Não liga o parrete no chat, não, tropa. Eu falo, às vezes, o ano só. Mas eu quero que se lasque, na real, velho. Gente, pila. Quanto é que está valendo? Ah, não. 100kzão, tropa. Ai, carlinho. 500kzão. Faltava 3, hein? Bateu. Falta 100kzão. Falta 9kzão. Ai, caraca, mano. Que enrolação para entrar na sala, meu doutor. Ai, bateu, bateu. Bateu, bateu. Rapaziada, bora bater 60kzão de like aí, mano. É de graça. E ajuda a live mais para frente. Então, deixa aquele likezão insano, por favor. É, bubajão, velho. Para mim, já tinha 2x900kzão. É porque eu tenho 2x900kzão que parou de seguir, né, cara? Óbvio. Ah. Padrão, né? Caralho, esse teclado aí está foda, hein? Aí, essas pessoas. É o meu, é o meu. Foi mal, foi mal. Isso aí está igual um tiro, cara. Ui, estamos juntos, tropinha. 900kzão. Estamos chegando, tropa. Tal do milhão da Twitch, hein, mano. Obrigado, rapaziada. Vocês são foda. Dropei gel. Vale, Vector, vale, Vector. Não, não, não. Dropei gel. Dropei gel. Vou ficar a base para marcar o flanqueado esquerdo aqui, velho. Se vier. Se não vier, depois eu pego o Costa. Vai direto pra vocês. Tem um meio. Vai abrir garagem, tu? Vou garagem, aham. Tem um meio vindo na caixa. Vou garagem, não. Vou entrar aí. Ó, de M4, cara aí. Vector, ele vai finalizar. Relaxa, vai ser finalizado. Não vai salvar. Se passar, vai salvar o dele. Finaliza logo aí, cara. Relaxa. Mano, relaxa. Porra, direita. Calma, calma. Porra, direita. Oxe, tu. Caralho, tu, meu ameadão. Corre, Lana. Caralho, que nem mudei. Tá bom, aham. Aham. M500 aqui, cara. Meu Deus do céu. Voltei, voltei, voltei. Já ouviu, mano. Joga main, joga main. Pode jogar main. Tô voltando, tô voltando. Calma, boa. Foi mal, mano. Tinei muito. Vou até ganhar o selge. Já. Rádio de sigel dele, Lucas. Lucas. Você conseguiu? Boa. Afim de conhece seu imitador e herdar uma forca no canal, baby. Boa, o de fora é bom também. Vamos, Lucas. O cara voltou, o cara voltou. Calma, calma. Já crui. Calma, o pé. Rádio dele. Bugapixel, julgão. DT, 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 Luka. Vai salvar, tá salvando. Não, vai salvar não. Não vai salvar, não vai salvar. Não afoga. Tomar o minho. Tão os dois parados ali. Tão os dois parados ali. Tão o pixel bugado. Tão o pixel bugado aqui, relaxa. Os dois parados. É de vocês, mano. Eu trollei. Os dois de topos. Puxou. Miel, que passou. Deixa, deixa. Boa. Ó, o outro tá miado. Caraca. Boa, boa. Foi mal, mal minha. Era pra rajar não, tu. O outro tava parando, mira. Era pra rajar já bugando pixel, né, mano. Tava rajar não pro cara. Tava bugando pixel pro cara, mas não pro outro que tava abrindo. É uma liga de família. Muito obrigado de coração. Obrigado a cada um que faz isso aí, mano. Vocês são foda. Cada dia a família tá aumentando mais, né, mano. Só de pensar que a gente, ó. Tá quase cem milhão no Insta. Na época da anima, a gente bateu um milhão. Agora, Twitch, vai bater um milhão. YouTube, quase cem cá. Cinco milh... Cinco milh... Vou jogar direita. Cada vez mais o bagulho tá ficando doido. Tem um cara lá no fundão, viado. Aham, eu faço a esquerda só esse. Lá no fundão, troca. Marquei esquerda. DT1, DT1. Tanto a finalizar. DT2, DT2. Paranjo. Vou nele, barco. Só tem esse aí e o lado fundo, tu. Esse aqui. Comigo ele. Dei capa nele. Eu vou muito baixo. Valeu, irmãozão. Ainda já tá pensando. Bora. Pega essa 12. Mídia. Mais pitadinho. Cuidinha cinema. A TV é bem no bolso. O Maionese, vê se o som da minha live tá ruim aí, velho. Minha voz. Vou jogar aqui. Aqui dentro, velho. Direitinho. Passou a direita. Passou a direita, solo. Um tiro, um tiro direita. Um tiro direita. Tem um cima, tem um cima. Sim, me recuo. Vai pra vocês, aí. Cuidado. DT3, bad. Não, mas ele relou, né, velho. Tem comigo, tem comigo aqui. Alfia comigo, alfia comigo. Luca, gruda nele lá, Luca. Marquei o de cima. A Elfa tá embaixo, tu? Lá no fundo. Tá, tá, tá. No fundo, um. Mata a Elfa embaixo. É dois em cima e um embaixo. Um lá no fundo tava, Luca. Ela aqui. Amassa ela. Amassa ela vocês dois. Vai ajudar ela. Tira, 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 tira. Ela vai ficar desesperada. Mano, ela, mano. Deu os quatro peitos dela. Cinco tiros no peito dela. Cuidado com isso. Caralho, só dei... Mano, não acertei nem um tiro. Ué, vai ter dado muito capa nela, tropa. Valeu, Júlio. Tamo junto. Abre pra esquerda, você é deita esse aí, outro. Vai pro Júlio, é vantagem. Foi mal, foi mal, foi mal. Aí eu fui firmendo também, vai ter tomando outro. O bagulho é a puxada mesmo que eu tô errando, eu acho daquilo. Tem que acostumar, velho. Caralho, não brudou. Errou. Três, filho. Mano, geralmente é o fim. É tão fácil dar capa, viadão. Mas é desse cara aí, é coco blindado. Caraca! Tranquilo. Se a voz, se a minha voz na live tá ruim. Tá não, tá não, tá não. Vamos, vamos, mesmo apegada, mano. Mesma apegada, não anima não, velho. Vambora, vambora, vambora. Para de marular, vambora. Não anima, não anima, não. Tu, era aquele de táticos ebola... Ah, tá, se arrumando. Esquece. Dois só. Esquece, esquece, esquece. Salve, tropa, segui lá, rouba. Tenta deitar um bagulho, bagulho, laranja. Tenta deitar um direita, vindo direita. Aquela que tu não faz. Mega cena. Ela fica geralmente é mais fácil de matar, tropa. Isso aí tá, porra. Tá, o coquinho dela tá pequeno. Valeu, Eduardo, tamo junto. Passou, full direita, full direita, full direita. Um lá no fundão, tu. Desse esse bagulho aí. É o Fih. Voltou. Voltou um lá, o Fih tá lá ainda. Tacruz, o que que tu veio? Tão aqui comigo à esquerda, o roteiro era azul. Eu vou voltar e tentar pegar ele de novo. Tu, colou, colou aí pra frente já, tu. Viu? Já vi ele. Faz aí, tem ele. Tem um direitinho ainda lá. E o Fih, ó. Dois só chão de mim. Lekapa no um. Lekapa no outro. Caralho, Lekapa no outro. Não matou ainda. Mano, essa elfa não morre não, cara. Meu Deus do céu. Não é possível não, mané. Ai, mano. Essa elfa é imortal, mané. Aqui é pra ganhar. Manda salve pra Guilda, MPX e pra AKP. Só tá dando na cara, Lekapa. É. Tem que fazer o K-10 nessa p***. Elfinha meio. Marcadão. Vai parar a mira e vai fechar a 6, cara. Só tô até vendo. Tem dois, tem dois esquerdos, tem dois esquerdos. Vejo dois esquerdos. E no posto? Aham. Tem dois escapa na elfinha. Vai reláquete. Esse tem Ufra, né, irmão? Os caras da Jofra. Não passa. É, eles pediram sem p***. É, os caras da Jofra, eu acho. É sem Ufra. Eles pediram sem p***. Passou um garagem. Tá passando um paduco, eu vou atravessando. Parquei, parquei. Já que ele só recuo e joga seco. Tô seco. Passou no meio. Passou no meio. Tô rilando. Ô, Bac. Tem um pulou. Tá indo, tá indo garagem, Bac. Nas suas costas. Vai tentar pegar as suas costas. Tem um aí, Bac. Ué, tinha um na casa ainda, viado. Tô, isso aqui eram dois aqui só, mano. Eu tenho ela vindo. Eu tenho, eu vindo aqui. Eu tenho um aqui comigo e uma elfa no meio. Elfa no meio. Mata a elfa, louco. Mata a elfa. Joga, joga, tur. Joga, tur. Coelho, tur. Joga, tur. Tô, meu Deus, cara. Ô, moleque. Coisa da cruz, coisa da cruz, coisa da cruz, coisa da cruz. Calma, tur. Não dá de salvar ainda. Encosta, tur. Encosta, tur. Luca, enrola, Luca. Enrola, 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 enrola. É isso, Luca. Jogou muito. Ganhou. Não tem como perder. Vou pegar algo. Vou pegar. Cadê? Tá aí dentro, tá aí dentro, tá aí dentro. Relaxa. Tá aqui, ô... Boa, 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 boa. Jogaram, mano. Vou jogar a esquerda. Faltando atitude, hein, mano. Vambora, viado. Tur, viu que eu tava cerca, viado? Eu não conseguia passar, tá aqui, porque eu morria passando. Joga, fuluca, pô. Parabéns, hora do turno. Era pra ter ido a muito tempo. Vambora. Pega a render pra ver se vai passar alguém na render pra mim, por favor, tur. Vou jogar a esquerda, pô. Se a gente vai pular na casa aqui, eu consegui. Passou ninguém. Passou um, passou um, passou um, passou um, passou um, passou um. Deitei um, deitei um, deitei um. Tá tentando salvar lá. Salvou. Pegamos, passou. Tem uma esquerda comigo, né? Passou direta. Mano, bagulho, eu não vou ruxar aqui, velho. Tá tentando me ruxar aqui. Costa. Tur, vem, 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 vem. Caraca, que que? Passa sua, mano. Sabia, cara. Não, não pode ruxar não, bá. Não tem que parar a mira, mano. Eles são bem frame mesmo. É, mano, que os caras vão ficar parar do mira, pô. Pode ruxar não. Tomar no... Esse cara tá bom tiro esse cara aí do gel. Joguinho X1 cor. Não sei nem se contou os dois, tá? Mano, pode ruxar não. Pode ruxar não, não vai ter que parar a mira. É, não vou ruxar não, velho. É, não, vai ter que jogar parado a mira, porque os caras tá parado a mira e a ruxa não vai morrer. Jogar direito. Bora, 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 bora. Tenta pegar a visão se os caras vai... Sai, já, sai, já. Vai subir base. Vou dropar um outro, bag. Não, não, deixa. Pra aqui, bag. Aqui, dropou cogumelo, por favor. Vamos, boneco. Vou dropar aqui. Dropa aí. Cuidado. Caralho, você tá voando. Tem um vindo full direita? Vai não, bag. Vai não, bag. Full direita por baixo, um. Tá aqui comigo ele. Tem um base e um direita. Tem um base e um direita aqui comigo. É só dois aí no máximo. Não. Base deles. Tá subindo escada agora, subindo escada agora. Tem um direita comigo preso. Mano, vamos mostrar essa escada aqui, viado. Cola aqui comigo, cola aqui comigo. Vamos, vamos, vamos. Pode ir? Pode, pode, pode. Tô chegando. Fui, tem um no meu gel aqui. Caralho, grudou só peito. Tem um costa, tem um costa, tem um costa. Minha muito um. Luca, russou, lú. Meteu um. Caralho, russou me deu muito peito. Vai com mais um elfa só. É a elfa, é a elfa. Caralho, três tiros de tudo. Tem que salvar todo mundo, véi. Que mentira é essa, mano? O cara só deu peito e matou os quatro viados. Porra. Caralho, mano. Mano, com o ódio dessa elfa. Vê esse moleque, vou um chá, cara. Ah, ele jogou a esquerda. Comprei carabina, burro. Meu amigo, esse cara aí, caralho. Rapaziada, não é mobile não, mano. Se sim, marca essa porra. É emulado. É emulado. É emulado. É emulado. É emulado. É emulado nem falando nada, gente. Dá uma sugada, porra. Passa um esquerda. Dois esquerda, dois esquerda comigo. Passa de direita. Dá uma base agora, né? DT1. Decapa na outra. Vai o rush aí, mano. 3x2 aí. Tem um base ainda. Mano, dois comigo esquerda aqui. Um DT e o outro... Já salvou o outro. Já salvou o outro. Dá um tiro se achar ela aí. Se achar ele aí no meio da biblioteca, é só um. Correu, correu dois. Vai voltar meio, eu acho. Tá um D1, véi. DT de novo, cê tem ruim. Dois comigo aqui, dois comigo. Vem aqui, Luka. Vem, Luka. Vem, Luka. Sabe que tem base, né? Vem aqui não. Bora base, bora base. Um base, um base. Ah, me explodi. DT1. DT outra. Mano, não joga... Não tenta jogar me flanqueando não, porra. É o pai. Mano, um... Não tem que matar. Não tem que matar. Porra. Dá uma ação na lancha. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Eu vou estrifar. Tur, tá solo Vejo ninguém à esquerda Dois cerca aqui Tem um lá na casa de madeira Vai achar em mim Eu tô indo em mim Eu tô indo embora Vou voltar a base de dar um tur Marquei um Tur, deu contigo Tá achando onde eles Tem um no gel marcado aí ainda Deixa um tiro E tem um cerca comigo Tô vendo DT a elfa Vai com calma Tem um caso da direita ainda DT ou DT ou Marcado aí Tô com você Caralho Boa Baque, baque Ele tá rilando Tá bom, tá bom Tur, tur Ele tá vindo o corpo do Luca Que tem um Q que ele vai tentar rilar Deu atrás do bagulho amarelo aí Só fregando Boa Deite dois capas Deite aí Caralho, menina Caralho, menina Ele tá de volta Burra Burra Burra, meu cria Ai, calia Aquela, mano Estoura em cima aí Que eu vou fazer o furdunce aqui de baixo Mano, eu vou fazer maluquice Eu vou pegar morro Confia, confia Ah, eu tô saindo Eu tenho, eu tenho Quer acabar? Vai morro, vai morro Pode ir morro Pode ir morro Deitei uma marcada Hoje é só um, só um, só um É só um, é só um Tem um garagem, baque Baque, tem um garagem de dentro, baque Ah, eu corri ainda pra garagem, mano Lucara, morre, não morre, não morre Não morre, não morre Pode subir escada amarela Garage desenhou tudo Baque, se for o chão, você tá mirando Amor, baque Não vou mostrar que eu tô aqui ainda Deu muito peito, mano Deu dois capas no mercado Costa Caralho Foi, maminho, maminho Dá pra ter ganho A garagem, mano A garagem me ganhou Eu falei, mano Eu ia poder aplicar 10 mil nesse cara, viado Mamito Essa época de baquezinho, 360 Era 10 mil ali, tô certo Ai, mano, que dor, cara Meu dedo, véi Vamos, mano Vamos, vamos Não dá pra perder essa não, viado É MD3, vamos aí, viado MD3? Não é? 500 MD3? Sei lá que marcou pra você? É 500 MD3 Eu acho que é É 500 MD3, certeza Passou esse Passou direita, mano Passou um Ninguém aqui Passou ninguém à esquerda, mano Os caras pedem pra mim agora Passou a direita, mãe, mano Tem o base lá parado Direita, base Passou, passou dois direita, dois direita Algo à esquerda? Eu sei Eu sei que tem meio Dois meio Então é dois meio e dois direita Os dois direita avançando Tá avançando Essa posição aqui tá ruim, Luca Ah, vou botar esse cara aqui, mano É um recorre Os outros tá bugando pixie em mim Caralho, bugou tudo Meu cheiro Caralho, meu moto não virou Ruxou, xuxou, já skip Recurice, quebra comigo Tô, tô com você, vão Muito merda, muito merda Eu tenho muito pé nele Abre tudo Boa, Bak Eu ainda e agora, mais um Ah, mira, puxou no pé Mano, não pode cair o primeiro, velho Não cair o primeiro Eu pensei que você ia vir comigo à esquerda, velho Se eu chamei você pra o Jal, você falou que tava comigo Eu tinha um à esquerda e o da direita não vi, velho Foi no da direita, velho Pô, não sabia Fala comigo, velho Eu pensei que nós tava falando do mesmo cara Tá batulhando demais, velho Nós tá jogando mal, mano Mano, pode cair não, velho Bora, bora, mano Não, tá, sai fora Nossa, que estraladinha Vai tentar abrir em mim, velho Isso que é foda, esse cara Agora que eu tô sem arma de longe Não tentou Eu acho que vai ter o esquerdo Mano, esse cara vai jogar meio Vai jogar pra ganhar Abriu direita, abriu direita Tem um caso à esquerda Falei, baque Marquei um Tá bugando o pix Onde tá, baqueiro? Lá na casa do fundão Não, não consegue avançar lá, não Se não avançar lá, não vai morrer de lado Quiser voltar, baque? Não vi ninguém casa do meio Não vi ninguém casa do meio aqui jogando, não Quiser voltar lá pra nossa base Não, não, não Não vai voltar agora, não Tô sem vida, tô sem vida Tô contigo Cuidado, toma da outra casa, baque Boa, boa, boa Agendo já, agendo já pra finalizar Tô rilando, tô rilando, baque Boa, é isso, porra Menos 200 desse aqui, quase já Caramba Acabou, acabou, Luca Caralho, morreu dos caras Tô contigo, Luca Tô contigo, Luca Não para, tem um não gel aí parado Caralho, eu não tô desfotando na cara Boa, Mac Dá pra salvar Só salva, só salva Não tem o gel, não tem o gel Vem pegar, vem pegar Luca, tá solo Peguei gel, Tomé Joga sempre pela direita dessas casas aí, cara Botou peito não, Luca Não, se tu atirou agora pra ele Ah, tá, porra Cadê ele? Acho que... Afinal de já, afinal de já, porra Boa, Luca Vamos, porra É isso, caralho Que prisão de, mano Boa, baque Massa Tentamos o seu sobrando aí, Luca Dropei, dropei Dropa Mano, esse mapa aqui é totalmente do nosso lado, velho É muito fácil de ganhar nele, velho Não pode dar mole Quer fazer como? Porra, eu gosto, mano, o bagulho aqui é... Dropa a bala, ô. A vantagem pra mim é que tá no meio, mano. As balas já erram, tu. Era bom vocês abrirem o esquerdo, viado. Bora, bora, Luca. Abre o esquerdo lá rápido. Tem a lock? R. Vem, tu, tu. Ah, só parada, velho. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tem um direito, tem um direito. Tu, para a mira aqui, rapidão. Para a mira, para a mira um pouco. Para a mira, para a mira. Luca, quando for pra ruxar, avisa. Eu fui arruxou, eu fui arruxou. Vou marcar ou o da dica? Tura, é comigo, comigo, comigo. Porra, vem. Tem um direito, Bac. Não esquece da direita, Bac. Volta, volta, volta pra salvar o Luca. Não, não, não tem campeonato, não. Ruxou em mim, não. Mas eu vou fazer um bocado 75. No meio. Olha, olha onde eu. Gastaram gel pra caralho, velho. Gastaram muito gel. Luca, o bagulho não nos domina aqui, viado. Ouviu? Ela tá aí, ela tá aí, ela. Tá por meio. Eu tô sem com esse aqui pra pular coisa, velho. Tem uma escada aqui da direita, tropa. Escada da direita, não toma pra ele. Não tem como deitar ele ainda. Tem um aqui, tem um aqui comigo. Tem um aqui comigo. Vai deixar ele aqui. Quebranjou dele, quebranjou dele, quebranjou dele. Mano, achei que tirasse a vantagem. Tô suave. Já voltei. Avançou no meio, avançou no meio. Puxou, puxou, puxou esquerda, puxou esquerda, puxou esquerda. Oxi. Puxou minha esquerda aqui já. Tá escada, tá escada. Tá escada minha, é o fim. Entra em casa, entra em casa, Luca. Um tiro na alfinha, um tiro na alfinha. Aonde? Deitei um, deitei um. Elfinha esquerda, elfinha esquerda. Boa, dentou, dentou a alfinha. Quebranjou, pega meio bolado. Furei aqui já. Muito feito, muito feito. Deitei. Costa. Boa, porra. Vamos embora, vamos embora. Não vai pegar essa porra. Moleque, tanto de jogo que eu razinho, garoto. Tem que economizar agora no final, filho. Esse cara não tem desculpa pra jogar uma pressão, não, viado. Aí, entrou uma gente na sala ainda. Botei. Cara, os caras adivinham todas as senhas possíveis, moleque. Papo reto, todas? Não tem como. Duvido acertar agora, duvido. Coloquei 20 mil códigos. Nem ouvi a senha. Tá bonitão, menina. Bora, 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 bora. Vai pra gente, de facção. Tem que esperar eles falarem que tem gol, né? Vou no banheiro. Vou aproveitar. Não tem choque, não. Deixa o like aí, tropa. Deixa o like que eu vou no banheiro enquanto ele sabe dar um dame já. Boa, uma raça boa. Tropa, adoro. Sorvete. Kiabo, adoro. A única época que revelação que eu tinha mais ou menos foi a época do parangue, lá. Que ela foi mesmo. Que ela foi vídeo. Bah, que grande revelação, mano. Mano, é que é muito bom. Trembla demais. Aula, meu crio. Opa, que cunho é terrível. Se liga, só. Bum, buk, buk, bubaba, bubaba. Me virar só. Obaki, bota squad stream. Bora. Convida aí que eu não sei fazer esse bagulho não. Tirar o trafite. Por que ganha esse bagulho aí que vocês colocam squad stream? É pra todo mundo ver todas as lives ao meu tempo. Hum, entendi, ó. Tu tá off? Tá, né? Tô aqui, fi. Mas tu tem que ser verificado, meu irmão. Go, eles falaram. Vou dar go. Falta pegar... Falta qualquer coisa, que eu tô ligado. Vou dar a go. Rapaziada, falta 500 seguidores lá no Maionese pra liberar a verificada Twitch, tropa. Procura a live dele aí, dá aquela moral lá e segue todo mundo ele, tropa. Quero ver a obrigação, tropa. Ele tá no chat aí, dá aquela moral, segue ele lá pra ajudar ele, mano. Eba, acabou aí? Não, meu crio. Falta um, mano, falta um, Melton. Dá pra dar de volta. Lá vai contra o alzado na próxima, lá vai contra o alzado. Lá vai contra eles, hein, Mac, então. Tropejado, tropejado. Valeu, Melton. Tropejou o time. Tropejou aí também, mano. Peguei já. Pega aí, pega aí. Tropejou também, então fui esquerda. Mas, cara, peguei meia. Já vai passar um lá naquela cor laranja lá. Tem laranja? Já passou, já passou, já. Passou lá pela perna da parte esquerda. Tem dois aqui comigo, velho. Dois, 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 dois. Lá atrászão, lá atrászão. Vou ficar com a chama aí. Tá aqui comigo, tropa. Posso dar uma avançadinha? Pode. Se quiser pode ir. Luka, avança por dentro, tricol, no turno. Caralho, turno, esse eu não sabia tão. Avançando. Olha esse cara, mano. DT, 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 vambora. Ah, morri pro cara lá de trás, viado. Mano, esse cara é uma sensezinha. Muito boa, filho. Boa, Luka. Só as costas, Luka. Vamos, Tio. Tinha pequeno, moleque. Boa, moleque. Vem me... Boa, Tio. Vamos. O garoto, meu, bagulho, travou só o latinho lá. Tomou duas peitadas, Luka. O que que eu vou fazer na última bala? Hã. 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 Quebradeiro, quebradeiro, quebradeiro. Me responde. Fala, João Pedro. Deixa jogar, deixa jogar, deixa jogar. Pode jogar. Quem é 4, quem é 4? Não. Quero o cogumelo, rápido, rápido. Não tem dinheiro. Ah, deixa eu ver se eu tenho. Tem mesmo? Dropei aí, ó. Deixa eu ver. Vai demorar um pouco pra chegar lá, mas espera. Mano, chá esquerdo. Direito, chá direito. Vamos por baixo então, mano. Peguei direitão, tive a loja agora. Ih, soviético. DT1, muito. DT1, DT2. Boa. DT1, DT2. Boa, Baquizinho da ciência. Meada. Caralho! Tá aqui a mirinha, Baquizinho? Caralho. Os caras não entendem nada. Preciso nem jogar. Gridadinho, muito capa. Precisei nem jogar. Boa, conforme o gel. Se o cara passar direito aqui, vou jogar x1 de novo, mano. Padrão. Só não... Mano, se os caras virem atrás de mim aqui pra pegar... Pra pegar aí eu aviso. Qual foi? Oi. Bateu 31. 31 o quê? Tu não mandou os caras seguirem pra bater 30? Não, tu falou quantos precisavam não. Só balei pra caras seguirem. Eu escutei ele falando 30 também, velho. DT1, vai, 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 vai. Pode comigo, pode comigo, pode comigo, pode comigo. Ah, já não saiu. Só vai, só vai, só vai, só vai. Um já vem mele comigo, um já vem mele comigo, um já vem mele comigo. Não cai, Luca. Eu tenho um. Boa. Só mais vocês. Vem outro. Caralho. 2v1, 2v1. Tur, nem mele. Miô da cruz. Não, 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 não. Tá aqui, tá aqui, já não tinha o turco. Joga um x1, qualquer coisa. Que caralho, nem virou o chão aqui, tu. Ah, não, time. Ó o tal do Brandt sendo feito em sangue. Moleque, caralho, viu o cara rushando, tu? Porra, mas sei que o cara ali é. Segurei aqueles dois. E viu o cara rushando. 32, essa porra. Pra nós ter ganhado essa aqui, muito fácil. Não era pra salvar, não, vi. É 2v1, joga o 2v1. É que o turco tava longe, Bah. Que ele foi tentar jogar pro direita, eu acho. Pro esquerda, sei lá. Falta minha carro também, de dar todo mundo comigo. Joguei direita. Passou só um, vou jogar x1. Ele parou o mira aqui, pra quem passar aqui, ó. Passou o gol skip? Não. Não, não vi. Deitei um, time. Decapa em 1, tu. Decapa nesse peso aí. Caiu, caiu, caiu. Dedei outro. O outro está com a costa, eu acho, foi o cara. Deveu o Elfa? Aham, foi, foi. Tá com nóis, tá com nóis. Nice. 300 não é forte. A mira dele puxa em mito. Tá bem, fi. Não, vai que haver bicho. Mano, os caras tentam me enganar esperando pra atirar, mas eu dou aquele tirinho fake, achando que eu sou bobo. Aí eles é mais bobo ainda. Pega o joguinho se alguém quiser, mano. Tô com 8. Muito mais que o Nek. Quer cogumelo, Arthur? Tá suave, né? Não, não. Tô suave. Vou jogar aqui fusquinha, galera. Vou abrir aqui em cima pra tu, Baque. Pra ver quantos passos pra tu. Baque, só um, Baque. Esquerda. Vi só um, na real. Não sei se tem mais. Estou de lado, estou de lado, marcado aí. Caralho, esse cara com uma pizza, mano. Vejo um fui esquerda aí, Baque. Mas eu acho que não avançou. Não avançou não, avançou não. DT, 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 marcado. Mano, peguei meio. Burga tanto o Pixel que morre bugando o Pixel, cara. Leigo. Peguei meio também. Vou avançar aqui pra jogar só com o da direita. Com o da esquerda. Celfinha direita, Miei, capa 115. Ah, mas o Celfinha vai vir me ver na minha mão. Comigo, 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 solo. Detém eles, Baque. Detém eu de cima, detém eu daí de cima. Mano, é muito juvenil atirar primeiro. Tu vai nem bruxa, Celfinha. Pô, os caras acham que eu vou atirar primeiro e vou continuar atirando. Que troque, hein? Deixar eu ficar paradinho pro pai de Augie é pedir pra tomar 30. Pô, vai. O cara acha que eu vou atirar primeiro. Só dou um tirinho e o cara dá 30. Toma 7 mil. Pô, é muito burrinho. E a Augie tá de volta, tu. O moleque lá bugou foi a mente dele, Líber. É, bugou tanto pixel que morreu bugando parado. Ele que bugou, filho. Porra, porra. Vambora, ele tá tremendo. Deu um backtrack, backtrack. Backtrack não, tu. A câmera aqui tá, filho. Não precisa nem dar backtrack. Isso. Vou fazer reto aqui. Faz, faz, faz. Tô sem vida, tô sem vida. Tá tentando me ruxar meio. Tá ruxando é o meio, tropa. Mas, Gelo, fala de Gelo. Relaxou, Gelo, tá show. Volta aí já. Sobe da cover, ô, Luca. Vou voltar, Luca. Fijão pra trás de novo. Relaxou. Um segundinho pro pai fazer a boa. Faz. Menos 120. Vambora. Já costa, ó. Largaram a porra da ponta lá, ó. Eu tô olhando, eu tô olhando. Relaxa, Luca. Toda vez mesmo eu, velho. Joga tudo disso aqui, cara. Joga com tudo aqui, Luca. Tu joga mais frente a frente. Não, não, não. Não, não. Vou passar mais vezes. Passa, passa. Cuidado eu morrei. Luca, tem o caminhão, Luca. Tem o caminhão ainda. Ninguém sabe que eu tô aqui, Tur. Vai, caminhão. Quebra o gel, quebra o gel. Vai, Luca. Vai, Luca. Voltando, voltando. Voltando, voltando. Menos 50 dele, Luca. Costa me rushando. Dt, costa. Dt, lin. Finalizei. Caminhão comigo. Dt, 1. Vou tomar costa. Tem o aqui dentro. Eu tô aqui na minha frente. Eu tô aqui na minha frente. Caralho, ele avançou, viado. Ruxando, ruxando. Ruxando, ruxando você aí. Dt, 1. Outro comigo, outro comigo. No corredor, Tur. Mano, toda vez eu minho ali, você vai os três, viado. Um, tem que parar a mira, mano. Se não parar a mira, você vai morrer, mano. Eu vou parar a mira, então. É bom você parar a mira, mesmo. Que tem um sense mais alto, tá ligado? Da cruz, não é... Pra ficar parado assim, de colado nesse cara, não é bom, não. Deixa eu cerca. Porque o pai vai cerca, velho. Vou contigo, dog. Para todo mundo. Pode ir, filho. O pai vai quebrar. Se eles parar a mira no cara passando lá na esquerda, ou o para a mira no cara passando lá no fundo? O para a mira, eu vou matar um passando. Então, para a mira. Dei dois capas, caiu. Falei? Boa. Dá pra finalizar? Finalizando pra tu? Não deu, não deu, não deu. Jogaram muito gel. Tá a meca, tá a meca. Fez o cara gastar gel. O meca, o... Aí a filha passou lá atrás, mano. Cê viram, né? Vai que vou parar a mira pra tu. Mano, é o que eu vou querer pegar o nosso corte. Baque, a gente vem... Tem um aí, Baque. Tem um aí, Baque. Vai atrás. Detei um, detei um, detei um. Fazer o salva, fazer o salva. Detei outro. Boa, boa, boa. Fez a boa. Vou finalizar, vou finalizar. Vambora, vambora. Tem mais um ali, tem mais um ali. Ai, cobre. Quanto, cara aí, quanto, cara aí. Ah, meu gel saiu lá em cima. Certeza, mano. Tem um dentro da casa e outro marcado. Dentro da casa não finalizou. Finalizei um, tu. Bom, um dentro da casa e outro com o Luca. Dois com o Luca. Marquei outro. Que boa, Luca. Jogou muito. Ai, mano. Ia fazer o gel na hora. Dois x dois. É de vocês, mano. Um abraço. Trás, dois. Trás, dois. De vocês, viado. Passou a esquerda já, Luca. Passou a outra esquerda com o Luca. Matou, não sabe o que tá aí. Não, não pula. Pula. Mas eu sabia já, ele tava parando o gel. Mas o cara straifou pra esquerda, pô. Joga paradinho. Boa tarde é sua. Deixa eu te falar, Luca. Eu acho que tem como ele passar no gel dele. Pô, filho. Aquele satispa, dog? É seu, é seu, dog. Tremeu, dog. Ele tremeu, dog. Boa, porra. Jogou muito. É isso, time. Se é aquele satispa, dog. Nossa, dog. Ia ser bonito, hein. Pegou um capinha só. Mano, matou de começo agora, velho. Vamos tomar alguém. Mas, geral. Caraca, mas eu tô até feliz agora. Nossa senhora. Meio que tremeu lindo. Só jogar, só jogar se afobar, viado. Só jogar se afobar. Caraca, eu dei um... Ah, não, da esquerda, Cruz. Aham, não, vou abrir aqui, mas aqui é suave de abrir também. Não passou, não passou. Passou garagem, tô cover. Vou salvar, eu vou salvar. Tô atrás da pilates, é melhor fazer gel, eu acho. Caralho. Que é gel, Arroba. Foi três. Tem dois esquerdas, valeu jogar direita, mano. Todo mundo. Tem dois esquerdas e um celeiro, tropa. Estourou no gel do meio aí, viado. Vou jogar direita, vou jogar direita. Vou jogar Couture. Mano, tem um gel do cara na esquerdinha, viado. Que era a boa estourar, viado. Ele voltou, mas eu vou estourar essa porra. Ai, quase morri, Tur. Ele tá lá ainda, Luca. Passei com você, Tur. Calma, não tô ainda. Caralho, tô mesmo. Capa nele, Tur. Esse de 45. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. Em vez de vocês agora dominar... Dominar a garagem lá, dominar só o celeiro, viado. Vamos tentar. Vou só limpar, vou só limpar a costa. Vou só limpar a costa. Passei lá, Bruce. O, a EFA tá aí, Tur. Vou deitar ela. Marquei pra tudo. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem ela. Tem um marcado e um seca. Não ouvi da seca, perdão. Olha na minha direita, olha na minha direita, por favor. Ô, Tur, é melhor você jogar pro celeiro, Tur. Pode jogar de costa pro celeiro, meu. É melhor. Tem uma avançada de esquerda, tem que jogar de costa pro celeiro, não. Ah, tá, tá, tá. Vai lá, Luca, cola nele, cola nele, Lu. Tur, Tur, ganha a direita, Tur. Os caras vão ter que strafar pra esquerda, viado. Melhor coisa que você faz. Miei muito aqui do lado de trás. Vai arjar seu gel. Boa, baguês. Tem dois cabos, caiu, caralho. Tô muito bom, viado. Vai ver bichinho. Vai ver bichinho. Tu as costas, Luca. Vai ver bichinho, porra. Mais um, mais um. Vai ver bichinho, porra. Não cai, não cai, não cai. Só para no mirro. O bagu tá parando no mirro, boa. É isso, baguio. É isso, vamos. Ah, vai piorar. Ah, vai dar no pizza. Fala, Dalga, esse lado ignorante, caralho. Vai, Bia. É, tá bom, tá bom fazer também. Ai, calido. Ai, calido. Fica, aleluia. Boa, Chico. Porra. Baquizem me vipe. Bec, porra. Valeu, Robson. Tô morrendo. Valeu, Bia. Rapaziada, você tem que parar com uma coisa no chat, tropa. De... Oxi. De... Ha, 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 ha. É o cap. É o cap não, é a skin, troca. Eles querem revanche, velho. Porra. Ué, não era melhor de... Não era melhor de três, ou da cruz? Então, foi melhor de três. Ah, a gente tá mandando dar água aí. Então, por isso que eu perguntei, revanche? Não, o Oswaldo vai. É MD3, fi. Cara, manda ali, vamos ver o chat. Calma aí, tem que... A moça falou que era 500 MD3. Mano. Até a minha tropa, o homem amassou aí. 500 MD3. É, sério. Valeu, Bia, também. Tamo junto, lindona. Rapaz, é, você tem que parar com essa parada e começar a xingar a gente, mano. Pra gente perder, mano. Porra, ver o chat... Ver o chat xingando é per... Mano, ajuda em nada, mano. Mas é os... É os... É os... É os contra? É os reitezinhos que tá tudo com a nossa derrota, né, mano? É, é os que fica esperando a gente perder. Não é os que torce, não, velho. Então, mas tem que ter mais coisa boa no chat, que é coisa ruim, tá ligado? Aham. Ah, ainda. É, porque quando nós perdemos, os que elogiam, nós não... Continua elogiando, porque não é perdo. Caralho, eu tô com uma... Vai, olha isso aí. Caralho, a voz da porção é muito diferente, velho. Tá ruim, daí? Não, só tá diferente. É porque eu tô com o microfone diferente, daí. Não, vai. Olha aí. Mandei pedido e que que todo mundo dá, senão eu vou ter que mandar pra todo mundo. Mandei, pelo menos, né, tropa? Ó, humildade. Manda IDC ainda, Cruz. O ID, você já sabe, assim, eu vou trocar agora, porque eu coloquei uma nada a ver. A senha vai ser essa aqui, ó. Tá rolando vídeo aqui? Ô, meu que travou. Não, eu não insertei, não tô mandando o seu dinheiro pra buscar. Arthur, eu vou trocar ela, eu vou colocar essa. Tem hora de onde? RJ. Aí, o Aquiles... Aquiles quer ir contra nós, tu. Não, o Aquiles é... Caloteiro. Ele não paga não, dog. Dá sim, ó. Paga o Juliane. Caralho, garoto. Aí, o Pá. Meu Deus, a Cruz! Dá pra ir demorar. Tem aquela armadura da mente. Tem aquela armadura da mente. É dote! Ô, Bucky. Oi, Dony. Olha a live aí do Discord, Bucky. Toma para a Ana. Oxi, que bagulho é esse aqui. Olha a live do Discord. Olha a live do Discord. O McTrack? Você clipou, né, Doug? Olha aí, olha aí, Doug. Certeza que é isso. Deixa eu ver. A Bia. Oxi. Que tela pretece em volta, fã? É do meu gravador. Musiquinha. Boa, Doug. Finalizar? Finalizar. Ó o outro. O outro não foi, não. Deixa eu ver. Ai, não clipou. Roubadão, fi. Valeu, QB, boa coringa, tropa. Tamo junto. O Coringa deu... Como é que fala? Deu right? Vai estar máscara nas últimas olhinhas do mês. Senhor Jesus amado. Mano, pai, está trabalhador, mano. Parece época de cube, já. Tempo que tinha live. Papará, papará, papará. Valeu, QB, pelo nobro também, rapaz. Clica, geral, brilho. Você me pergunta lá. Quem? Quer ter loja unida? Ah, não. João, o seu. Você é alemãozão, você, mano. João é a melhor melhor do mundo. João é alemãozão. Você perdeu, João? Na live, João? De 2x1, mano. Não, não. 2x2 aí. 5x2 aí. São mil. São mil. Vocês perderam 500 mil. Não, é 700. Pô, mas os caras estavam tomando só vários rounds seguindo. Aí eles perderam um. Aí o cara foi trocar roupa, o Juninho trocou roupa, ele veio com uma rambão, uma doze, uma bazuca e treinando. O cara voltou a encapetar. Essas pessoas... Ah, essa roupinha aqui dele que é a matadora. É, essa aí, mas ele tá aprendendo com essa aí, ele foi botou a roxinha, virou o capeta. Você vai ter que atirar na cabeça, pousadinho de hoje. Aí, ó, a roupinha do osado, troca. 758854567 37, já cabia isso. Tá riso. Aí, mobiles. É nosso, é nosso. Vcp2. Meu Windows, troca, só vou ativar semana que vem, eu fico preguiça. Mentira, eu tô esperando o... O... Como é que fala? O... Caralho, viagô, Emerson, pra ativar pra mim. Chama, chama. Eu vou levar o PC lá pra GH? Eu vou... Aí, vou ligar o outro. Aí, esquece, filho. Aí, esquece, sem lag nenhum, jogar aquele quadrinho com 200 FPS. Nossa Senhora. O... O... Porra! Ligar o outro pra live, esquece. Isso aqui vai ser só jogo. Vai largar nada, ó. Tu vai usar o RAG9 pra live e o i9 pra jogar? Mas vai piorar. Mas vai piorar. Mas vai piorar. Ah, deixa eu tirar o caminho então. O... 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 Gosto. Tô afinal. Ué, mano. Não, não, não. Vou roubar não, filho. Sem Carmeife. Sem Carmeife. Uhum. Ih, entrou. Que porra é essa? De pista. Vamos se fuder. Quem que é esse? É... Puta esse cara aí já, mano. Entra na sala não, cara. Quita o cara da Cruz Burro. Isso é o coach deles, cara. Não sei. Não é, cara. Mas como que esses caras... Xingar ele de bota, mano. Olha o coach deles. Ah, o cara falou assim. Tem aí. Eu vou trocar, relaxa. Relaxa, eu troquei. Uhum. De alta G apenas. É do time deles? Pô, da Cruz. Falou de 100 que era... Era difícil, caralho. Tu botou assim, 1,2,3,0. Que fase. Não, não. Dog, não é 1,2,3,0. É 12,30. É, fala da coisa. É 1,2,3,0. Quem ia pensar em 1,2,3,0? Quem pensa em 1,2,3,0? Só você. Ninguém, filho. Que amor de Deus. Esse cara vai tirar Camille, não, mano. Vou botar essa porra aí, então, viado. Tu joga com os caras de Camille? Tu tá falando com essa porra roubada? Eu não sei usar, não, mas... Coloca, mano, ó. Vou te explicar aqui. Ele dá pra você ativar, tá ligado? E quando você ativar ele, ele vai ficar permanente. E quando eu quiser ativar... Eu acho que era da Luz. O cara da Luz também usava ele. Usa, usa. Nossa, cara. Mas esse moleque é feio demais, viado. Tira a Paloma, tira a Paloma. Mano, tem como mudar a cara dele, não, viado? Ah, por isso que o Zado tá com essa porra tampada aqui na cara, mano. Melhorou. Entendi agora, Zado. Boa. Vai tirar a máscara, filho. Achei, mano, cara de feio, mano. Calfoca. Nem eu sei a senha agora, trampa. O Camille é alguém também, velho? É inspirado em alguém. Eu achei do cara ver o clipe do Pac-Champan de Feio. Ué, mano. É inspirado em alguém ou tudo isso bonito? É, cara. No Kashmir. Ah, caralho. O DJzão lá, mano. Muito ligado. Chama aí, cara. Eu falei que o Cristiano Ronaldo tava face-g, mano. Quem tá me impede, Cristiano? Eita, meu bastido. Caralho, dog. Mas o Cristiano Ronaldo não tem como... Porra, mas ele veio castigado no Free Fire, mano. Free Fire, porra. Dog, mas é o Cristiano Ronaldo, dog. Dog, ele no Free Fire tá irreconhecível, dog. Não é ele no Free Fire, dog. Tá com uma carinha quadrada, velho. Porra, parece que ele saiu do Minecraft, diretamente para a terra de Garena, né? Parece que ele fez... Garena... Preenchimento... Como que é, meu? Aquele... Harmonização. Parece aquele filtro do Insta de harmonização lá que o pessoal gosta. É, parece o Hudson a primeira vez que ele fez, dog. Papo reto. O Hudson a primeira vez que ele fez. A primeira vez que o Hudson fez. Nossa. Cozinha. Agora o Hudson tá bonitão, trago. Cadê o bagunariz, a gente ouviu? Zap. Manda salve pro Antônio Carvalho Boteco. Pô. Ih, caralho. É, cava de casa, caramba. Tá aqui, tudo de vermelho é o mesmo, bolado. Chegou a lenda. Cadê aí, quem falta aqui? Calma aí, chamou. Boca. 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 Adiciona a ousada aí, vou adicionar Eu tenho a ousada, vou adicionar já, mano Puta que pariu, Doug Nós jogamos, acabamos de jogar contra o garoto Tá muito burinho, Doug Cadê o John, mano? Agora ele não vai vir pra ter lá Chamei Também chamei ele, mano Chamei o ousada aí, mano Eu tenho a ousada adicionada Oxe, ousada me escutou, tá vendo, trava? Desumilde, ou trocou de conta Fala o mesmo Trocou de conta, cara, esse cara só troca de conta Falei, fala o mesmo Cê senta aí, assiste, tô bem, cê tá triste Mas vai piorar Mas vai piorar Caraca Flow, tá calibrado, bate, mais um show Yeah E aí, me ficou, Feuzo? Não, Doug Não, não, não Chama o John Ah, entrou outro aí Esse Juninho aí é o Mano, eu não achei O dia que ele jogou Eu não achei o Juninho tão picarão Achei o delay muito bom, velho Teve dois ratos que ele matou Nós quatro Bora, bora, bora É o 4.90 não, Trav Voltei pro meu, mano Comprei o D7 Dropei já Dropei já O Bac também droppou Cê droppou? Mano, é a primeira partidinha Eu posso cumprir essa um bagulho? Opa, cadê o Juninho? Pega, pega comigo Dropei, dropei, dropei Tu, eu tenho que ativar essa porra aqui Escomendo, senão, né? Não, só ativo Se comprar, ativa quando eu quiser vida Ativa quando eu quero vida, né? E tu tem comp... Eu não vou ter ruim, ó Ai, não Puxa de mim, puxa de mim Socorro Tetei um, Dag Tetei um também Tetei muito, Dag Ai Tá um tiro, tá um tiro ele, Dag Tá um tiro aqui com o Luca Tá um tiro, tá um tiro esse Pô, rapaz, é bom que ele não precisa dar 3 em 60 Ah, mano, eu parei Eu tive que girar agora também Até a altura, ele tá estrifando Ih, tá em cima Joga pra cima já rápido Vem, bate Calma, porra Vai querer, vai querer Vai querer, vai querer Vai, vai querer Vem, bairro, o bairro tá indo Ainda? Tem que comprar IP Mas primeiro round não dá, né, tropa? Vai aqui comigo Noventa, um tiro, um tiro, um tiro Boa, tu Nice Pegaram, pegaram, pegaram Pegaram, pegaram Eu peguei, eu peguei Quer Vector? Ô, Bak, Bak Ele, quando não tá ativado Ele vai ganhando 2 em 2 cogumelo Mas aí se morrer perde a porra toda Boa Sim, claro Alguém quer Vector? Alguém quer Vector? Não, não, quero Não, não, tô de boa Não, tô de boa Não tá farmando por que esse boteco, mano? Só farmar o que ele tá aqui e começa Não começa Começar vai farmar Vou subir, mano Sobe comigo, Luca Eu vou trocar essa Eu vou trocar essa Eu vou trocar esse cara da amarela Dei capa nele Dois capa nele Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro Não dá poxa nele 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 não, Luca Tem três parando mira Moleque, tem um na árvore lá Atrazão, tu Tu Árvore lá da esquerdona, tá ligado? Mano, tem dois da cruz na esquerda mesmo Já tive que ir voltando Um em cima, avistei O outro de baixo correu Tem embaixo à esquerda? Mano, tem um parado aí em cima de tu Um embaixo aí, um embaixo Embaixo de tu na esquerda De capa nele Capa 75 Detei um em cima de tu Detei um em cima Detei um em cima Caralho, dói Não tem mais jovem Mirimim Muito miado Muito peito nele Muito peito nele Eu dei um Caralho, muito peito nele? Porra Caralho, eu dei muito peito nele, Bac Tipo, muito Pô, eu dei peito nele também Eu dei um capa antes, viado Por isso que eu achei Tava um tiro, porra Ele usa o Antônio Não esquece Ah, ele usa o Camille Lá De capa em outro Um tiro Caralho Ele vai rila Não tem jeito de focar peito, velho Os caras usam essa porra de personagem aí que rila, mano Muito miado, eu dei tu Boa, bá Dois capa, dois capa embaixo Dois capa embaixo? Caralho, pensei que tinha deitado, Bac Caralho, olha essa porra aqui, roubada Deixou, deixou dois Deu um Só mais um, só mais um, só mais um Bem embaixo, já Bac Embaixo da plataforma Subiu, subiu com o Tur Subiu com o Tur Morri Muito peito Muito peito Um tiro Dá um tiro ele, viado Não tá rilando ainda, Tur Não rilou Ele não tem kit Não tem kit, Tur Não perde Fecha a mira, viado Fecha a mira onde, amigo? Já passou pra caixa, porra Já passou pra caixa, mantém O cara tá estrelfando pra direita Tu vai pro outro lado, pro contrário da caixa, né, viado? Pô, se soubesse ele ia dar focado no capo, né? Achei que ele tava miado Pô, eu nem me enriquei de pouco, hein? Mano, mano, não dá pra, tipo, falar essa parada, rapaziada De dar um tiro, tá? Eu nem percebi muito o que eu sou dele, não Mas é muito roubado, assim, troco É meta É roubado, roubado Eu te leio tu, cara Tu tava com 100 de vida, do nada, 150 E quanto? 150, do nada De 5 em 5, cara Muito roubado Caralho É uma log, só que melhor, mano Vai healar Só que ele não corre mais rápido, né? É, é, é Ele não corre mais rápido Healer mais, só que não corre mais Não corre Enquanto não acabar, é briga Vai healar aqui, amor Roubadinho, roubadinho Roubadinho, roubadinho Tem uma aqui, esquerda Puxa, não, puxa Puxa, não, nossa Puxa, esquerda, casa L Tá só voltando, filho Pô, cara Deu capa nele É só mais um já que ele tem, Bac Só rage, rage, rage Vai, vai nele, vai nele, então Ele tem, Bac, ela achou É isso Deu capinho outro aí, mercado Tava parando a mira porque eu bloquei Vou lá na garagem, na garagem, lá atrás de onde? Vou finalizar aqui Garagem lá na esquerda, Bac? Não, garagem abaixo deles, garagem abaixo deles Que isso, ele saiu da garagem abaixo deles Boa, 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 finalizando Dois no corpo, dois no corpo É os últimos dois, então E vocês? Vou lutear, Bac Luca, tô quase grudado em você, Luca Tô grudado agora Porra, tá com a minha Essa porra de se boneco já ativado Olha isso, mano Muito peito Foi mal, foi mal Pensei que ele tava na esquerda É isso, não vamos perder, mano Vambora Mano, eles são sagazes Eles jogam tudo de vector, tá ligado? Tem um ou dois que jogam de vector Pra ficar com a economia sempre boa, tá ligado? Aí não gasta muito Eu, tipo, quando sobra dinheiro Eu já compro um monte de reparador Mas eu sou burro, mano Não é pra fazer isso Pra deixar a economia pega Passei ele Já tô com 200 Vou fazer aquela de baixo Ai, não tem bala Mas sempre que der Comprar algo, mano Tocar uma mira Alguém me dá bala, alguém me dá bala, mano Isso, mexer Vou dropar Dropei, dropei Dropei 60 Tem a meadinha Ih, velho, vamo comigo Calma, calma DT em um, DT em dois DT em outro Não DT em outro, DT em outro Base agora Base, base, base Janela Tá com te vida, tá com te vida, Cris Estourando gel Dei capa 75 nele Capa 75 Vou tentar finalizar, finalizar Boa Não é gravada não Só não tô conversando com o chat Porque é postado, mano Mano, agora imagina eu botar o Antônio Eu jogo de Antônio Antônio, Kelly, Moco e Alok Mas o Antônio é... Turmodano já era, mano Não, mas pô Toda hora que você revive no round Tá bom, velho Vale mais a pena o Luqueta, então Talvez Não, talvez não Só que eu Não, mas o da cruz Barulheiro Ô, 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 Luca Tu tá falando baixinho, velho É o quê? Tô falando baixinho Não sei se tá falando com nós Não, tá Falando bagulho Mano, esteclado aí, viado Vou fazer o quê, dog? Tá igual foguete É o assistibilidade É o que eu vou fazer Vamos arrumar então PLS, o suporte Bruto, PLS Aquela cena Vida de cinema Esse comando aí é o problema Tem aqui na minha direita Dois, dois na tua direita Olha o loucuninho Tem um conteneir no fundo da base deles Que eu vejo Nossa, o cara vai fazer loucura no ano É muito bom Puxando esquerda aqui, trop Puxando não, né? Tá parando o conteneir no meio Conteneir azul, tá ligado? Eu respondo eles Vejo lá no fundão deles Passando pro conteneir azul Também passou Vejo dois Quanto é? Vamos embora Três Puxou em mim Tentou puxar em mim Tentou agir no gel Tu, compensava jogar nesse cara aqui, tu Compensava muito jogar nesse cara aqui, velho Ele tá onde o brilho Tá aí na frente Tá no conteneir azulzão Aqui na minha frente, o louco, tá ligado? Falta Tá ruxando e tá ruxando no da cruz Puxou em mim É dois, dois, velho Voltei Ah, mira pro sul Tinha dois, velho Tem um embaixo, tu Eu tenho um Boa, boa, boa Deitaram dois Deitaram dois Deitaram dois Costa comigo Costa comigo Costa comigo Caralho Nice, tu Nice Tinha que tirar eles do comodismo ali Pessoal, eu joguei pra vocês, mano Nem atirei Só joguei correndo Ficaram ruxando em mim Vai, tem que é lá o guizinho, mano Meu bom Já puxei, meu bom Vou pegar um gel aí, tu Que isso, o zinho Só fala do lado que vai abrir, vai abrir esquerda Eu vou abrir o zinho, é você Eu vou abrir dentro da casa Não, é melhor não abrir dentro da casa Melhor pegar passando Parabéns, Patrícia Tudo de bom, lindona Eu tô de saúde, muita paz Passando o bike, de esquerda Passa o direito, direito, direito Todos direitos? Todos Três Dei 170 no mercado 170 nesse Aja, 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 aja Aja, aja, aja 0,2 já, mano Não vai ter jeito não Vai ter jeito não Já avançou um aí Já tem um avançado aí, velho Tem um base Tem um abertão, velho Aja, já deu pra ele perder Ele voltou a casa de madeira já, Bac Eu vou jogar flanqueado com esse cara, velho Ela se irmou com esse comando Já atira esse comando aí Só dá pra ajudar o tu É ousado aqui comigo, eu acho Eu vou jogar um abertão Péssimozão Tá me roxando costa aqui, time Tomei muito tiro daí, muito Fiquei sem vida daí Péssimozão Mas tem um skipinho ainda Tem um skipinho ainda Se mirar ele vai tá vindo agora, Luka Vou morrer Ele gasta... Ah, não, não gastei meus jogos Caralho, arrojou em mim, Maki Porra Caralho, arrojou em mim, Maki Caralho, arrojou em mim, Maki Caralho, arrojou em mim, Maki Você arrojou em mim, Maki Você arrojou em mim, você arrojou em mim Foi mal Não, era pra ter jogado x, não Era pra ter voltado, tipo, postinho Não, era pra ter só jogado com nós Só isso Nós tava no melhor lugar, mano Nós tava no melhor lugar, eu sei Fica ligado Vou jogar a esquerda Entendeu, meu cria? Vou jogar direito 6, mano Se os caras for flanquear, vou matar ele aqui Melhor do mundo Valeu, jãozinha, tamo junto Não vejo ninguém meio, mano Acho que um vai jogar a esquerda deles Ou todo mundo direito, não sei Os caras só jogam meio, velho Entrou meio, já eles? Não Mas eles só jogam meio Tá, só pra eu tomar de todo aqui Tem um meio Vejo meio base deles De branco Maluca, gruda Bate, vem O cara vai dar em certeza Ó, dois, dois meio, dois meio Vejo dois meio deles Tá, não Mano, nem tem por dentro Já veio um, tu Vou matar um Caralho, na hora Vou matar Atrás daquele bagulho amarelo da base Aquele bagulho amarelo ali da base Da direita Olha lá, marcadão Marcadão, muito meado Luka, tem um pra base ainda Não entrou meio ainda Luka, escuta, calma Tem um pra base daquele bagulho amarelo ainda Tô ligado, tô ligado Não entrou meio, certeza? Mano, não vem entrar no meio Relaxa Confia na cor Não tá nem na beiradinha ainda Confia, meu querido Só se entrou full esquerda, turma U, uau Ninguém sabe que eu tô aqui, turma Eu vou jogar o jogo daqui O tático desse meado do 4v4 tá diferenciado Uuuh Bora Bora tudo DT1 Para no meio do batuto Quebra essa porra toda aqui Caralho Minha net caiu do nada, mano Boa, boa, boa Não sei se vocês viram Moleque, eu saí andando Por meio do nada Caralho Olha o O Luka tá gostando de falar sozinho hoje Ou ele tá falando com a namorada Alguma coisa assim O bagulho do bote Tamo escutando? Tamo, tamo, tamo Porra, que nem fala de bote Que os caras aqui na live Tontei o bote, galera Botezinho fica de norteado Mano, vai pra esquerda, mata Caralho Caralho, não dei capa Só uma esquerda Só uma esquerda Vou jogar com ele Tá rilando Não faz Eu queria Eu não tô mais percutido na vida O mobile tá errando até o rude, mano Tá tirando, pulando Não quero nem fazer isso, não Se passar a casa, me avisa aí, mano Que eu só tô marcando o mobile aqui Hoje Hoje Nós tá ganhando Porque nós tá com bastante paciência Luka Aqueles caras lá Aqueles caras lá vieram pra testar Nossa paciência Quer passar a direita? Pode ir Eu vou dar Eu só vai Pega os prize Oh, vai Qual foi? Do da cruz Esquerda Ai, ai, ai Mãe por cento Ah, vou chamar Outro chão em mim Outro chão em mim Pode levar uma mulher pra tu também Boa Boa Mano, só tô atirando andando de perto, velho Não tem como Dez gel, mano Quem quer gel? Passando Dei, 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 dei Dei, 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 dei a capa nele tu Boa, boa, boa! Da Cruz! Cruz de azul! Tô ligado, tô tentando finalizar só. Não, estoura o deles, estoura o deles. Ele vai querer passar pra salvar. Vai, vai, tá marcado, tá marcado. Vai, o Luca, ele tá de 12. Vai, ele fica morto. Vai salvar um, William. Atrás de ele, ó, parado. Amar, tira, louco, mano. Amar, porra. Caralho! Tá tirando dano. Caralho, eu não consegui passar no gel. Fiquei preso três vezes, mano. Puta que pariu. Eu não consegui passar no gel, mano. Puta que pariu, mano. Dog, nós quebrou, dog. Entregada. Acontece, acontece, mano. Não, não, pode acontecer, dog. Não, mano, eu vou... Sabia que o cara tava ali. Não sabia que o cara tava ali, não. Pensei que ele tinha recuado, tá ligado? Não, mano, eu não passei no gel. Tô com 5k de dano, mano. Marinha, não dá muita coisa, não. Tem que morrer pro outro. Só vem, só vem, só vem. Para não, para não, para não, para não. Cuidado lá atrás. Foda-se. Ai, do foda-se. Dois na casa do banheiro aí, ó. Com o cara tá. Bem freio. Foda-se. Foda-se. Um era banheiro, Luca. Marcado. Dois, 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 dois. Matou dois, passou dois pela sua casa. Tá aqui comigo, Bach. Estão aqui, nem vi eu. Piotra, vou cá pra aqui, 80. Comigo um. Muito burrinho. Ah, boa. Vamos lá, Bach. Dei cá, Piotra. Deixa o botão da direita. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Raja, raja. Dei muito peito nele. Ô, Luca, você não tá ligado. Mano, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Dois mais caras comigo. Pulando um rando, cara. Vem, que o pai desses três fica doendo. É melhor de cinco? É. Luca. O cara passa... Olha minha live, velho. O cara passou por mim na... Meu Deus. Muito burrinho, dog. Dog. Dog, se vão ganhar, dog. Prometo. Não, vamos ficar não. Vem ficar não, dog. Não dá que não forro sério, hein. Bata o tiro, mano. Ele brinca muito. Dock da cruz, né, velho. É um a zero, nós? Valeu. Tudo vão mudar de novo. Aí, John. John. Vai botar roupinha roxa agora, John. Vai vir puto. Ele tá tímido, ele tá tímido, filho. Ele tá tímido. Vai ver agora. Vai ver agora. Vai ver o tijolinho. Vai ver o leão agora, filho. Vai ver o leão agora, filho. Pessoas. Colocou, colocou. Pessoas. Aí, aí, ó. Roupinha do Home, ó. Vai ver o leão agora, paciente. Pessoas. Vou ver. É esse tênis aí. É esse tênis aí que tá fora da moda. Dois tênis tá matando. Ai, se o menor vai vir igual o samurai de mais cedo. Go, 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 go. Aí, turma. Mas eu também tô igual o mobile, viado. Grudando mesmo. Eu tô aprendendo a não ser juvenil no 4x4. Ai, meu Deus. É bem eu, mano. É fazer isso. Vai, foda-se. Tô matando. Vou continuar. Tem que jogar do jeito que os caras jogam. Dropei gelo. Dropei gelo. Dropei gelo também. Eu me sinto iluminado. Fazer o CLPH nois. Desativa o boneco. Eu quero ativar boneca aí, mano. Para farmar. É o baque. Eu ativei. Não vejo ativo. Eu venho farmando já? Tem merda então. É o contrário. Tá certo. Tem um... Passou um embaixo, tá ligado? Tá ativando. No túnel. Vejo um skipinho da direita, eu acho, Arthur. Lá do... Lá do fundão, não aí. Lá do fundão. Deve tá atrás do carro. Olha o nerdando atrás do muro. Skipinho direita? Onde que é isso, velho? O skipinho que tem radinha aí sempre, tá ligado? Bom, vou parar a mira muito, filho. Eu vou matar ele, filho. Tá, mas eu acho que ele correu lá pro fundão. Ai, 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 ai. Ninguém me deu um tirinho. Como é que... Tô em uma posição boa, viado. Tem um na... Na... Na ponte. Pode vector, né? Os caras vai tudo de vector, mano. Ainda, ainda. Fodeu. Não, fodeu não. Vou jogar sempre lá de trás, Zé. Pode, pode, pode. Sozinho, eu nem imagino que tu tá aí, viado. Vou chamar a atenção dele. Esquerda sem esquerda aí. Esquerda sem esquerda aí. Ó, tem um turim embaixo, velho. Tem um turim. Esquerda em cima. Ô, tropa, esquerda em cima. Meu Deus. Meu Deus. O quê? Não, não. Ó, esquerdona em cima. Na real, eu não fiz a boa. Desculpa. Ele tá na ponte ainda, ó. É, pode. Me elei um pouco. Tem nada. Um esquerdona, um esquerdona, um esquerdona. Passou um esquerdona embaixo. Já tá na escada já, tropa. A vantagem é nossa. Relaxa, mano. Eu não tinha visto esses caras aqui, não, velho. Deu aí em cima, eu tô. Desceu, 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 desceu. Vou dar peitado, vou dar peitado. Dois picou, dois picou, dois picou. Puxa em mim. Puxa em mim. Desceu, desceu mais um. Desceu mais um. Quero, quero, quero. Jogando costa, jogando costa eles. Aqui comigo vai puxar. Deu confeita. Costa, costa, Luka. Caralho. Caralho. Aí pra foder o batalhão, Neozado. Neozado, seu corno. Valei, costa. Porra. Mas aí vai ser vanguarda. Não, eu trolei. Eu retiro, eu retiro. Eu retiro, eu retiro. Perdão, perdão. Foi maluco. Eu que retiro. Porra. Mas eu avisei que ele tava... Eu me escondi porque, mano. Vector contra deserto de pertinho assim. Mas tem buqueco, cara. Eu morri de lado, mano. Eu odeio morrer. Passou um esquerda, dois esquerda. Fazendo gel. Dois esquerda passou. E dois ficou. Passando outra esquerda, passou três esquerda. Decap 57, esse marcado. Um meio. Um meio. Um meio. Caralho, caiu no lugar ruim, mano. Quanto assim? Decap 1, passando. Deu merda, deu merda. Deu muita merda. Deu muita merda. Deu um. Vector. Porra, me fodi, mano. Decap 1. Decap 1. Decap 1. Decap 1. Decap 1. Mais um, mais um. Tiro, tiro. Boa, meu time. Eliminar esse da cruz. Quebrou, porra. Eu e tu da cruz. Boa, nossa. Caralho, Vector pina muito. Pura boa é quando nós tivermos no bolo assim, geral ativar, né, mano? Será que comba? Acho que não. Não, não, não. Não comba. Mas é roubado pra você mesmo, entendeu? É roubado pra quem não usa. Mano, eu fiquei com 100 de vida ali. Eu fiquei com 200 de rainha. Tipo, em 10 segundos. Menos ainda. Pô, eu matei 3 com 340 de dano. Vê se pode. Uma, duas, Vector. Mas foi de uma cara. Foi, foi, foi. Vi ninguém em meio. Ninguém, coisa aqui também na cerca. Tem meio sim. Não, eu não vi ninguém passando. Eu falei, tipo, eu não vi quando eu passei. Vai dar uns 4 aí, louca. Vou passar aqui, mano. Só morreu. Ai, tá na casa do meio. Tá na casa de madeira. Não me abençoe. Acho que você tem que ter uma desativada, Bac. Tentei um Bac, finaliza comigo. Ó, um usado aqui. Finalizei. Oi, mãe. Boa noite. Mano, muito burrinho, velho. Obrigado pelo que eu usado. Tamo junto. Ó, outro aí no meio. Casa de madeira. Então, casa de madeira da sua direita, Luca. Sim. E o esquerda, e o esquerda. Casa verde esquerda. Capa de seto, boa. Quase vocês. Deito, matei. É isso, tio. Porra, pensei que você ia salvar nem. Não, 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 não. Timinho tá começando a encaixar, tropa. Esse timinho aqui. Demorou um pouquinho. Vamos começar a ganhar. Perdemos uns dois mil reais. É, uns dois mil reais. E nós perdeu, Doug. Mas agora... Entendi agora, entendi tudo. Agora, agora tudo faz sentido. É, perde pra depois recuperar. É tipo investimento. Investimento? Vai ficar zero a zero. Não, Doug. Mas depois nós recupera mais. Vi ninguém esquerda e ninguém meio, mano. Tipo, abrindo nas caixas que acho que eles vão vir uma full direitona. Full direitona. Full direitona. Eu acho que eles vão vir. Cara, você e o tim pode dar só um... Esquerdona. Não tinha visto ele, Arthur. Ele saiu da render. É, mano. O cara jogou pra seifa agora, tá? Ele jogou... Ele jogou fora da render, Arthur. Ele jogou foi nerdo. Aham. Vou tentar pegar ele nerdando mais ainda. Fazer o quê? Tu sabe que ele dá aquela nerdadinha. Isso vai dar. Ele tá no conteneiro azul principal, troca da esquerda. O outro tem três. Tem duas opções. Eu tento pegar ele passando. Eu tento fingir que eu não vi ele ali. Ah, eles vão jogar igual eu jogar outro ali. Tem muito mistério, não. Passando. Passou pra caixa principal ele. Vou ter que tentar deitar ali mesmo, velho. Mano, não sei se tem aqui comigo ainda. Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Voltou, voltou, voltou. De branco? Vou gastar só. Eu vou ver o Dakar. Vou tentar deitar o Dakar. Passando. Fez gel. Fez outro gel. Caralho, ele tá aqui ainda, viado. Um VRzinho muito meado, viado. Oxe, não contou. Esse cara jogou sem pisar, viado. Esse cara jogou sem pisar, viado. Mano, atuou de começo, viado. Nem quis entregar. Ai, não, acabou não contou, viado. Troleço. A coisa mais triste do mundo é a mucro marcar, velho. Às vezes e quando, mano. Até dá uma tristeza. Vou tentar a primeira pro cara da direita. Não sei se ele vai passar por direita de novo. Taça de álcool? Não, né? Não, comprei álcool e então... Te amo, caramelo. Tenta deitar a garagem. Tenta deitar a garagem. Tenta deitar a garagem. Ai, gente. Que isso? Deitei o que ficou. Deitei o que ficou já. Já deitei o que ficou. Mano, vou avançar aqui direito, viado. Mano, já vamos no que ficou, viado. Vamos no que avançou aqui. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Pra cá, pra cá. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Tá passando fora da rede, lá atrás. Decaple 93, lá atrás. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Boa, boa, boa. Finaliza ele, então. Tem um atrás da casa verde aqui, dog. Vem, vou tentar pegar. Mano, tá avançando aqui, eu acho. Capa nele, dog. Dog, deitei também, dog. Caralho. Bugou pixel, minha casa é madeira. Tem outro aí, eu acho, bug. Ai, bug. Tô meio de bocão pra ele, velho. Tô finalizando. Ele tá onde, ele tá onde. ai caralho mal minha eu tenho aqui na minha frente e o lanche é roxo baque tu consegue ver ele eu acho boa tu quebrou ta um tiro ta um tiro baque um tiro que tem só rila que vocês ganham marcadinho garote ai entreguei não tu vai ganhar porra não ele vai ganhar vai dar aquela entregadinha boa tur um tiro prometo pulinho vai boa porra buraco moleque boa quebrou meu aug daquela escena da cruz quebrante dá até vontade de comprar só a aug tem aug pra sobrar pra mim pra eu jogar full esquerda vou dar aquela jogadinha de aug eu acho joga full esquerda com ela mas tu vai jogar meio porra vou abrir mira aqui vou esquerda contigo o mais de você que vai passa um passo um mas cadê você sabe tenas a minha ele tá vai vai eu toda aquela recodinha a tua casa vai recorrer voce acabou já o dele aliviado. Não consigo virar. Tem na direita, Luton? Tem na dentro da casa tentando matar. Passou base já, Tur. Tem reparador, Tur? Vou reparar o meu que eu vou ver se tem sobra. Tá. Pode tirar já. Deixa eu ver. Sobrou. Volta aqui, volta aqui. Aí é pica. Eu tô sem capa praticamente. Se eu passar e tomar um capa eu tô morto. Cara, tá tudo sem gel já, velho. Pode tirar. Com direita, Luton? Aham, relaxa, relaxa. Tô passando na nossa base. Vou fazer a boa assim, Rode. Mira na esquerda aí pra mim, Tur, se alguém abrir. Tem direita ainda? Tem. A base voltou pra casa. Marquei. Eu comigo? Júmio, 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 Júmio. Ah, fodeu, velho. Meu jade sumiu, velho. Eu comigo, ótimo. Acho não, tenho certeza. Eu quero a minha frente, porra. Tô sem kit. Júmio, Júmio. Olha a merda. Porra, 90 de vida sem a porra do kit. Dá uma segurada. Júmio, 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 Júmio. Tá me rushando. Mila, só healer, só healer. Um no corpo da... É, dois no meu corpo agora. Entrou garagem, tem um garagem. Um garagem fora da casa. Morreu direita, morreu direita. Caralho, olha como é que esse cara vê, cara. Ele vai pro casa, ele vai pro casa. O amigo. Caralho, mano. Era teu ali da Cruz, ele abriu ali, mano. Viado, com 90 de vida, Autor. Não conseguiu nem estreifar dentro do banheirinho. Não conseguiu nem estreifar dentro do banheirinho. Não conseguiu nem estreifar dentro do banheirinho. O cara abriu na esquerda. Aquele que tava parado ali, não fez a banheirinho. Os caras... Era por isso que ele me rebocou. Eu tava com 90 de vida e ali dentro do banheirinho não conseguiu nem estreifar, mano. Vamos lá. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Tá faltando tudo, Luca. Vamos embora, velho. Tá o melhor do jogo, porra. Caralho, Luca. É porque eu tô marolando aqui, velho. Vou focar, velho. Bora, viado. Porra. Eu tô marolando com o bagulho de bote, viado. Bote? É, já até tirei o chat aqui. Como assim, bote? Ah, o bagulho aqui da... Da do chat. Mano, o moleque fica naquela outra torre lá de trás amarelo lá, tá vendo? Tá ligado? Da base. Vejo um meio, mas não entrou meio ainda, Tur. Tá na... Na... Mano, a parada é simplesmente ganhar... Segurar o meio aí é igual do outro lado. Mano, eu consigo isso. Mano, eu tô com medo de fui esquerda. Luca, vem comigo aqui, Luca. Rapidão. Go. Ah, Luca. Esse cara tá dando PF. Tá diferente. Vem, Luca. Vem, Luca. Vem, Luca. Vem, Luca. Vem, Luca. Tem um comigo, tem um comigo. Cala, Luca. Decap um. Decapa nesse mercado, tropa. Quem conseguiu pegar ele de costa é a boa. Caralho. Meio, tropa. Meio, um. É, pior. Eu vi que ele caiu atrás do Gil. Dá pra vir em back? Dá não. Dá não, dá não, dá não. Water. Ele tá no mesmo lugar que ele me matou ainda, na pilagem. Tem um comigo? Relaxa. Tu, tu, joga pra mim, tu. Consegue? Consegue com ele. Tô, vem, 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 vem. Tem um aí, tem um aí, tem um aí. Tá atrás de um vermelho, tá atrás de um vermelho. Eu tô aí. Quebrei. Meu Deus, eu sou muito bom, melhor no mundo. Não perco mais x1, mano. Não adianta. Eu falo, mano. Quando eu me sinto que eu não tô tão bem em alguma coisa, eu vou lá e treino que não eu tô tão besta, mano. Porra. Os caras estavam muito nerds. O cara que tá me bugando ainda. Os caras estavam muito nerds nessas faradas de pixel, de strafá, de atirar andando. Aqui ela, turma. Não, não é só mobile, viado. Todo mundo, tá ligado? Os 4x4. Tava só esperando abrir mira. Tem um aqui embaixo comigo. Mas ele passou pra caixinha não, viado. Tá na escada. Raja 1. Passou agora, passou agora. Ah, dei capa no mercado. Foi mal. Ele focou em mim, viado. Caralho, deitei um e cai pra... Deitei um, deitei um, viado. Tem um aqui na caixinha comigo ainda. Ah, passa aí botando já o dele aí, tu. Você e Luca. Tem um na caixinha aqui embaixo ainda. Luca, matou. O cara deu capa no que eu tinha miado. E dei capa nesse outro aqui, eu acho que tá nele. Vai, já, faz giro, tu. Subi no outro, turscada. Como é que esse cara não caiu, tuzinho? Fui muito juvenil agora, pensei que o cara não tava nem me vendo, mano. Ele esperou atirar e atirou. Morri porque eu sempre, sempre fiz, mano. Vou jogar ali embaixo esquerda agora, não vou direita. Vou ficar na mesma, direita. Vou fazer a duelizinha lá, tá ligado? Um pouco mais avançada. É infinita, mano. Não é possível não, velho. Olha, meu Deus, mano. Tá saindo sangue na minha nariz, velho. Oxe. Tá saindo sangue. Lucas, se os caras acharem você, eu vou quebrar. Mano, avança, avança aqui, mano. Tô segurando ele na escada. Caralho, o cara pulou e me matou. Acho que ele caiu, ele caiu. Ele caiu, ele caiu. De texto, boa. O da base tá onde, ô, Luca? Dá cover, dá cover, Luca, dá cover. Caralho, são três, são três, são três. Deve ter um. Mais um, mais um aqui, Luca. Deve tá salvando, deve tá salvando. Não causa o Luca, não causa o Luca. É o da base, velho. De capa nele. Caralho. Pensei que o da base tava base ainda. Eles vieram de ataque soviético. E eram uns três aqui, ainda nem salvaram tudo. Porra, o da base, o do lado. Porra. É mó bololô, rússia. Vamos lá pro gol, mano. Não consegui puxar. Pegou meu nariz, mano. Puta que pariu. Vou jogar a esquerda de novo. Pegar meio. Com a seguradinha de dedo ali. Voltar daquela... Aquela... Marolada. Marolada, parada. Você falou, você falou, o cara tá a base ainda. Ah, vamos, pega ação, pega ação. Voltar a jogar, voltar a jogar paradinho, mano. Góris. Góris. Tá 2x0. Quanto você falou, o cara tá a base ainda. Eu podia ter ganho tempo em você ter subido a escada e adiantado os caras. Eu não ganhava esse round, mas eu... Eu tava naquela deixada da subida da base deles. Passou uma esquerda comigo. Eu tava lá. Caralho, rearradiado, senão eu matava. Se ele pular pra me atirar, eu vou matar ele. Padrão comigo aqui. Muito minado, Luka. Atrás, Luka. Atrás de tu. Caralho, morri pra outro. Outro, outro, Luka. Rushou, rushou meio. Morri de lado. Tronho, tronho. O cara não sei. Olha, ele me deu, cara. Olha, ele ia aplicar 10 minutes de branco, viado. Cara, tu viu, mas eu vi. Muito de trono. Você viu, mano? Confia, Douglas. Também confio. Muito rápido. Eu vou ter corrido antes, mano. Marolei. Bora, Luka. Bora, Luka. Mesmo round, mesmo mapa de novo. Não, eu te mandei agora, não, mano. Foi mal. Desculpa. Mataram ele vindo de bocão agora. Mano, eu tô com uma ideia aqui, velho. Isso não é jogar vindo pra base, tudo. Indo pra base deles. Tá ligado? Joga full direito, que eu pego eles costas depois, mano. Só se ele suchar em mim, daí fode. Justo. Mas eu tento voltar, mano. Relaxa. Vou jogar 6. Mas é a minha, mano. Olha o bandeirão lá, Luka. Quê? Olha o bandeirão do cara lá. Tá vendo? É a minha. Vai sair já, já. Até peguei mesmo. Não cai, não cai, não cai, viado. Só isso, não cai. O outro vai pegar a costa aqui de novo, vai. Aqui, de novo. Aqui, torceio, torceio. É a minha região. É nosso. Costa, full costa, Luka com o Luka. Muito cara que costa com o Luka. Tem que acabar, dá um tiro. Ah, o cara da ilha. O cara da viz. Tu costa, tu costa, tu costa. Cara, legal pra não o outro, velho. A primeira puxou pros dois, velho. Ih, eram os quatro? Era pra tu ir com nós, Luka. Era pra ir meio não. Nem vi você, não consegui sentar no meio. Se eu deito, Juninho, ia fazer a boa aqui. Porra, até trocando a mira. Vamos, velho. Trocando a mira, porra. Puxando, 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 puxando. Não dá nada, pô. Tem um colado, tem um colado em tu, pô. Não confia. Boa, moleque. Cara, se tu é de cabinha agora, tu ganha o jogo. Confia na calda, da Cruz. É, foi mal formar. É que, tipo, tinha dois mirajando. Ele já tinha salvo, tá ligado? Não peguei essa visão que ele já tinha salvo. Ai, mano. Eu também tinha escutado. Foi porque o Luka malou também essa, viado. O Luka tava com 300 de dano, viado. Tava 4x4. Calma aí, vou dar um mijão. Porra, ô, áudio do da Cruz. Tá botando só pra mim, trape? Oi? O teu áudio tem áudio só. Foi mal, velho. Vou botar o careca, ô, berra, pô. Foi mal, velho. Vou tacar o careca, velho. Esse cabelo aí foi muito bom, né? Quando eu te falarei que você não vai vencer. Ai, ele tá careca. Pode ter certeza que isso tudo é mentira. Depositar a fé no poderoso pra tudo isso. Chama aí, chama aí, chama aí. Ih, cara, é que é? Queria ir na sua vida. Essa música tá pica, viu? Uhum. Ó, os caras da Coffee tá chamando também pra ir, velho. Contra. Porra, o G4 V4 até conta, porra. Tô 3 horas e meia de live já, mano. Nem passa, tipo... Eu tô com 3 horas aí, velho. Nem vê o tempo passando, tá ligado? Vou focar isso aqui também. Vou quebrar uma... Ô, tu! Ô, trapa, quando eu voltei do ano novo, eu tava ruinsando com a X4, velho. Eu tava lerdão pra pensar também em campo, mano. Eu comecei a treinar com a X4 pra melhorar isso mesmo, velho. Luca, vai ter aquele RPzinho hoje? Sei lá. Não joga não da cruz. O que? RP? É. Ah, viado, é que, tipo, quando eu vim pra cá, tava com pouco tempo. O tempo que eu tenho, tem que treinar, filho. Senão eu fico um batata. Ah, porra. Ah, porra. Vou limpar o nariz que tava sangrando, tropa. Deixa o like aí, mano. Todo mundo que tá na live, caralho. Vocês deixaram pouco like, hein, mano. Vocês tá foda hoje, hein, no like, hein, tropa. Porra. É isso, ó. É isso, ó. É isso aí, mano. Tem rumo pra você cantar mil. Caralho, mano. É tão pico, hein, cachorro. Vambora, meu time. Um óculos 3D de cinema aqui no meu quarto do nada, velho. Se eu botar meu óculos aqui, eu vou ganhar todas. Que isso, cara. Não sou brava, aluno. Não vou nada, filho. Não parou de jogar ranked, tu. Caralho, já era pra tá com 40k de bike. Caralho, vai ter um soninho, mano, e tu? Vai ter quantizada hoje não, mano. Hoje acabar esse 4k de bike, tá que eu vou dormir, mano. Pegou labito, sonito. Ah, porra, até acordou esse que eu não tenho, né? Amanhã a gente tá treinando, e tu? E você está aí, não, fã. A cruz? Alô? Já não saiu. Alô? Vai, 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 vai. Valeu, Latam, tamo junto. Tchau, Diogo, meu querido. Obrigadão de coração. Não arrepio nada, filho. Hoje é cama, cara. Hoje é 40k de hoje. Calma, gente, mano. Caralho, do nada. Do nada aqui na playlist. Coz de caixa, filho, tem bala. Ó, 2018. Que isso, cara, da cruz? Ele foi e bagulho do nariz dele que tava sangrando aí, ele foi vir lá. Que isso, cara? Não, é ele que falou, papo. Esse cara é todo tilt, né, velho? Esse cara é todo tilt, esse cara. Foi e bagulho do nariz dele sangrando lá, velho. Mas, ô, da cruz, vou ter que jogar com esse tampon no nariz aqui, tropa, de papel higiênico. É esse cara que vai lutar lá no bagulho? Eu acho que alguém deu um nocaute nele. Acho que já deu um nocaute no bagulho. Ô, tropa. Já coloquei o negócio no nariz aqui, tropa. Não vai dar, vai ter que ser assim. Da cruz vai jogar com absorvente no nariz, velho. Boa, dog. Falaram que tu gravou o vídeo já da Laude lá de luta. Tomou o socão. Ah, tomei sim. O pai é lutador, fi. Vocês devem ficar dando risada aí, é? Bora, viado. Ô, garoto. Não entendi muito bem. Depois eu olho o time menor. Olha a live desse cara, olha lá. Ô, dog, o meu nariz tá sem grana. Vou fazer o quê, dog? Ué, já comprei tomo pro escarujudo, rapaz, gelo. Toma aí, dog. Toma aí, dog. Ô, dog, era pra você ter comprado... É... Vector e gel, já. Eu ia comprar também esse mapa que compensa mais. Pô, a gente vê o boneco sem querer, velho. Tem um por baixo na van aí, vai pular, se pá. Não, tá na quirinha lá atrás de Thompson. Vai onde? Na coisa? Na quirinha da escada. Ali atrás, atrás da van. Bora, 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 Luca. Bora, Luca. Pega bolando. Escada amarela tem. Tem lá em cima, tá no cover bike. Tem aí que não, pô. Tem aqui não, viado. Tem aí embaixo, pô. Atrás da coluna aí, da escadinha. Você tá lá embaixo, mano. Sim, pô. Tá comigo, tá comigo. Certei. Nossa! Tem um jogando comigo nas quatro caixas aqui. Aí, um aqui preso, tu. Vem comigo, vem comigo, tu. Cola, 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 cola. Subi. Tem um embaixo. Luca, na janela, Luca. Janela, Luca. Tem o Costa, tem o Costa, tem o Costa. Tô indo tudo, eu quero. Só correr. Meiei o outro. Aqui comigo, dog. Me arquei o outro aí, deco. Caralho, me fodi, mano. Cara, não gera arma da mão nunca, viado. Se eu tô com a arma na mão, eu mato ele também. Caralho, mano. A mira não grudou nele, viado. Ai, velho. Um lá embaixo, dois aí. Cuidado com você, tur. Valeu, Miguel. Tamo junto. Caralho, que soninho, mano. E dá dessa... Dá essa luta. Vem show, tur. Boa, tur. Quebrou. Um lá embaixo, vai primeiro pra tu. Vai estrefar, mano. Mano, esse mapa aqui, viado. Esquece o desert, viado. É Vector e gel. Não, não. Mas eu falei, parei pra rilar, Bach. Eu vou parar pra rilar, mano. Eu vou morrer. Vector e gel esse mapa. Esquece. Peguei a vantagem. Se algum salão ruxou e me dei um papão nele de perto. Fico cagado. Caralho, tio. Mano. Tá quanto esse 4P4? Tá quanto, tropa? Eu tomei várias peitadas. Acho que parou de sangrar já. Esse 4P4 que eu acho que tá 1 a 1, tropa. Não tenho certeza. Tá 1 a 1. Que triste. Lizão, pai. Lizão. Tá bom, tá bom, João. Vai estar. Bora com esses 4. Tão 1 a 1. E esse aqui é o último, velho. Vou ralar depois de cima. Ah, pode crer. É melhor de cima. Se eu mereco ficar pra jogar. João, vai jogar, João? Tem um, tem um. Passou cerca. Passou cerca, Luka. Direita. Vai ruxar em mim. Vai ruxar em mim. Deu escape em um. Deu escape no marcado. Luka, é um tiro aí no marcado. Ah, mano. Pô, Luka. Tá sem cal, Luka. Ai, caralho, mano. Mano, ficou um tiro também. Caralho, consegui no X1 com aquele filhado aposado. Ah, mano. Esse cara é muito nerd. Eu parei em mirar pra ele, ele esperou, velho. Caralho, o cara parou ali, eu não vi ele, mano. Vambora, é hora de fazer round, vamos aí, velho. Não quero perder, não. Caralho, que porra. Ele foi choro, velho. Caralho. Dano livre. Se eu dar pra eu deixar o sangue aparecer, eu não vou deixar, não. Não vou deixar o sangue aparecer. Tem que ganhar essa aqui agora, Garcia. Aqui. Senão os caras vão embalar, mano. Vamos embora aí, gente. Vai, vai, vai. Nossa senhora, Luca. Recoe aí, Luca. Dedei um. Dedei outro. Boa, boa, boa. Quebra, quebra. 2x2. Quebra aqui, não deixa de salvar. Dedei outro. Boa, Arthur. Ô, Arthur, segura agora, Arthur. Não cai, Arthur. Só segura, só segura, viado. Vax, só segura também, vai. Pode vir, pode vir em mim. O cara tava enchendo em mim. Segura como? Tá bom, tá bom, relaxa. Tá salvando, mano. Tchau, vou um. Ousado, um tiro no meu pé. No meu pé. Tá um tiro, tá um tiro ali. Dedei ousado. Vai se fodeu, negão. Mano, eu dei 18 no pé do ousado, ousado. Ficou com 2 de vida. What? Vai quebrou. Butter. Nossa, velho. Vai ter muito sono, velho. Tô triste, velho. Por quê? Porque bateu o sono. Porra. Nocaute. Vambora. Deitei um. Deitei um embaixo. Dois capas no marcado. Dois capas no outro. Vamo, vambora time. Vambora, porra. Tudo um tiro. Um tiro esse aí também, turma. O que é isso? Atrás do meu tiro. Um tiro ele também, Luca. Vai, pega a porra do kill. Só amassa ele. Não morre. Caralho, quebrei muito agora. Boa, boa, boa. O que eu ia atirar, caía. Ia atirar em um caiu. Ia atirar em outro caiu. A cruz. Aquela clipadinha. Aquela ciência dói. Boa. A ciência dói. O de baixo tomou dez capas da Cris. É isso, meu filho. Calma, boa. Quebrante. Tô na merda. Agora eu vou pular miga, sou viético. Vamos. Tô embaixo comigo. Aqui na quina. Relaxa, ele não vai pegar a coça. Eu vou nerdar e depois deitar. O que tem aqui, vai? Um gelo. Vai querer passar. Passa o fudendo da casa. Ah, nem fudendo. Calma, com uma raiz já. Os caras jogaram pra da Cris mesmo. Mas só um da Cris. Era o tu, viado. Foi mal. Eu coloco no gel aí, ô, Luca. Luca, esse gel aí. O gel da janela. Fora aqui. Costa à esquerda, vai. Costa à esquerda, vai. Sozinho aqui, vai. Vem aqui. Caralho, me deitou, viado. Ainda não. Ainda me amassou. Cuidado, que time que eu tomei agora, viado. Caralho, me deitou. Quebrou, tur. Boa, viado. Agacha. Vai salvar, velho, tur. Pô, ataque o agacha nele, viado. Eu confio. Oh, meu Deus. Calvou, já. Ele só estava meando. Caralho. Vai, mano. Que merda. Boa, se ele não te travou, até quebrado. Ali era a pena pular, tá ligado? Porque travou, se não. Pula um. E eu acho que estava para ter finalizado, sim. Só a gente não ter conseguido ir lá. Tinha não, tinha como não. O cara estava ali já, pô. Para matar. Tá na esquerda, mas ele não interpete não. Não, o outro estava em cima. Estava dentro da caixa. Pô, já, o extra, pô. É, mas aí você teria ganho duas kills. Eu ia tentar finalizar também, velho. A única chance que você ganhar era essa. Você ia pegar gelo, pô. Ainda? Tem isso ainda. Passou ninguém à esquerda. Não, passou um fundão. Um fundão, tur. Cuidado. Decap, decap um passando. Lá na direitona tem caixa de madeira que também tem. Tá os quatro aí? Tem ninguém aqui não vai. Mano, tem um na caixa de madeira no meio e tem um lá na direitona mesmo. Dá sigilo aí, ô, baque. Tá à frente. Quebrou esse sigilo. Não, não quebra, não quebra, não quebra. Ah, mano. Tinha mais um, viado. Morri pro dia azul do gel do meio. Caralho, cara. Eu tô parado, então. Porra, me fodi, viado. E olha, pra ter rushado, Luca. Na hora que eu abrir, tá ligado? Dá o bugando aqui, ó. É um bugando aqui e o outro... Caralho. Ah, tá morrendo um por um, viado. Teria deitado o furo. Ruxo aí, vocês, ruxo aí, vocês. Ruxo aí, vocês. Hã? Porra, esse daí que tava com o tipo, me deu muito capa, fi. O daqui? É. Muito capa. Mais um. E eu tô marolento também. Tô com sono já. O cara ficou só com a bundinha de fora ali. E abriu mais um. Mano, eu comprei algo, viu? Vou abrir a casa de madeira. Tomara o lento essa aqui, mano. Vou jogar. Turo, símbolo da bolinha com mais uma setinha de EP pra cima é porque ele tá... Não. E aí, vai? Caralho, velho. Tô me bugando com essa porra aqui. Papo reto. Ah, mudado, velho. Eu achei que ele gostei aqui da esquerda de cima daqui. Detei um, detei um, detei um. Quase finalizei. Três meio, três meio. Decapi outro, decapi outro. Não vai passar, não vai passar. Tá vindo. Dois, 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 dois. Quebra. Tô no já, no já. Tô no já, no já. Tô no já, no já. Tô no já também, viado. Tem mais, tem mais. Eu quero pular aqui. Eu dei o ousado. Eu vou botar aqui. Minha é muito ultu. Tem outra aqui, tem outra aqui comigo. Caralho, a menina pôs o homem de trás, mano. Ah, nem fudente. Tá no ime, mano. Eu morro, cara. Pelo amor de Deus. Mano, é só segurar, louco. Eu peguei a The Best posição, velho. Ah, mas esse boneco é roubadinho, velho. Que os caras tá ficando... Eu tô minhando muito ele, gente. Os caras tá ficando full life. Deu puta de uma dosada aqui, meu Deus. Quem confia, digita... Uh, uh, uh. Ui. Ai, meu Deus. Dog, é mobile, dog. Esse cara vai ficar parado, dog. Eles não apem uma mirinha, dog. Queira, dog. Ah, tu tava frozen, né, Nami? Caralho, só fica 10 nesse aí, tu ganhava. Ai, dog, a mirinha não grudou. Pô, mas tá matando de... Tá gostando, dog? Eu matando de pertinho? Eu tô com a senha de pertinho também, de longinho, de ladinho. Apliquei aqui, ó. Vamo aí, acordei. Bora, mano, bora, mano. Caralho. Não ia tá nada, eu ia perder esse aqui, tropa. Vai ficar do zero a zero, eu perdi. Negativo, mano. Tem o de azul aqui, esquerda comigo. Um D5 isso aqui, né? É. Tem menos de 5? É, um D5. É mil ponto. É mil ponto. É mil, caralho. Caralho, ó. Vamo aí, mano. Dá uma unha, dá uma unha. Ih, vamo corpora água. Turaminha, ó, aquela outra. Turaminha, ó, mesmo, ó, mesmo. Vem, vem, vem. Make o país. Passou me, abriu mira, é um passo para o pau. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Muito juvenilzinho, muito juvenilzinho. Foi muito juvenilzinho agora, ô, véizinho. Porra, véizinho. Caralho, tô meio que gosta da barra, zingue. Vem, tem outro com o baque. Vai gel no mim, baque. Linda, porra. Toma, toma, toma. Com certeza. Caralho, o cara veio gostar mais. Pô, véizinho, tu tem que pensar mais, véizinho. Tu é mobile, viado. Tem que ser um espírito inteligente. Não, não, não. Pronto, ele ainda me acertou ainda. Para, sabe, ele tá vindo só em cima. Pô, de ver, que sacadinha, linda. Se quiser gel aqui, pega, mano. Só não pega muito. Ah, 12, quer alguém? Quer gel? Pega aí, Luca. Peguei, já 12. Garoto? Tomando pop, vai, 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 rapaziada. Papo reto. Se mobile aqui, é os que ganham tudo, velho. De 4, vem, cara. Aham. Eu acho que tem um full esquerda e jogou na Render de novo. Muitos aqui, mano, joga pra safe, joga pra safe, joga pra safe, joga pra safe, joga pra safe. Bora, 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 bora. Vamos sair. Cuidado de tomar a esquerda, Luca. Eu acho que ele flanqueou fora da Render, mano. Vem, 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 vem nele, vem nele. Não sei se tá aí, Bach. Não sei se tá aí, não é certeza. Se tiver, ela vai saber agora. Mano, não tá, não tá, não tá. Quer gel, Bach? Você ganhou só 3, eu tenho 6. Quer? Não tem mais nenhum, porra. Pega aqui, então. Fiz uma morada da China aqui, trem balite. Volta aqui, pega. Ah, você não é direito aí. Tá colado aí, colado. Vou estourar o gel. Calma, Bach, pegou. Ih, vou quebrar o outro aqui, cara. Pera aí. Pera aí. Espera, tu. Ah, mano, eu vou jogar flanqueando aqui ainda. Tô de 12, tu tá de 12, Luca tá de 12. E o pai vai jogar de longe. E o pai vai jogar de longe. Joga na minha visão, rapaz. Isso aí vai quebrar, bai. 3x esquerda, 3x esquerda já. 4, 4, 4, 4, 4. Vou já, o jogo, o jogo. Um ficou. Quebra porque ficou, quebra porque ficou. Calma, calma, colma. Joga pra safe, Tur. Eu tenho um. Vem em mim, vem em mim, da Cruz. Vou aí, vou aí. Tem outro aqui. Eu aqui, tenho aqui já. Tem dois aqui, dois aqui. É 3x3, mano. Tá euchando em mim, tá euchando em mim. Não vou morrer. um tá onde tu tava da cruz, um tá no meu corpo, os dois aqui e meio, os dois meios eu não sabia que ele ia fazer isso eu não tô indo pra dois não porra ele já tava aqui viado quando eu tava indo eu vi só mais tu, só mais tu de cima, de cima, de cima de cima, de cima, de cima de cima, de cima quebrou caralho não era pra ter morrido pra esse cara não ai vambora ai time veste daqui viado bora Luca, bora Luca, bora Luca porque tu não voa isso tu meio que abriu pro lado era pra ter voado esse mandeiro comigo sim 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 eu tentei na mira tá ligado pra tu viado foi loucura cê suchar a meia, eu tô lá de trás por que cê suchar a meia foi não, foi não, foi não viado, ô turno, turno eu falo bem assim joga pra safe e eu to um pouco de trás que os cara vai morrer tudo na minha mira ai cê sucha e tipo me me deixa sem jogar tá ligado me deixa sem jogar porra eu tô ligado eu vi já, já passou avisa se ele voltar a base, tem como? alguém tem visão dele se ele voltar a base? tem uma parada aqui meu não né tem direita tu? tem parada, não direita lá não sei não tu tem né Luca, vou jogar a esquerda aqui então meu tem parada aqui tem parada aqui tem parada aqui ele ta aqui atrás da lixir ainda eu vi ai o pezinho dele é eu ousado aqui né na nossa casa ele ta lá ainda acho que deve ter um dois não 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 ele ta lá na outra casa já ta aqui ta aqui ta aqui deve ter um contigo ai bate jogou pra frente a feijilo ai to ligado consegue agarrar dele? não 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 da não da ai sim vai se o baque deu o pilho ali vai fazer a boa um ta de duas equipes minha não tem ninguém ai não velho puxa nele vai mimir ainda mano deixa ele um tiro deixa ele um tiro recuei e ele recuei tem um aqui tem um aqui tu vai tomar a costa tem um direitão tem um direitão tem um mais um aqui no bagulinho tem um peitão banheiro 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 tentando transar faz gel tu consegue me salvar tu boa moleque jogou muito joga o seu agora boa boa quebrou bota aqui ta salvando o outro aqui boa salvou finaliza e joga vai jogar tu vai jogar é nossa é 4x2 não tem como perder mano não tem como perder boa é isso quebrou tu quebrou tu o cara jogou parado agora com medo o cara jogou x1 comigo velho minha mira grudou de um jeito ali no ousado aqui meu deus bom 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 cadê o ruchadão do cara ali no cara entrou em choque eu acho que nem viram jogar mais todo mundo esquerdo velho eu acho que nem viram jogar mais todo mundo esquerdo velho só tem 2 ai eu acho que nem viram só jogar uma esquerda eu acho que não vai vir ninguém mais aqui deixa eu deixar vou ver se passa pra tu ir md5 md5 acho que ninguém vai bater vou jogar parado caso ele é essa mano manda que eu vou pra vocês vou tentar passar cerca então passei cerca vou só pegar a visão e volta aqui é o que é comigo a gris é tudo eu tenho usado finalizando para tu vai analisei relaxa puxa-me de capa um tiruga mais um tem um garagem um garagem só mais tu passa um garagem boa boa tá com a gente na porta logo na casa de madeira Meu Deus, eu não pegou nele. Mano, a gente tá humilhado, mano. Bá, quiser engressar, então eu tô contigo, velho. Já vem, já vem, já vem, Tom. Vene, esquerda aqui comigo. Puxando a cruz. É teu. Vamos, velho. Vamos. É, lógico que é meu povo. Foi bruto, jogou muito. Ai, da cruz. Ai, minha hog tá fina. Eu vi, velho. Ele passou fazendo gel pra mim, tomou 30. Meu Deus, eu não pegou nele. Caralho, a cruz é muito ruim. Eu vi os homens. Mapa nosso, hein. Mapa nosso, hein. Vambora, mano. Pega uma top, só que me dá uma top, só. Eu drope aqui, mano. Dropei. Vou pra drope aí já, se eu terei. Não peguei não. Eu vi. Tio, a voz tá cortando, da cruz. Agora que eu... Passando a direita, passando a direita. Eu acho que é o sinal do microfone. Os quatro, os quatro, os quatro, os quatro, os quatro. Vamos jogar como, viada? Pro celeiro ou encostando neles? Mano, foi os quatro lá. Faz o que ele quiser, velho. Pra pra esquerda aqui, mano. Os quatro, pra um mesmo. Mano, já agachando vocês aí. Só isso. Segure-se. Um vai passar a casa verde. Se passar a skipinha, eu vou deitar. Vai que vai fazer o jogo. Já fiz, na real. Se os caras passarem a skipinha, eu vou deitar. Sai buscar o jogo que ele fazia, né, Cris? Mano, quantos jogadores não desgastaram? Calma aí. Faz a conta. Mano, a melhor posição aqui é minha, mano. Relaxa, relaxa, relaxa. Alguém sabe se tá aí, velho, ou não? Deve saber, mas foda-se. Os caras vão voltar também, então. Não, voltar aí mesmo. Não, volta não. Malupice, tipo. Eles são malucos, mas nem tantos. Ó, não passa ninguém a skipinha. Eles vão esperar a save bater e vim. Vai que ir, eu já e tu, acho, né, Cris? Nadis, nem sabe que eu tô aqui, nem sabe que eu tô aqui. Tá, tá, mas vai querer avançar na garagem, então. Falei. Rageu, 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 rageu. Tô voltando, tô voltando. Tem que voltar. Toma, Gapenú, gente. No back, no back lá, no back lá. Puxou no back. Tur, tur, tá solo, tur. Tô parando o mira em tu, tô parando o mira em tu ainda. Se quiser ficar daí, pode ficar. Um voltou, voltou, um voltou, vai. Ele voltou. Marquei. Marquei um, marquei um. Marquei um, cuidado, Luca. Capa, capa, capa no marcado. Um tiro, um tiro, um tiro, marcado no meio. Um tiro. Vambora, tio. Tem um aqui comigo, tem um aqui comigo. Capa nele, tur. Capa nele, boa. Dá pra vir em mim, back. Ô, tur. Caralho, morri, né? Eu vou ter ido, não, mano. Ah, rushou. Amassa, moleque. Um tiro, um tiro, Luca. Luca, um corta tua também. Os dois, um tiro, os dois, um tiro. Confia. O corta também tava um tiro. Quebrou, moleque. É sua, confia. Caralho, meu irmão. Não ia nem relar, eu cami. Mano, não era pra ter voltado no ousado, velho. Se eu seguro ali mais um pouco, porra. Ai, mas foi muito time, velho. A hora que vocês largaram o meio, tá ligado? Que os caras avançam de capa de 120. Pois é, cara, vocês terem quebrados, velho. Caralho, velho. O ar que tava na melhor posição, não era pra não ter perdido nunca, velho. É porque o ousado me viu, pô. Ele me viu, ele me viu, ele me viu. Você não ia quebrar muito, velho. Eu não quis nem rajar o primeiro cara por isso, mano. Pegar o carregador só. Qual foi? Qual foi? Rizão. Ganhando, perder. Ganhando aí, bata. É, qual foi que eu falei? Acho que foi o LD, velho. Foi eu, foi eu. E aí, LD? Meu clima. E aí, da Cruz, treinar nunca mais? Ô, Doug, quando eu combino com tu, cê passa? É foda? Foi. Ele me chamou hoje. Vai ter treinado, só não vai tomar uma surda. Qual foi o LD? Vai ter treinado, só não vai tomar uma surda. Treinar no quê? 2x2. 2x2. 2x2 é isso. O campeonatinho que vai ter aí? Bora, vambora. E vocês tão amassando o mobile aí ou tá tomando? Mano, ele tá dando pau. Foi aí. Foi, 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 foi. Não vou perder não, velho, papo reto. Mec, mec, vou me adiantar, amassar aí, rapaz. Tamo junto, meu. É nóis, é nóis. Opa, esse que ele tá dentro da festa, velho. Da Cruz, cheira álcool pra parar de sair sangue. Cê quer que eu morra de dor de cabeça, filha da óia? Aí, o microfone da Cruz cortou de novo. Cortou, velho? Caralho. É porque eu não consegui deixar ele perto não, viado. É de novo. Alô. Alô, tá escutando? Uhum. Tipo assim, não é toda hora também não, da Cruz. Quer dizer, tu vai falando pra cara, né, caboclo. Viado, é que tipo, eu não consigo deixar ele na mesa não, viado. Olha aí. Olha ele, tropa, o tamanho do microfone. Olha aí na minha live, o tamanho do microfone dele. Eu não sei onde eu deixo. Parece a Cevini, é nóis, mano. Não sei onde eu deixo. Boa, é essa da Cruz, né, com caixa. É o do, é o do, eu roubei do Faustão. Vai, go, 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 mano. Mano, quebram aí, viado. Mano, sabe o que, mano? O que a gente tá perdendo? Que a gente não tá começando quebrando, mano. Tem que começar quebrando, mano. Não tá deixando pra jogar no final, viado. Essa dá pra jogar um de deserto, viado. Aqui, eu vou à esquerda. Eu peguei já, mano. Eu peguei já. Compra... É, não, nem. E aí, nem, sal... Caraca, mano. Saudade, nem, velho. Vou à esquerda, Lolo. Nem, sumiu, nem. E aí, nem, meu cria. E aí, nem, via. Passou ninguém esquerdo, eu acho. Passou ninguém esquerdo, eu acho. Passou a esquerda, passou a esquerda, ousado. Vou pegar uma colada no meio, já. Quase. Ninguém meio, dois. Tá me rushando, eu acho, viu? Tá de... Tá de efecto. Vai pro aí, da Cruz. Tô ligado. Pulo meio, pulo meio. Pulo meio, igual nesse branco, esse branco aí. Vem cá, passei 37. Vai tomar do outro lado, vai tomar do outro lado. Um, três, sete, velho. Quebra ele, porra. Porra. Então, esquerda. Tem um esquerda ainda, tropa. Não morre pra esquerda, Luka. Esquerda tem. Para a mira, para a mira. Visão, visão. Ignora isso aí. Vou avançar a base deles aqui, velho. Se pá, é dois esquerdos que tava, tá? O base acho que já foi pra esquerda. Vou jogar nossa base. Pô, tá na cerca ainda, miradão. Daqui, daqui, daqui. Skip, skip. Dei 60 no mercado. Tem um aqui, tem um aqui. Casa azul aí, mano. Skip. Da cruz, ficou aqui. Decapi um. Fique comigo, um tiro. Deitei. Fique comigo. É isso, tio. Disputa pra ver quem dá mais peito, porra. Eu, o cara de deserto aqui. Alguém que é, Thompson? Mano, se não, ninguém quiser, eu quero. Ó, o pai agora, como vai? Mas, eu acho que essa, eles nem... Eu acho que essa dá pra narrar já muito o jogo deles. Ele vai ter um no máximo, dois, velho. Bora que a vitória vai chegar. Esse round tem que ser nosso, mas não pode perder esse round. Não, a vitória chegou. Nossa senhora, que mentira. Dois embaixo, né? Dois embaixo, né? Dois embaixo, né? Dois embaixo, esquerda. Dois embaixo, esquerda. Quer que eu desça ou não? Joga direita, joga direita. Domina direita lá, pode ir. Não cai, não cai, não cai. Tem capa nele, tem capa nele. Dá um tiro. Tô rilando ele também. Voltou, voltou o garagem lá de trás. Não gole o garagem lá de trás que eu vou parar a mira pra tu. Não tem gel, não tem gel. Pode ir. Ele voltou tudo, eu acho. Não voltou, eu acho. Voltou? Boa turno, é isso? Tem quantos kitsch? Já dropa pra mim esses dois? Voltou um base, voltou um base. Mano, joga direto. Não vai jogando, vai jogando. Só tô rilando. Mas na base deles. Não, não. Joga pro meio, velho. Espero que eles batem na base. Vai pegar um de lado, tu. Tem um na caixa ainda. Tô marcando da base deles. Isso aí, isso aí. Aí, marcado aí, marcado aí. Tô marcando da base deles. Vamos só pegar um mega. É isso. Vou ficar daqui de cima. Tem capa no mercado. Tô lá atrás de tu, irmãozão. Tá dois parados aqui, ó. Atrás, atrás. Detém um, detém um. Vai, vai, vai. Foi, foi, foi. Tem capa nesse aí, Lucas. Quebra, quebra, antes que eu morra. Você pediu? Você pediu? Ô, Tur, tomei dois danos do gás pra pegar o cara de costa, viado. Eu vou com muito lixo, viado. Puta que pariu. Qual é esse vidrozinho? Ah, lá é minha tropa. É isso. Já vamos quebrando, já vamos quebrando. Sem dar chance que fosse cara. Que padre, tu na chuva. Mano, eu vou jogar mais freio esquerdo aqui, já que eles estão freiando, velho. Jogar igual a Elisin jogou aquela lá. Não sobe esquerda. Ninguém vai subir esquerda. Pode ficar despreocupado. Tem um jogu, será? Mano, tem que tomar cuidado. Tem mesmo? De capa, de capa, de capa. Estoura, 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 estoura. Fugiu. Osado comigo, osado comigo. Estoura, estoura. Mano, ele tá aqui embaixo, bote, tu sabe? Pô, tá minhando muitos caras. Da cruz, fica aí, marotado. Relaxa. Dá um tiro, osado. Quebrando gel. Voltou pra casa. Eu tô sem bala, já. Tinha um aqui embaixo, velho. Aqui, na janela, janela. Tinha um lá na escada dele, na base, eu tô. Lá na direitona. Ele vai vir direita, ele vai fugir ali, velho. Tem bala, já veio, já veio. Viado, eu caí embaixo, mano. Tomei dele de queda, foi mal. Tu, tem bala de SMG? Tô com 50. Tá atrás da moretinha, Bach. Atrás da moretinha, da direita. Tá ligado, tá ligado. Cadê o cara da direita? Não, ele tá aqui, tá aqui. Subindo todo mundo. Costa, costa embaixo, Bach. Costa embaixo, Bach. Um tiro. Eu dei um, eu dei um. Quebre aí agora, quebre aí. Um vai ter costa à base, costa à base. Caralho, eu tenho uma peitada. Tomou espeitada esse aqui, Tuzinho. Esse aqui tomou uma peitada de 12. Finaliza. Eu dou junto. Eu dou junto. Eu dou junto no meu lado. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. É certo. Tu, estoura a coisa da escada. Amor, vai rushar em mim. Rushar em mim. Cadê, achando é o que eu fazia? Tava trancado. Olha o meu do bugado. Olha isso aqui. Tem que parar no gel vermelho. Parar no gel vermelho 1. Porra, tem o que fazer não, cara? Bugou tudo. Dá dois F11. E 360. Três parar no gel vermelho. Os três, mano. Juntos. Parar nesse gel vermelho. Bate. Ai, não bate. Ah, caiu, 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 caiu. Bach da deslizamento invejado. Caiu, né? Bach do deslizamento invejado, troca. Acho que ele caiu mesmo. Bach do surf invejado. Bach varou a parede. Vamos quitar? Vai quitar, né? Não, mandei se matar um lá. Não, não. O bagulho é quitar. Dois a um. Começar tudo de novo. Ele dá dois saios, não é dar um. Não, mandei se matar, né, mano? Vai mandar como ele se matar, tu? Ele vai voltar, ele vai voltar, filho. Desligou o parceiro dele, certeza. Ele vem lá, Vivian. Vai, vai, pedir como pra ele se matar, tu? Eu mandei já. Calma, calma. Tira, não, tira, não, tira, não. Para aí, tirando, cara. O que que tá fazendo? Que eu não tô entendendo nada. Arthur. O quê? O que que tá acontecendo? Parava aqui. Vai, 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 bora, bora, bora. Vai se matar um deles, vai se matar um deles. Bora, 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 bora. Vou matar o bagulho aqui, Vazão. Vou já pegar a esquerda, vou já pegar a esquerda, mano. Vou na maldade. Pode ir? Não, calma. Isso aqui é pra matar ele? Não, não. Ele roubou o loot do bagulho. Tomou o meu kit, esse corno, mano. Vambora, vambora, vambora. Um tiro, um tiro, um tiro. Vambora, vambora. Alô. Um tiro marcado. Alô, alô, alô. Alô. Quitou não? DT1, DT1. Para, para, vem. Para, para aí, morra. Quebra. Sabe que ele voltou tudo. É, conecte aqui, vê qual é, velho. Parada aqui, mano. Desligou o PC? Aonde, Luca? Não, né? Você caiu. Rapaz, segue na rua 150 táxicos, cara. Aqui no meu escarão. Joga direita, vai jogando direita, Luca. E tu? Bora, bora, bora. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Eu vou morrer, rápido. DT1, DT1, DT1. Vai, vai, quebra, quebra, quebra. Tá junto, tá junto. Boa, caralho. Quebrei essa porra. Caralho, aquele rajadão que eu dei na cara dele. Vai se foder, cara. Vambora. Jovem antes. Voltou o bag. Vambora. O Boteco gastou meu dinheiro na outra, né, mano? Vai se tocou, comprou famas e 12,9. Graba o IP aí, graba o IP aí. Batruz. Oi. A patroa da B, cancela da garota contra a garota de novo. Não, o Baco vai querer dormir, velho. Você quer jogar com nós? Se quiser jogar com nós, o moleque for continuar, nós joga. Mas eu vou ter que fechar a live. Patroa de live já. Não, não. Bora, bora de base. Bora de base. Sem treino mesmo. Depois dessa eu vou pagar também, meu irmão. O cara foi do direito. Quer que eu faça aquela da esquerda agora, Baco? Eu vou fazer. Mano, sério, eu dei muito peito, moleque. É todo mundo do direito? Mano, o cara foi colando aqui, velho. Vem, vem, vem com o pai. É todo mundo do direito mesmo, né? Eu tenho certeza. Tropinha, segue só pra deixar o negócio aí. Vou ter certeza que todo mundo se vive aqui. Só pra acreditar. Volto, volto, volto. Bora, bora. Volto, não sou isso. Volto, não sou isso. Volto, não sou isso. Volto, não sou isso. Volto, não sou isso que ficou. Tu zinho aqui, tu zinho? Peitão, tu zinho. Peito nisso. Ah, chocou a capa. Moleque, cagabudo. Matei um. Tem aqui. Dois com o Luka agora. Tem aqui, tem aqui. Osadinho, por favor, Luka. Ah, voltou, Luka. Caralho. Os dois, os dois voltou, os dois voltou. Calma, Luka. Calma aí, nossa. Não joga só, Luka, por favor, Luka. Ele não sabe porque eu tô aqui. O Rudo tá aqui. Avisse-a, se ele for pé esquerdo, eu paro no mire e tu. Não, o Rudo tá aqui. Não vai vir, não, Luka. Não pula, não pula, não pula. Rushou, rushou no Luka. Calma, Luka. Fica aí mesmo. Para o mire agora, da Cruz. Aham. Um ficou preso, Luka. Um ficou preso. Aham, o Rudo, Luka. Caralho, pera. Que panguada, viado. Que panguada de qualidade, cara. Mano, você se posicionou com a bunda agora, viado. Caralho, tropa. Eu pensei que eu tava bugando o Pixel, mano. Perdão. Era pra ter celeiro, viado. Perdão, perdão, mano. Moleque, eu tomei três capas do cara pulando, mas eu tava parado. Perdão. Tropa, quem assiste minha live tem que saber que às vezes eu dou uma burricezinha. Padrão. Caralho. Já sabe, se tu segura, o outro ia ficar trancado e não ia sair nunca mais da liga. Sim, já. Ah, lá, 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 lá. Porra, rapaz. Abri, velho. Abri de novo, Luka. Abri, abri, velho. Todo mundo. Não entrou ainda. Para, maluco. Relaxa, já voltei. Mano, ficou na esquerda aqui, não ficou? Não sei, já. Ficou. Eu acho que ficou. Eu acho que ficou. Vem, 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 vem comigo. Vem comigo, vem comigo, vocês. Mano, se eu jogar pela direita aqui, fio. Pronto, já voltei, já voltei, já voltei, já voltei, já voltei, já voltei, já voltei. Já voltei, deixa eu ir aqui, mano. Jogando full esquerda dos caras, acho que eu tentava enruxar lá. Onde eu supostamente estava. Voltou o baquinho direita. Se quiser jogar com os moleques, pode jogar, mano. Tô suado. Pode ter. Olha lá, baquinho. Mas eu supostamente estava. É, 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 eu tô no vocabulário avançado. Mostra em mim, mostra em mim, mostra em mim, mostra em mim. Dei um satisfatório em um. Dei um. Vai, vai. Já, estoura essa porra, estoura, 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 estoura. Dico, estava aqui, mano. Ajeando já, ajeando já. Tu, corta a tua, tu, corta a tua, tu. Corta a tua dentro. No gelo azul, no gelo azul, tu, estou à frente. Ah, não. CD de novo. Mano, para de ser burro, cara. Porra. Tá dando raiva, mano. Que porra é essa, mano? Deitei em um, estoura, porra do gelo, cara. Preciso nem ruxar, viado. Você ruxou. Mano, mesmo que o back deitou, você se ruxou em dois, viado. Querendo ou não, eu tava longe, o back estava longe. Não, não, viado. O cara abriu, a gente deu uma... Abriu outro, deu uma no outro, mano. Porra, para de panguar, viado. Mas tava longe, mano. Só arranjar gel e fazer os caras gastar. Mesmo assim, ensinando... Só estourar gel, tá? Mas ia ter vantagem no final. Amor, vai, é chato, viado. Os caras é bons, viado. Mano, tá jogando, porra, cobrindo erro, mano. Para de ficar recuado, filho. Eu sou o freio do time, filho. Você quer que eu faça o quê? Ninguém é esquerda, back. Pelo que eu vi, pelo que eu vi. Pelo que eu vi, da esquerda. Passou um casa verde. Tá jogando a secação. Jogou a secação lá comigo. Dois capas nele, ele tá jogando pra me matar aqui, tropa. Eu não posso ir. Pelo que eu vi, da esquerda, aqui. Tem ele no posto. Eles tão cercando. Os caras desistiram de ficar aqui. Os caras desistiram de vixar em mim, assim. Dei dois capinhos passando. Eles tão parados. Acho que o Zé tá parado aqui, cara. Será que ele está no gelo ainda? Ó, dois... Mano, um em cada casa coisa aí. Juntou todos. Três, três, três nessa casa da frente aqui, mano. Amare... verde. Mas querendo matar o bacaxi. Mas querendo matar como, mano? Acho que eu vou um cheque, hein? Tenho na casa de... Tenho no gelo aqui na minha frente. Dei dois capos no mercado. É, um ruchou, um ruchou. Dois ruchou. Dois, 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 dois. Dei capa neles daqui. Para aqui, véi. Para no outro. Tu vai vir o meio, coxa. Vai vir o meio, coxa tu. Dei, dei, isso daí. Dois comigo, dois comigo, dois comigo. Três comigo, os três comigo. Não, não, não. Que jeito, pai. Pelo amor de Deus, tu. Os três comigo. Já foi aí, já. Não sei se tá aí, já. 3x3, troca. Tão de direita. Os caras desistiram com o rucho de direita, mano. Vai, vai, vai. Tão de direita. Boa, atua. Tem outro meio, meio. Corre lá. Provavelmente o trio vai morrer. Ele tá trancado. Chame, chame, chame. Dois comigo, dois comigo. Vai parar a mira agora, Luca. Não, não tinha como voltar, ele não tá. Trancado. O Luca tá parando a mira no meio agora. Ganhei isso, pelo menos. É deles, é deles. Confio muito. Bora, x1 da cruz. Depende a 5 e terminar. Calma, calma. Eu dei um. Esquerda, esquerda. É de madeira. Caralho, ele me deitou ainda. Dentro, dentro. Trava aí, Luca. Ah, bugou o peito. Caralho, recarreu. Ai, meu Deus do céu. Cara, caralho. Ele me deitou só peito, porra. Mano, esse emoador quando gruda a peita, você tem que fazer não, viado. Sem neurose, remei muito, viado. Mano, esse mapa é nosso, viado. Esse mapa é nosso, mano. Não perdi esse mapa ainda. Tá, 100k pra ele me deu muito. Eu não sabia que os caras, eu não sabia que os caras estavam comigo, não, véi. Não, pra voltar ali em tudo, já não. Não sim, mas não sabia que os caras tinham arruxado em mim, porra. O gelo trancou tudo. É, pra tu ficar na porta, travava o cara, o cara não ia passar nunca. Eu fui esquerda dele. Quer dizer, tem um cachatinho lá, tem um cachatinho lá na base dele lá, já. Pode largar lá atrás não, Lucas, sim. Passou pra base dele lá, mano. Que cor que é esse daí? É ousado? É, é ousado. Tá, tá, eu não fui esquerda aqui então. Acho que não tem ninguém. É, todo mundo aí, todo mundo aí, todo mundo aí. Só voto, só voto, Lucas. E aí, dois capas no segundo marcado. Não consigo chegar. Pega, B1. Boa. Dizem. Baque, tô parando e mira em tu, Baque. Para na mira, só direita, Baque. Vou chegar mais perto. Voltou, voltou, voltou pra base deles. Voltou meio, será? Não sei. Acho que voltou, voltou, voltou. Voltou meio, eu acho. Vejão, foi com o outro meio. Estoura, estoura essa porra. Voltou já. Ninguém sabe que eu tô aqui. Pegando meio, eles vão pegar meio, tropa. Vai, vai, vai. Pegou meio já? Eu vi o meio já, já. Não entrou, não entrou, não entrou. Eu vi o na entrada. Ninguém sabe que eu tô aqui, tropa. Mano. É nossa, fi. Gruda-se, faz o gel. Gruda no gel do cara e pá no gel do cara. Ele vai fazer gel pra você e vai tomar sete mil. Não é pra ruxar. Dá, Cruz, tem muita bala? Tenho cento e oitenta. Estoura gel. Bora. Cara, não tem mais gel. Ruxou. Ruxa nós. Estourando gel já. Estoura gel, estoura gel, estoura gel. É isso, porra. Vamos embora. É só jogar parada, viagem. Joga parada e estoura a porra do gel, mano. Joga nele. Vamos embora. Vamos embora. Eu tô com a 2. Eu tô com a 2. Eu tô com a 2. É isso. Bac, eu só não comecei estourando de primeiro porque eu achei que ele ia saber que eu tava lá. Ganhamos round, foda-se. Não dá nada, não. Qual é o correto? Vamos embora. Mano, tô com a 1. Muito calibrada. Vou abrir meio. Vou abrir. Vou abrir tudo. Pega o rush e meio, então? Com o Luca? Pode ruxar, pode ruxar. Luca, vem comigo. Da Cruz, vem também. Deixa o Bac só. Bora que é nossa. Mano, se o cara fizer o gel, para no gel do cara, tá ligado? Não sai um cheio de bocão assim. Passou 2 de deita. Vou pegar a container principal, vem. Deitei, deitei. Pode ir, pode ir. Deitei o marcado. Ah, tem o doente aqui, né? Ousado. Pelo amor de Deus, cara. Pô, são 3 horas da manhã. Vamos, cara. Vem, vem, quebra, quebra. Quebra comigo. Mano, 3v2 aí. Quebra aí, velho. Quebra aí. Puxaram. Deram a volta. 1 no gel do Luca. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tem capa no marcado aqui? Tá um tiro marcado, mano. Mano, cada um deu cap 1, viado. Foca 1, porra. Quebra aqui, quebra aqui, porra. Vai, vai, quebra, 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 quebra. Mata aí, Luca. Boa, Luca. Vai, Luca. Mais um roxano, mais um roxano. Ai, tem que ir. Foi mal, foi mal, foi mal. Troca, meu crio. É tu. É tu, mano. Puxou os dois juntos. Puxou os dois juntos. Caralho, tio. Esse Deusado não matou. Vai ser delineo. Mano, que sono que tá dando, já, já. Ai, mano. Fica boa, era pra ter voltado, mano. É, pra ter voltado, troca. Foi mal, foi mal. Ah, net, bora. Fiquei tentando pegar um pescando, mas não... Não deu, mano. Mas a coisa, mano, a hora que eu deitei o cara, tá ligado, tu? Era pra ter deitado ele voltado, já, mano. Uhum. Vamos subir, Luca. Bora. Tá jogando dois direitos de vocês aí, mano. Cida, tem um lá parado, é uma porra manéola lá. Um aí, na tua frente, da Cruz. Tô ligado. No gel, no gel. Não é o da caixa, não. É o do gel. Luca, tenta resolver essa merda que eu dei vocês aí. Relaxa, tu tem que... Só para a Mirimino. Vou abrir pra ilha. Acho que tem um aqui embaixo na... Ei, vai, eu vou junto. Vai, vai, vai. Será o gel. Embaixo de base, embaixo de base. Marcado. Muito mesmo, um tiro. Embaixo de vocês aí, costa. Costas, 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 vamos ver nós. Tem um costa, meio. Marquei, ó, marcado. Mano, é três aqui em cima e embaixo. Eu tenho um. Mano, um tiro esse cara aí. Um tiro esse marcado aí da Cruz. Meu Deus. Tu, sai, tu, sai, tu, sai. Não dá. Não, matou não. Calma, matou, matou, matou. Caralho, penei tudo. Fala suas costas, fala suas costas lá. Fui esquerda. É 3x2, mano. Não tem como perder, velho. Tá os dois em cima. Voltou, voltou, voltou. Gel na cara. Um dentro, um dentro. Caralho, miei muito ele. O tu, quase ele vocês, quase vocês, quase vocês. Pô, mata a escada. Pô, dá pra salvar, dá pra salvar. Gel. Não tem gel, não tem gel. Vem, vem, vem. Caralho, o Redux tava aqui. Vai dar merda. Dá um tiro esse aí, porra. Os dois. Esse aí também também. Era o de branco que tava a merda. Caralho, viado. Vamos embora, mano. Coé, era o 3x2, viado. A primeira escada não, viado. Mano, mano, mano. Mano, é pra focar um só, viado. É, mano. Fiz gel no cara da escada. Vai na porra do cara da escada, viado. Eu caí. Continua no cara, mano. Porra, vocês ficaram, mano. Porra, isso aqui é foda, mano. Tá com medo de jogar. Que porra é essa, cara? Gente, sonho. Eu tô pinando um bala que não era pra pinar nunca, mano. Porra, mano. Você testa esse mapa aí, mano. Bora. Ninguém esquerda de novo. Os caras vão querer vir aqui agora. Vamos vir ninguém esquerda. Vim agora, vem agora, Bak. Tem esquerda na... Na seca, eu vou jogar pra você, Bak. Esquerda ou não tem? Ele tem arma de longe ou não tem? Não vou nele nesse tempo. Onde ele tá, Bak? Lá no fundo ainda. Uhum. Por tentar passar... Só quero que ele gastaram com a bala não. Ele gastou do gel, já, velho. Tá na casa de trazão? Tentar deitar ele, vendo? Esse cara tá meio onde, Luca? Vi um casa verde e um casa de madeira. Aquela casa verde, né? Aquela casa verde que não fica. Santo pai, tem piedade. Quem vai? O cara gastou três, é o que já troco? Tem direito, hein? Tem, tem, tem. Decapa nele. Puxa tudo, Bak. O ousado. O cara já é o roxo, enchei ele. Estou a jogada dele, que eu estou aqui não? Não. Passou, passou. Passou, passou. Puxa tudo. Caralho! Puxa o meio. Ah, ele veio aqui ainda, cara. Achei que ele não ia vir. Tô meio que coxa, né? Mas só perde com esse cara quando nós joga mal, velho. Não sei quem é que ele tá na minha, velho. Não sei se... Ah, mas você nem ama, mano. Tô traindo a puta, cara. Mano, não entendo isso não, velho. Acho que é a vontade de acabar logo o bagulho, que sempre faz merda, velho. Toda a partida nós... Ah, eu falo que o Delick é a lenda, vocês falam que é o Júnior. O cara matou três bonecos. Ai, Ju. Caralho, dá, gris. Tomou trilhões pulando ali, filhos. Só vermelho, tá, dá, gris? Aonde? Só foi? Lá no celeiro. Ele fez isso ontem no... Ontem ele fez isso no cluzinho também, mesma coisa, mano. Começou muito bem pra ser verdade, mano. Valeu, Demitio. Estamos juntos. Rapaziada, vou estar fechando a live, porque obrigado a todo mundo que brotou, mano. É nóis. Tamo junto. Até amanhã. Um beijo no coração. Amo todos vocês. Beijão. É nóis. Foi. Uh.